do direito da pessoa com deficiência e representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tenho orgulho em iniciar os nossos trabalhos apresentando os componentes da mesa. Patrícia Siqueira, coordenadora de fiscalização da Lei de Cotas da Superintendência Regional de Trabalho de Minas Gerais, do Ministério do Trabalho. Maria Tereza, segundo a minha direita, Alves Gatti de Almeida, vice-presidente da Graça Associação de Apoio à Deficiência Nossa Senhora das Graças, terceiro a minha direita, José Savieto Barbosa, aqui representando Marisa Bel Cristina Fernandes dos Santos Barros, presidente da Asateia Minas Gerais, e a minha esquerda, Luiz Henrique Porto Vilani, diretor de Políticas para as Pessoas com Deficiência da Secretaria de Políticas Sociais da Prefeitura de Belo Horizonte. E o segundo, à nossa esquerda, doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro, defensor público. Para as suas considerações iniciais, eu passo a palavra à senhora Patrícia Siqueira Silveira. Bom dia. Bom dia a todos. Na pessoa do deputado Duarte Berri, gostaria de cumprimentar a todos os demais componentes da mesa. É uma grande alegria para a superintendência regional do trabalho estar aqui hoje participando desse evento, quase encerrando a semana, que ela vai se encerrar no domingo. Primeiramente, cumprimentar o Savieto, que foi a pessoa que muito batalhou por esse dia aqui do trabalho. E agradecer a presença de várias empresas que eu estou vendo aí, que atenderam o nosso convite e vieram aqui para muitos se informar sobre a questão laboral das pessoas com autismo. É sabido por todos nós que, desde 2012, está claro na legislação que as pessoas com o transtorno do espectro do autismo, elas têm direito a todos os, vamos dizer, os benefícios são consideradas pessoas com deficiência, tendo acesso a todos os benefícios garantidos por lei, dentre eles, a questão do trabalho. Mas, na prática do dia a dia da fiscalização, percebemos claramente que temos ainda muito poucas pessoas com TEIA presentes no mercado de trabalho por um desconhecimento da população em geral, e aí se encontram as empresas, do potencial dessas pessoas dentro do mercado de trabalho. Então, eu acredito que vamos ter hoje um dia muito instrutivo, onde vão ser colocadas questões técnicas sobre a questão desse transtorno e também a questão da prática do dia a dia. Então, teremos empresas que vão dizer para nós, olha, nós temos pessoas trabalhando conosco e elas estão trabalhando, estão permanecendo no emprego e proporcionando o que se espera dentro do mercado de trabalho, efetivamente trabalhando para a empresa e não ocupando um posto lá dentro de forma ociosa, e também mostrando para as famílias e para a sociedade que essas pessoas podem ter autonomia. Então, é um dia de muita alegria, eu tenho só a agradecer e espero que tenhamos um dia muito rico de informações. Muito obrigada. Doutor Luiz Renato Areias Pinheiro, defensor público. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa em nome do deputado Duarte Bixi, presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da Assembleia. E dizer que é uma alegria, novamente, ser convidado para a mesa e participar desse fechamento da semana, de segunda a sexta, apesar de ter mais eventos, no sábado e no domingo, e que foi uma semana muito produtiva, não é, deputado? Várias audiências públicas, várias palestras com temas sensíveis, e que, como defensor público e representando a Defensoria Pública, eu fico muito feliz dessa oportunidade que a Assembleia está proporcionando, junto com outras entidades, junto com outras instituições, para que a gente possa esclarecer, tirar dúvidas, esclarecer a respeito dos direitos, das terapias, enfim. Acho que é muito válido. Fazer uma referência especial para a Patrícia Siqueira, quem eu estou mencionando direto nas audiências públicas, dizer que eu sou fã do seu trabalho de carteirinha, desde o ano passado, nas primeiras audiências públicas, em que tive o prazer de estar junto contigo e escutar você dizendo a sua fala, uma pessoa com uma competência técnica impressionante, combativa, que faz do seu trabalho um ato de amor ao próximo. Então, temos muito a conversar, apesar da Defensoria Pública Estadual não mexer diretamente com esse tema. A gente mencionou a criação de um fórum permanente aqui, durante vários dias, e a ideia é utilizar o princípio da unidade, tanto da Defensoria Pública como do Ministério Público, para a gente poder conversar e abraçar junto essa causa, para conscientização, enfim, no caso do trabalho, igual está sendo feito aqui com as empresas, com as pessoas, e a gente conseguir buscar alternativas em conjunto. A ideia do fórum é uma ideia ousada, não tem nada no Brasil a respeito disso, mas é chamar tanto o Poder Executivo, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Defensoria do Estado, o Ministério Público do Estado, Assembleia, a Câmara, os vereadores, todo mundo, para a gente debater e conversar através de uma comissão permanente com a presidência da Defensoria e do Ministério Público, que são as duas instituições que, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, são responsáveis por resguardar os direitos da pessoa com deficiência. Então, acho que a ideia central é a gente mapear esses pontos de dificuldade, tentar desembarassar isso e agir de forma conjunta, cada um no seu papel. Então, vou precisar muito de você para conversar, principalmente nessa questão do trabalho, que é uma área não cotidiana da Defensoria Pública Estadual, mas acho que vai acrescentar muito. Eu fiquei sabendo, através do Instituto Esteroassunção, que parece que já é um grupo com relação ao trabalho. Às vezes, a gente podia pegar, com o Osvaldo, a gente podia pegar, às vezes, o formato desse grupo já, para que a gente, nessas discussões iniciais, deputado, porque nós estamos naquela fase dessa criação e implementação do fórum, mas na fase muito inicial de como vai funcionar. A gente tem que ser muito cauteloso. O deputado Eduardo Vibesti, numa atitude brilhante, já vai convocar uma audiência pública, a gente discutir exatamente essa criação do fórum. Eu achei muito bacana a iniciativa, até para dar força à criação desse fórum. Então, a gente pensar nessas alternativas, do que já tem consolidado nessa área, para buscar nas outras áreas que a gente está querendo implementar, a questão da saúde, educação também, e lutar em relação a todas as deficiências, o que a gente estava dizendo. E aí fica até repetitivo para quem já participou de outros momentos, mas é bom que se diga que cada dia é um público diferente, pode ter outras pessoas, que às vezes você tem deficiência da síndrome de Dow, do autismo, do calderante, do deficiente visual, que são semelhantes, e se a gente unir forças para debater de forma conjunta, a gente consegue resultados mais práticos, ao invés de cada segmento lutar de forma separada. Então, fica aqui o meu agradecimento. Hoje, especificamente, a Defensoria Pública irá participar de uma roda de conversa com as famílias, com os profissionais de apoio, onde a gente pretende esclarecer os principais direitos da pessoa com autismo. Então, todos estão convidados. Hoje, os eventos são simultâneos, são todos importantes, mas todos estão convidados também, caso tenha necessidade, a gente vai estar nessa roda de conversa. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Quero prevenciar também aqui o José Savieto, da Asateia. A Isabel acabou de chegar aqui. A Asateia também quer fazer uma referência especial, é uma associação fantástica, um trabalho muito bacana. Tive a oportunidade de participar, de fazer algumas palestras a conflite da associação. E eu aprendo muito. Na audiência pública de quarta, eu comentei isso, participei já como ouvinte da palestra da Cíntia, da Lídia, que falou aqui. Então, eu aprendo muito com a Asateia. Então, ela me dá um apoio muito importante como pai. Eu me sinto acolhido. Inclusive, eu ganhei de presente a camisa da Asateia naquela última palestra que eu fiz. E eu guardo com muito carinho, eu queria ter vindo com ela e colocado. Eu ia ficar meio esquisito a gravata por cima da camisa, mas ela está gravada no meu coração. Isabel, e eu gostaria de fazer esse elogio público para a associação. Muito obrigado a todos. Muito bem. Nós, essa semana, durante os encontros que nós tivemos sobre temas diferentes, nós já propusemos discutir essa questão do fórum permanente numa audiência pública. e discutir a sua implementação, como é que ela se dá, em que momento nos prepararmos bem, mas é uma ideia extraordinária, fruto também dos trabalhos dessa semana. E o Tribunal de Justiça também, por sua vez, já decidiu que será instalado na Assembleia um posto avançado para atendimento ao cidadão. Então, pais que tiverem problemas, aqui na Assembleia terão um posto avançado para atender o cidadão com mais brevidade. Foi uma das conquistas, não é, doutor? Isso. Só pela ordem, o senhor mencionou a questão do Tribunal de Justiça, eu não poderia deixar de dizer, como membro da Defensoria Pública, que hoje o sistema de justiça está em luto com a morte do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Ebert Carneiro. Eu tive a alegria de ter trabalhado com o desembargador Ebert antes de ser defensor público ainda. Então, eu tenho uma relação de muito carinho e de muito respeito pelo trabalho que ele fez, e eu gostaria que ficasse consignado, na ata desses trabalhos, a deferência da Defensoria Pública, o luto da instituição pela morte de uma pessoa, de um cidadão, de uma pessoa pública, tão importante para a justiça mineira, para o Brasil inteiro. E a sugestão do deputado Atribechia, a gente vai pedir um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do desembargador Ebert Carneiro. Ok, então faremos um minuto de silêncio em homenagem ao passamento do doutor Ebert Carneiro, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí Obrigado. Obrigado. Estão reabertos os nossos trabalhos? Eu queria fazer um adendo à fala do doutor Luiz. O doutor Hebert nos deixa um exemplo que já precisava há muito tempo ser tomado. As comarcas de todo o interior eram ocupadas por juízes que não eram os definitivos e outras comarcas mais longínquas ficavam sem juízes. Mas ele ousou e pediu, primeiramente, não houve uma aceitação muito boa, não é, doutor Luiz, que fossem feitas transferências de magistrados para cobrir cidades mais distantes e sem juízes há muito tempo. Implementou, venceu, houve reclamações no CNJ, ele venceu e conseguiu redimensionar e redistribuir os juízes de Minas Gerais, priorizando os municípios mais distantes e que não tinham acesso à justiça. Fica aqui a nossa homenagem e reconhecimento pelo seu trabalho. Eu queria passar a palavra, neste momento, ao Luiz Henrique Porto Vilani, diretor de Políticas para as Pessoas com Deficiência, da Secretaria de Políticas Sociais da Prefeitura de Belo Horizonte. Vai até aí, Luiz. Vai. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande para a Prefeitura de Belo Horizonte esse evento que foi elaborado, planejado com tanto carinho e envolvimento da Comissão das Associações de Defesa dos Direitos Autistas, que é composta pelas associações Asateia, a AMA, a Graça, o Instituto de Superação, e já tivemos a participação de outras instituições, como a PAP, que vem desenvolvendo, ao longo dos últimos anos, por meio de uma comissão, um trabalho muito interessante da coletividade, em relação a cada um, dentro das suas diferenças, trabalhar em prol de um objetivo comum, que é a luta pelos direitos da pessoa com autismo. e esse evento, numa semana tão difícil na história desse país, uma semana amarga para todos, de todos os processos que estamos vivendo, temos um exemplo de cidadania, um exemplo fundamental de busca, por meio da coletividade, de trabalhar por um país melhor, por uma sociedade melhor, em todos os sentidos. e essas entidades conseguiram reunir, nessa semana, mais de 20 instituições, dentre as quais o Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Eu cumprimento a todos a mesa, em nome do deputado Duarte Bechir, e salienta a importância do trabalho do deputado Duarte Bechir em abraçar essa causa e, fundamentalmente, abrir esse espaço da Assembleia, porque é um espaço extremamente significativo para esse movimento todo, de a gente trabalhar com essa união dos poderes e, principalmente, da sociedade civil. E, hoje, especificamente nessa semana, é um dia muito especial, porque a gente agrega esse trabalho do primeiro, do segundo e do terceiro setor, com o envolvimento das empresas aqui presentes também. Então, mostra que o trabalho, a coletividade, as ideias... O deputado Duarte Bechir sempre fala que tem aprendido muito com as entidades, e não é só ele, todos nós estamos aqui, é para aprender. O Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo, nós temos que entender as demandas reais, e as demandas reais vêm do dia a dia e, principalmente, são representadas de forma organizada por essas entidades, que trazem toda a ansiedade na luta pela defesa desses direitos, para que esses direitos sejam, de fato, imputados, eles sejam cumpridos. E a gente tem uma questão muito grande, quando a gente fala das pessoas, dessa luta, fala sobre a não discriminação, e eu falo muito além, que a gente não luta pela não discriminação, a gente luta pelo reconhecimento da potencialidade, a gente luta para, de fato, essas pessoas estarem incluídas e sendo respeitadas com as suas peculiaridades, com todas as diferenças que nós temos. Então, todos nós lutamos por uma sociedade nesse sentido. Então, eu agradeço muito pelo esforço dessas entidades, pelo esse papel de cidadania, que nos fortalece a cada dia, inclusive, de estar aqui hoje para discutir, para aprender e, principalmente, para conhecer mais sobre os direitos da pessoa quando é autismo e fazer com que esse direito realmente se estabeleça em cada um dos setores. Então, muito obrigado às entidades, ao trabalho. Eu reconheço aqui o ar do trabalho e as dificuldades que nós tivemos nessa semana, que ainda não se encerrou, e ainda hoje a gente ainda está numa luta para a gente ter ainda a regulamentação, a liberação de um espaço para a gente realizar uma atividade ainda, que já está quase certo, mas ainda não saiu o licenciamento do espaço. Eu ainda estou com a posse do documento na mão, mas todas as instituições já estão... já liberaram, só falta o documento chegar na nossa mão, que mostra como é difícil essa luta, como a gente tem traves burocráticos, como a gente precisa destravar essa pauta em todos os sentidos. Então, eu reconheço aqui o trabalho do José Savieto e agradeço todas as entidades, a Maria Helena, a Maria Tereza, a Maria Isabel, a Maristela, a Denise, as pessoas que, no dia a dia, ao longo de todo um ano do ano passado, aliás, já são dois anos de trabalho, que vêm realizando e vêm trabalhando no sentido de a gente colocar em pauta as necessidades que nós temos, reconhecer as limitações e, principalmente, apontar caminhos para que a gente possa, de fato, cumprir com o nosso dever. Muito obrigado. Muito bem. Nas palavras que nós ouvimos agora do Luiz Henrique, ele expressou o que aconteceu durante essa semana. Para quem está chegando agora, ou para quem ainda não tomou o conhecimento perfeito, é a Semana de Conscientização sobre os Transtornos do Espectro do Autismo. Segunda-feira, na Prefeitura, num evento muito especial, discutiu-se um decreto que diz respeito à pessoa com autismo. Na terça-feira, aqui nesse local, nós discutimos a judicialização, a questão das ações que correm da sua urgência de serem atendidos com membros do Tribunal de Justiça, dentre outros, Ministério Público, muito bem proveitosa. Na quarta-feira, nós discutimos aqui a questão da educação. Hoje, sexta-feira, ontem nós discutimos a educação, hoje é o trabalho, e, domingo, nove da manhã, nós teremos na Praça da Liberdade um encontro de famílias, um congraçamento, encerrando de dois a oito, a semana que nós, pela primeira vez, estamos organizando junto. Muitas são as entidades que têm contribuído. Eu queria passar a palavra, nesse momento, para a senhora Maria Helena Roscoe, presidente da AMA, Associação dos Amigos dos Autistas, Sessão de Minas Gerais, para as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença. Eu acho muito importante a presença de cada um de vocês. a gente está num processo de construção, de invenção, de uma sociedade onde o coletivo possa se haver com cada um. No mundo do trabalho, é muito claro como que a estrutura é formada e se espera que o trabalhador se adeque àquele cargo que foi criado anteriormente à chegada dele. Como se o processo tivesse que ser só do indivíduo, do sujeito, se adequar àquele lugar. E o que a gente espera é construir, e estamos trabalhando para isso, para construir uma sociedade onde o ser humano, o sujeito, o indivíduo, o cada um, possa ser visto também. E eu acho que a causa das pessoas com autismo é muito rica nesse sentido. Quer dizer, não tem que ser só um indivíduo que tem que se adequar ao que já estava ali anteriormente a ele. aquele cargo, aquela função, ela merece e deve ser redesenhada e repensada em prol da pessoa que o ocupa, em prol da própria organização. Eu sei que não é um trabalho fácil, exige cuidados, exige trabalho, mas eu acredito que cada um que está aqui esteja, de alguma forma, trabalhando nesse sentido. Não sei se me fiz estender, espero que sim, quer dizer, a gente tem esse modelo taylorista, fordista do trabalho, em que o trabalho é subdividido em partes e cada um fica como o Charles Chaplin lá em tempos modernos, apertando uma determinada manivela. e o ser humano tem que estar ao serviço do coletivo, sim, mas o coletivo tem que estar ao serviço do cada um também. É nesse sentido que eu espero que a gente possa avançar um pouco mais aqui hoje. Obrigada. Muito bem. Dona Maria Tereza Alves Gatti de Almeida, vice-presidente da Graça, para as suas considerações iniciais. Quero cumprimentar a todos da mesa e aos senhores e senhoras aqui presentes. Obrigada pela presença. Em nome da Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência Nossa Senhora das Graças, apresento as nossas expectativas para a inclusão laboral das pessoas com transtorno do espectro do autismo. Considerando a participação de todos aqui presentes como uma legítima intenção que demonstra o esforço pela inclusão social das pessoas com deficiência, considerando as leis que regem o cumprimento de cotas das pessoas com deficiências, reconhecemos que é o início da correção da injustiça de anos, se não de séculos, de segregação dessas pessoas com TEIA no mercado de trabalho. Estamos conscientes de que a dignidade de garantia do próprio sustento é um direito de todos. entendemos ainda que para respeitar a singularidade de cada indivíduo é necessário acessibilidade em todas as áreas do ambiente profissional. Sem a acessibilidade atitudinal, estamos fadados à segregação e empobrecimento de nossas relações corporativas. Preocupamos-nos se as empresas estão devidamente preparadas para acolher nossos jovens e adultos com autismo. Não como uma imposição do cumprimento de cotas, mas com um olhar otimista pela diversidade. Para isto, estamos aqui. A equipe dá a graça e outras instituições especializadas em atuar com assessoria no regime do emprego apoiado. Felizmente, estamos vivos para testemunhar um novo tempo de reparação social pelos direitos humanos dessas pessoas que, em desvantagem social, foram privadas pelas circunstâncias naturais da vida. Precisamos de atenção para o público adulto já. Como vice-presidente da graça e mãe de uma jovem de 29 anos, manifesto o desejo de todos que esperam um olhar atento para a contratação profissional dos nossos jovens e adultos. Cabe a cada um de vocês muito mais que a abertura das portas de suas empresas. Cabe a abertura das portas dos corações. Muito obrigada. Muito bem. Queria passar a palavra, para encerrarmos essa fase da mesa, para a senhora Maria Isabel Cristina Fernandes dos Santos Barros, ela que é presidente da ASA-TEA Minas Gerais, Associação da Síndrome de Asperger nos Transtornos do Espectro do Autismo de Minas Gerais. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando a ASA-TEA. O nosso movimento é de uma associação criada com o propósito de dar... Eu penso que nem é de lutar e nem sonhar, é de fazer acontecer. Porque, a partir do momento que fazemos acontecer, percebemos aqui que já está acontecendo. porque, quando nós começamos, a gente não tinha nenhum... nada materialmente palpável para entrar nessa luta. Entramos com a cara e a coragem e eu sinto, na pele, como mãe de uma pessoa dentro do espectro de 24 anos, que a gente está formando em todos os níveis mesmo, como o próprio deputado falou e o defensor público, a gente está formando uma... Ontem eu falei isso e eu vou reafirmar, uma teia de capacitações, de colocações, de conhecimentos, as pessoas que estão sendo vistas, os espaços públicos que estão sendo... a gente está entrando nos espaços públicos sem nenhum tipo de problema e a felicidade dessas pessoas dentro do espectro do autismo é notável. A gente percebe, em casa, por exemplo, ontem eles saíram, fizeram um grupo de jovens com a teia e as fotos mostram a felicidade no rosto deles, que era uma coisa que ninguém... Eles não se conheciam e ninguém os conhecia. Na verdade, é essa. E hoje não. Hoje a gente está tentando aproximar isso e dar autonomia a essa turma. Porque eu, como mãe, por exemplo, qual é o maior temor da família? Um dia é ir embora e essas pessoas vão ficar aqui. E nós queremos... A gente não quer só loas, só isso, não. A gente quer que eles tenham trabalho, dignidade, que eles consigam perseguir a vida e seguir a vida com dignidade. Então, eu acho que a intenção de hoje, nossa, aqui dentro do mercado de trabalho é um dos maiores objetivos da nossa associação é esse, é inserir no mercado de trabalho, porque a gente conhece a capacidade do pessoal todo, a gente sabe que tem um potencial muito grande, talentos que não podem ficar esquecidos, não tem que ter muita coisa para perceber que eles são talentosos, basta ter sensibilidade. então, o que eu peço às empresas é que tenham essa visão da sensibilidade para perceber que não estamos só na semana do autismo, da conscientização do autismo, a conscientização do autismo e das demais deficiências, elas têm que ser para a vida inteira. Então, eu peço que isso não fique só nessa semana, que perdure por muito tempo e eu acho que a gente ainda vai ver uma outra realidade. Muito obrigada. Muito bem. Ah, isso é domingo, mas ele já falou, domingo tem o piquenique. O Luiz, enquanto prefeitura, está guardando o papel, mas nós, enquanto sociedade civil, já definimos que a praça é pública e nós vamos ocupá-la. a Praça da Liberdade no domingo nós vamos estar lá confraternizando num piquenique. Começa às nove horas, vai até às doze, a pessoa leva um lanchinho para ele e para o coleguinha. Obrigado. E vai ter roda de conversa, não, vai ter cotação de história, vai ter pintura, vai ter diversas atividades para crianças e adultos. perto do Corito. A dona Maria Isabel disse que nós, os pais, passamos e os filhos ficam e que se deixá-los trabalhando, eles, claro, vão enriquecer muito a presença na sociedade, ser úteis, mas ela não fala, por exemplo, que o filho dela fala quatro línguas, preparadíssimo, quer dizer, é oportunizar, é abrir as portas, como disse a dona Maria Tereza, não só da empresa, mas do coração. Parabéns. Nós vamos desfazer a mesa e passar a condução dos trabalhos para a senhora Patrícia Siqueira, coordenadora de fiscalização da Lei de Cotas da Superintendência Regional de Trabalho de Minas Gerais do Ministério do Trabalho. Então, nós vamos para a plateia e ela conduzirá daqui os nossos trabalhos. pode assumir aqui a senhora. Cadê o nosso apresentador? nosso mestre de cerimônias. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de atividades da Semana de Conscientização sobre o Autismo de Belo Horizonte. Meu nome é Guilherme Savieto e eu estarei com vocês no dia de hoje para apresentar as pessoas, as instituições, empresas, participantes e os respectivos painéis do nosso encontro. Autismo. Quem faz o quê em BH? Este foi o tema escolhido para o ano de 2018 pela CADA BH, Comissão das Associações de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo de Belo Horizonte. A proposta é trazer as pessoas no TEIA, Transtorno do Espectro do Autismo, para o centro do evento, participando das atividades, ajudando na organização geral e etc. Vamos abrir espaço e visibilidade para os indivíduos com autismo, para as entidades, organizações e pessoas que, de alguma maneira, realizam ações e trabalhos que possuem real aderência com a causa do autismo em Belo Horizonte. Esperamos que o dia seja proveitoso e que as atividades que serão desenvolvidas hoje atendam às expectativas de todos. Agradecemos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, à Universidade Federal de Minas Gerais e à Prefeitura de Belo Horizonte pelo apoio no planejamento e realização deste evento. A agenda de hoje está dividida em seis painéis temáticos, focalizando a vida profissional das pessoas no transtorno do espectro do autismo. Vida e trabalho, inclusão e carreira, aprendizagem profissional, perfil cognitivo e emprego apoiado, roda de conversa, autismo e os desafios no mercado de trabalho. Faremos a apresentação de três painéis na parte da manhã, com interrupção ao meio-dia para o intervalo de almoço. Retornaremos às 14 horas para a apresentação dos três painéis que complementam a parte da tarde, com encerramento previsto para 17 horas. A missão da CADA-BH, comissão das Associações de Defesa dos Direitos dos Autistas de Belo Horizonte, é desenvolver projetos e ações sociais que promovam conhecimento, a conscientização, bem como a consolidação de políticas públicas que efetiva a inclusão das pessoas com autismo e o acolhimento dos seus familiares, assegurando a atenção integral e coordenada, em alinhamento com as leis de inclusão em vigor. Painel número um, palestra inicial, vida e trabalho. Para dar início à agenda do dia, vida profissional das pessoas no transtorno do espectro do autismo, convidamos a senhora Maria Cristina Mota Branches, da Instituição Cais Contagem, para proferir a palestra Vira e Trabalho. Bom, já que me passaram para uma fiscal a questão de coordenação da mesa, queria dizer que quem ficar aqui em cima está perdido hoje, não é verdade? Fiscal, fiscalizando o tempo, mas a Cristina, a Cristina, a Cristina eu já conheço de longa data, a Cristina é muito obediente nos prazos dela, eu fico até bem impressionada. Então, a Cristina é uma pessoa que ela, eu vou deixar que ela mesma se apresente, com currículo impecável, livros publicados, coordena uma associação que ela deve apresentar, que é o CAIS, uma associação que tem todo o apoio da superintendência regional do trabalho, trabalha com emprego apoiado já há muitos anos, sendo referência, inclusive, no tema. Então, Cristina, a palavra é sua. Pronto? Bom dia, gente. Nossa, é um prazer enorme estar aqui novamente. No ano passado, participei do início disso, a gente começou a dizer sobre a questão da inclusão dos direitos, da defesa de direitos e da inclusão das pessoas com autismo e vejo como cresceu. A gente tinha um espaço dois dias, pequenos, com algumas outras ações e agora a gente tem algo acontecendo, de fato. Parabéns a todos que estão à frente disso e organizando, ao deputado, aos pais que são lutadores, mães que estão aqui sempre presentes, pessoas que, muitas vezes, eu encontro nesses eventos já conhecidas. Agora, a quinta chegando, que ainda não participou, as empresas, que também, algumas, já tive a oportunidade de estar conversando, eu estou vendo aqui, é um prazer enorme a gente estar junto e espero poder, nessa missão de abrir o dia e um convite que muito me honra, eu conseguir abrir mesmo um diálogo, a gente iniciar o dia de trabalho com uma conversa. Me preocupo com o tempo, sim. Você vai me dizendo, Patrícia, por favor, me organiza, que eu tinha me planejado e eu sei que a gente está um pouquinho atrasado, eu tinha até pedido a Aleph para vir, daqui a pouco eu vou chamá-la, ela vai dar o depoimento dela, tá, Aleph? E aí eu vou tentar me organizar para a gente conseguir aproveitar esse tempo. Por favor. Bom, quando fui convidada, a gente pensando, eu e o José, sobre a questão do nome da nossa palestra. Será que a gente vai dizer vida e trabalho, trabalho e vida e trabalho é vida? A gente ficou muito com essa questão e eu pensei por aí em começar a conversa com vocês. Trazer um pouco da minha experiência, tanto no CAIS quanto na pesquisa para doutorado, mestrado, essa é uma questão da inclusão que me traz muito investimento, mexe muito comigo. E eu não vejo como ter algum tratamento que seja ou mesmo uma forma de educação para pessoas com deficiência ou com autismo, qualquer um tipo que a gente possa ver, qualquer forma que o autismo se apresenta, se a gente não pensar no trabalho. Porque não tem autonomia se não houver um fazer laboral no qual o sujeito se reconheça. Então, a única razão para nós que atendemos, que temos as instituições, é pensar nessa possibilidade para cada um que está lá, seja a condição que ele se apresenta. É verdade que a gente falar do autismo, nós vamos pensar aqui que muita coisa mudou, não é, gente? Nós estamos assim... A compreensão do que seja o autismo mudou muito. O que nós pensávamos há cinco anos atrás, no ano passado, cada vez tem uma coisa nova que nos faz repensar e como que a gente acreditava que o autismo se apresentava. Com isso, a gente sabe, sim, que o autismo tem uma forma diferente de lidar. Eu vou dizer o mundo simbólico. Vou dizer, sim, que a gente resume que são pessoas que se apresentam, que constroem suas relações de forma diferente. Isso é visível e, a partir daí, a gente já pensa toda a outra forma que vamos nos relacionar e que vamos pensar no tratamento. As etiologias, então, são inúmeras. Cada dia, a gente pode dizer assim, tem uma nova pesquisa falando de uma outra causa ou do que seria. A verdade é que a gente continua tendo cerca de 46% de casos que a gente não sabe qual é a etiologia. E a gente não tem mesmo uma forma única do autismo se apresentar e o transtorno do espectro do autismo é aí uma denominação que abre um leque muito grande. Eu acredito que tenha aparecido tantas pessoas no CAIS. Quando eu comecei a trabalhar no CAIS, a gente tinha lá cinco pessoas com autismo sendo atendido, no máximo. Hoje, já tem 60 em 420. Assim, a gente percebe o quanto isso tem aumentado. A gente pode questionar, sim, alguns diagnósticos. Acho que isso é importante, de a gente estar alerta a isso, exatamente porque nós ainda não sabemos muito mesmo. E aí a gente tem novos tratamentos. Mas esses tratamentos, hoje, todos são pensados fora do que a gente chamava de uma institucionalização. Não é mais um tratamento separado. Isso nós temos certeza. Se nós ainda estamos construindo muita coisa, uma certeza que nós temos é que eles não ficam mais separados dos demais para conviver, seja em tratamento, seja em educação, seja o que for. Com certeza, nós avançamos também no que diz respeito a gente pensar nos direitos e deveres nossos, como cidadãos. Isso avançou demais. Antes, era um direito deles entrarem, mas era um dever deles se adaptarem. Hoje, nós sabemos que é um dever nosso. Nós que temos que entender, nós que temos que nos adaptar a cada organização, a cada um que chega. Então, isso tudo está mudando muito. Nós nem teríamos esse tipo de conversa há cinco anos mesmo. Eram poucos que nós conseguíamos colocar no trabalho há cinco anos, com autismo, que eu quero dizer. Isso faz com que nós repensemos toda a forma da nossa sociedade, das organizações, instituições, associações de pais. Isso faz a gente pensar completamente diferente. Nossas empresas. Hoje, nós já falamos que nós temos que ter objetivos em comum, um objetivo de desenvolvimento sustentável para o nosso planeta. É muito diferente do que nós estamos falando hoje dos nossos direitos e deveres. E o trabalho mudou também. Não adianta a gente dizer que é o mesmo trabalho, que as empresas são as mesmas, que a gente tenha, sim, uma nova compreensão das relações de trabalho. A história do fordismo, do operário padrão, isso a gente já passou. Apesar de que nós adoramos retroceder, não é, gente? A gente avança, mas a gente ainda se prende a conceitos antigos. E nós estamos num momento que a gente pode dizer delicado para o nosso planeta. Então, a gente cria mesmo a necessidade da inclusão, porque nós estamos numa sociedade de pessoas mais egoístas, onde a gente procura relacionar com o igual. Então, isso é uma coisa que é necessário a gente estar atento. Nós não estamos numa sociedade inclusiva ideal. Temos mitos, ainda, muitos, e eu acho, acredito que esses mitos com relação, vou dizer aqui, ao autismo, eles nos prendem e nos impedem de caminhar. Por isso, a gente vê tantos retrocessos. A gente ainda tem mitos que a gente pensa que o tratamento deveria ser separado, não é? A gente ainda tem alguns mitos em que a gente pensa que já está, se são pessoas que só convivem, que são, sei lá, isoladas, então, tem que ficar em locais isolados, não é? A gente ainda tem esse mito que, então, não são capazes de frequentar escolas. Ainda tem isso, ainda tem gente que pergunta isso, ainda tem escola que pergunta isso, mas será que é aqui o lugar dele? Será que o melhor não é ficar em lugar separado? Ou a gente pensar, vai, então, é só o condicionamento operante? Ah, não, então, não pode haver psicanálise? Sei lá, nós estamos criando tantos mitos com relação ao autismo que, na verdade, a gente precisa de toda forma de conhecimento, de tratamento e de entendimento sobre o autismo para a gente avançar. Nós construímos, de fato, uma sociedade que consiga perceber todas as possibilidades que o autismo traz para a gente. A Maria Amélia falou muito, a gente aprende muito quando a gente lida com pessoas com autismo. mas as empresas aprendem muito quando ela tem um trabalhador com autismo. Bom, esse, eu, preparando aqui, eu me lembrei de algo que eu recebi no ano passado, que são pessoas, não sei se vocês viram isso, em setembro do ano passado, na Argentina, umas mães comemoraram no Facebook, nas redes sociais, porque um garoto com asperger tinha saído da escola. Então, é nesse sentido que eu digo que a gente caminha, caminha, falamos em inclusão e ainda escutamos isso. Então, nós temos muito que avançar e precisamos, sim, dos testemunhos. Eu acho que a gente começa a escutar mais, a gente tem pessoas com autismo falando mais, nós temos o Guilherme, que traz toda a sua forma, toda a sua capacidade, potencialidade, nós não tínhamos isso. Quando eu li Amelie Notombe, eu não sei se vocês já leram esse livro, ela fala sobre a metafísica dos tubos, é uma belga, impressionante, ela nos diz como ela percebia o mundo e ela se percebia desde a infância. Eu utilizo muito para trabalhar com professores, eu aprendi muito com isso. Aqui, eu já escutei o Victor falando, já escutei outras pessoas falando, então, não é só gente de fora que traz. Achei importante falar da Temple Grandin. Não sei se vocês já viram o filme da Temple Grandin. Ele está sendo passado até agora, em uma outra sala, mas ela nos ajuda a pensar a questão do trabalho e do autismo. Ali está a Temple Grandin com a atriz, o primeiro cartaz é do filme, é a atriz, e aqui tem uma fala da mãe, que ela diz assim, eu não aguento escutar mais especialistas. Então, ela nasceu em 1951, aliás, ela foi diagnosticada em 1951, com quatro anos, quer dizer, metade do século passado, onde só se percebia a possibilidade de tratamento com a institucionalização, com crianças internadas, a mãe se recusou a interná-la, e ela começou a tentar sozinha, a gente vê no filme isso, essa luta dela, para conseguir até fazer com que sua filha fale, alfabetizar, enfim. Temple Grandin, ela se tornou uma pessoa, ela é uma autista de alta performance, ela é viva ainda, e ela formou, ela formou em psicologia, se graduou, ela fez o mestrado, e ela é especialista, tem PHD em manejo de animais, ela inventou duas coisas, duas invenções delas que são incríveis, geniais. Uma primeira, que é uma máquina do abraço, que é onde ela se aconchegava, ela conseguia se equilibrar na hora que as coisas estavam muito difíceis para ela, ela mesma criou uma forma para ela. e uma segunda, que ela criou, ela vendo isso, um manejo no tratamento de animais, de forma que, nos Estados Unidos, é utilizada a sua criação para o abate de animais, de forma que os animais sofriam menos e os pecuaristas gastavam menos. Olha que genial. Então, e ela hoje, ela dá palestras, ela é professora em Colorado, ela tem, acho, está aí com 70 anos. Uma coisa que vale a pena ver o filme é que fala lá que, desde o início, então, a aposta da mãe de um professor na educação profissional. Ela foi para uma, depois já, adolescente, em uma escola especial, para superdotados, mas um professor apostou nela. e essa aposta que a provocou que ela começou a construir a sua vida no trabalho. Isso é interessante de nós pensarmos. Ela não teve nem alguém que deixou de apostar e nem que passou a mão na cabeça. Ela foi provocada. Então, nós temos que pensar que trabalho é vida desde lá, desde a educação, desde a educação profissional. tem que ser provocado, tem que ser incentivado, tem que descobrir o seu caminho, por mais que essa pessoa não tenha, vamos dizer, uma linguagem, não é linguageira, não demonstra para nós da forma usual qual o caminho ela quer seguir. E aí, nós temos que pensar que, se essa educação, nós estamos falando de algo diferente, nós temos que pensar em um projeto para cada um. Então, nós utilizamos muito, no caso, o projeto de trabalho. Não é aquela coisa tradicional. Sabe aquele fazer repetitivo que fica lá, fazendo as mesmas coisas, em oficina protegida? Isso não é educação profissional. Então, quando nós falamos de projeto de trabalho, nós estamos falando de buscar autonomia desde lá. Aí nós estamos falando de trabalho, de iniciar alguma coisa, diferente de oficina protegida. O que nós criamos no modelo da oficina protegida é outro mito, que fica separado, fica um grupo e fazendo, às vezes, atividades sem sentidos. Eu digo que essa atividade sem sentido, essa repetição, é muito parecido com o que nós falamos de pulsão de morte na psicanálise. Não tem investimento. como que, então, uma pessoa vai crescer, seja na sua autonomia, seja em construir suas relações, se ela está ali fechada no mundo único e não fazer sem sentido. A pulsão de vida é algo que nós constrói com o nosso investimento, com criação, com novas coisas. Isso é o trabalho. e isso cada um traz na sua vida e na sua construção. Assim, nós podemos dizer do trabalho-vida de realização profissional para qualquer um, com qualquer quadro. Nós precisamos também, nós, que não temos autismo, precisamos disso, qualquer um. E aí nós criamos identificações com o nosso trabalho. Eu estou falando aqui de um lugar que eu trabalho e que eu tenho muito orgulho, erro, acerto e estamos lá construindo. É algo que eu me identifico. Nós constrói essa identificação. A Temple Grandin é uma PHD em zootecnia. Então, não é só uma pessoa com autismo, nós estamos falando de algo mais, algo que ela construiu e que ela tinha essa capacidade de ver diferente dos demais. No filme, coloca isso muito, como ela ficava ali tentando entender o que se passava com o gado e aí construir algo. Coisas que, às vezes, ela sofreu muito, gente. No filme, por favor, vejam o filme. Ela foi discriminada, ela foi desacreditada, ela teve que investir nos projetos dela, mas ela dizia sim. No filme está assim. Olha, eu apresento o meu projeto, já que eu tenho dificuldade de apresentar as minhas relações, eu apresento o meu projeto. Olha que saída. Mas é uma identificação construída que, com certeza, ela é diferente do que seria se ela não tivesse essa oportunidade de realização profissional. A mãe foi um apoio constante. Ela apostou nela. ela teve um apoio de um professor que, constantemente, nós percebemos que ela falou com ele até ele morrer. Foi o apoio dela. Ela teve apoio. Isso é muito importante. Então, apostar no filho e aí pensar que o BPC... Já estou quase terminando. Pensar que o BPC é algo que é um benefício, não uma aposentadoria. Nós não podemos ter essa ideia de que, com uma aposentadoria, vá substituir o trabalho. Alguma coisa nós temos que fazer de diferente nesse sentido. O emprego apoiado é onde, para muitos que têm o quadro do autismo, ele consegue fazer essa intermediação nas suas relações. Foi assim que nós construímos esse nosso trabalho, que vai, desde que começamos lá, meio mesmo com marcenaria, oficinas, com o estágio, depois que nós iniciamos jovem aprendiz, hoje nós trabalhamos com emprego apoiado na contratação efetiva. A inclusão, então, é isso. É um convívio e participação social com reconhecimento da diferença. É a sociedade que muda, gente. Isso nós sabemos. E não basta contratar. Não é a colocação que garante a inclusão. Nós podemos contratar mantendo a integração, a segregação. Isso nós temos visto nas empresas como que nós precisamos estar juntos pensando em, de fato, fazer uma inclusão. É aquilo que falei um pouco. Passar do operário padrão, para o profissional flexível. É cada um que chega. O século XX está nos trazendo todo esse desafio de pensar diferente. Então, as empresas são responsáveis também por isso. Todas as instituições e também empresas nesse sentido. Não é só produzir produtos e ter o retorno dos produtos. É mais do que isso. As empresas, nessas novas relações de trabalho, elas têm que perceber que cada um tem como trazer soluções diferentes para algo que ali se apresentou. Diferente do que imaginava e do que, muitas vezes, a governança está trazendo. É um processo só. Você tem que seguir esse processo. As pessoas com... O autismo nos diz diferente. E o que nós criamos na nossa sociedade nos obriga a pensar diferente. Então, nós temos os objetivos do desenvolvimento sustentável, que nós temos que pensar nos cinco P's. Então, pensar em pessoas, pensar, sim, prosperidade, pensar em paz, em parcerias que nós vamos estabelecer e no planeta. Dos objetivos, existe um que diz o seguinte. Esses são 17 objetivos. o oitavo que fala que nós temos que promover o crescimento econômico sustentável, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, inclusive com a inclusão de pessoas com deficiência. Trabalho decente para todos significa que nós temos que buscar essa autonomia. Não é igualar pessoas. nós não queremos que chegue lá uma pessoa com autismo na empresa. Gente, não vai chegar lá e ficar igualzinho aos demais. Pelo amor de Deus. Aproveite o que ele tem de diferente. Isso é que vai trazer riqueza para a empresa. Cada um, a Temple Grandin faz isso, fala isso, a sociedade tem que perceber como a maneira de pensar uma mente diferente pode contribuir para todos, como as relações são estabelecidas de outra forma. e é isso que nós temos que pensar. Então, pode ser necessário sim flexibilizar o horário. Não precisa. Se não são 40 horas, não precisam ser 40 horas. Isso é possível na legislação. E isso beneficia a todos. Pode-se pensar em avaliar, reavaliar a execução de tarefas, dividir tarefas. Agora, é respeitar o que cada um traz, principalmente nas questões dos processos, porque, para as empresas, processo estabelecido é o deus hoje da empresa. Então, nós temos que repensar isso, que pode trazer novidades. O emprego apoiado traz essas novas formas de parceria, sem prejuízo para o trabalhador. Hoje, isso mudou muito. a Aleph, nós damos chance para a Aleph dizer um pouquinho. Pode ser, Aleph? Você vem aqui, por favor. Você pode falar ali, talvez, Guilherme? A Aleph nos procurou dizendo que ela estava tentando encontrar emprego e ela achava que, sozinha, ela não estava conseguindo. Então, ela queria ver se o CAIS ajudava a intermediar essa colocação. Bom dia, gente. Meu nome é Aleph e eu vou apresentar do jeito que eu falei para ela no CAIS. E, assim, desde o tempo de escola, eu percebia que o meu cérebro funcionava de forma diferente, que eu não aprendia da mesma forma que os meus colegas, que eu não conseguia executar da mesma forma que eles. Mas, assim, eu desenvolvi o meu próprio ritmo. E, desenvolvendo o próprio ritmo, todo o período da escola, na faculdade, eu consegui ser aluna de destaque, consegui vários prêmios, consegui ajudar vários colegas, porque, seguindo o meu próprio ritmo de estudo, o meu próprio ritmo de trabalho na escola, eu conseguia me sair bem. isso foi até a faculdade. E, assim, família, igreja, todo mundo, assim, respeitava o meu ritmo, respeitava o meu jeito, porque, mesmo assim, eu não sabia, né, da minha condição. Eu só tive o diagnóstico no ano passado, com 26 anos. Só com 26 anos que eu tive o diagnóstico. Mas, eu sabia que alguma coisa diferente tinha. e eu criei uma forma de conseguir fazer as relações, fazer as coisas que eu precisava. Mas, assim, desde o fim do ensino médio até entrar na faculdade e, principalmente, durante a faculdade com estágio e, após a faculdade, procurando emprego, não conseguia de jeito nenhum. Fazia entrevistas online, testes online, passava em todos, mas chegava na época da entrevista de dinâmica e nunca passava. E não davam justificativa. Ou sempre, quando davam, falavam. Ah, não é o perfil. Ah, não é o que a gente procura. Ah, é isso. Ah, é aquilo. Ah, não tem vaga. E, depois, eu cheguei a participar de treinamento e, assim que eu saí do treinamento, eles ligaram para mim e falaram assim. Ah, foi um engano. Na verdade, não tinha nenhuma vaga, não. É, pode rir, gente. Porque é engraçado mesmo. Uma vez, eu participei de um processo seletivo para telemarketing, fui bem em todas as etapas de avaliação. Chegou na hora do exame médico. A médica virou para mim e falou assim, não posso te aprovar porque você é incapaz. Pelo menos, falou alguma coisa, né? Aí, eu virei para ela e perguntei assim, tá bom, mas incapaz por quê? Ela falou, porque você teve asma na infância. Aí, eu falei. Aí, eu virei para ela e falei assim, mentira, eu conheço gente que tem asma até hoje, está trabalhando. Tem nove anos que eu não tenho nenhuma gripe, você está mentindo para mim. Não fala a verdade. E, assim, é isso que mais me irritava na época, que eu não sabia o motivo e irrita hoje. Porque eu até penso assim, tá, a empresa tem o direito de não querer ninguém com autismo, de não querer ninguém com deficiência, mas, pelo menos, fala. Não engana, não mente. Pelo menos, fala, você é autista, a gente não quer autista aqui. Porque, aí, pelo menos, eu ia procurar saber, ia procurar tratamento, mas, não. Uma vez, quando eu fui fazer perícia de um concurso público, o médico virou e falou assim, agradece por eu não te mandar direto para um psiquiatra. Por que não mandou? Devia ter mandado. Aí, assim, nunca tinha conseguido nenhum trabalho de carteira assinada, só por concurso público. Trabalhei em Esmeraldas durante três meses. E, assim, nos dois últimos meses, assim, eu adoeci muito porque as pessoas, elas perceberam a minha condição, tanto que falaram, mas falaram em tom pejorativo. Não falaram no sentido de informar, mas falaram em tom pejorativo. Menina, você é autista? Você não dá conta de nada? Você não presta para nada? Entendeu? Você diz aí que é inteligente, que tem ensino superior, não sei o quê, mas não dá conta de fazer nada? E, humilhando, me deram sete tarefas para fazer ao mesmo tempo, no horário do almoço, não conseguia almoçar, adoeci, perdi de seis a sete quilos em dois meses, não tinha força para absolutamente nada. tive que sair de lá, era efetivo, mas aí eu passei em contagem, num processo seletivo simplificado e, apesar de ser contratação temporária, eu preferi sair de Esmeraldas, que mais um mês lá não sobreviveria, e fui presa de contagem. Lá foi tudo bem, respeitaram o meu ritmo, respeitaram a minha condição, mas também não falaram nada. Oh, a gente acredita que você pode ter autismo, procura, procura saber. Não me falaram, mas pelo menos me respeitaram. Fiquei lá no tempo do meu contrato e continuei procurando, procurando, e as mesmas coisas. Sempre falavam, ah, não é perfil, ah, não é isso, não é aquilo, ou não falavam nada. Até que a minha mãe, ela começou a namorar com o professor e ele, que já tinha experiência com especiais, falou, você deveria buscar ajuda, deveria buscar ver o que ela tem, porque ela não é normal. Aí, minha mãe realmente foi procurar e, em 12 de junho do ano passado, eu tive um diagnóstico de espectro autista de atípico ou de autofuncionamento. E, assim, mas, desde a infância, que a gente procurava tratamento psicológico, mas nem os psicólogos, nada, não falavam, só falavam assim, ah, tem que ter acompanhamento, ah, tem uma dificuldade social, ah, é muito metódica. Mas, assim, ninguém chegava e falava, oh, o problema é esse, o caminho é esse, ninguém nunca falou. E, assim, é isso que deixa a minha mãe até hoje chateada, porque a impressão que dava é que todo mundo sabia, menos a gente. aí foi assim, que com o diagnóstico em mãos, que nós procuramos o CAIS com o emprego apoiado, e, assim, foi chegar lá. No dia que a gente chegou, já tinha a vaga aberta, estava precisando de uma pessoa, foi encaminhada, assim, na mesma semana já contratou, e, assim, está muito bom, estou muito feliz lá. A Alephi está trabalhando na empresa direcional. A gente percebe que, se tivesse tido apoio, provavelmente, no lugar que ela disse que recebeu muitas funções, quem sabe conseguiria se organizar, ou as pessoas que estavam colocando tantas funções. Ela disse também que procurou outras instituições ou lugares que simplesmente encaminham porque tem cotas e chegou lá, não conseguiu nem passar na entrevista. Então, acho que isso, para finalizar, a importância da gente pensar no emprego apoiado é extremamente necessário. Ele é reconhecido, mas não existe normatização, não existe orçamento, não existe incentivo, seja para a empresa, seja para as instituições. talvez pensar no BPC não ser vinculado ao trabalho, porque acho que ainda o BPC tem ideia antiga do trabalho, como se alguém fosse apto ou não apto ao trabalho. Então, a gente parte do princípio que todos são, basta a gente descobrir a função. Lógico que impedir essa discriminação com a alegação de que a Alephi ainda, como ela disse, ela formou, fez curso superior, passa no concurso, mas aquele que não é alfabetizado, nós já tivemos experiências de colocar pessoas, pessoas que têm capacidade laboral e que a empresa não quer contratar porque não foi alfabetizado. Então, essa discriminação tem que ser coibida do meio empresarial quando a gente fala de contratar pessoas com deficiência. E eu acho que incentivar todos que trabalham com inclusão. Hoje em dia, a gente, às vezes, por trabalhar com a inclusão é desincentivado, porque tudo que existe em termos de normatizações, de leis, é muito mais para o modelo antigo. A gente ainda não avançou nas nossas legislações. Então, a gente começa a fazer inclusão, a gente, às vezes, recebe a corte de recurso, contrário do que geralmente deveria ser. Então, acho que deixo recomendações, já que nós estamos aqui em uma casa da legislação com a Patrícia, do Ministério do Trabalho, e, quem sabe, a gente consegue um dia conquistar mais. Obrigada. Antes de passar a palavra para você, Guilherme, queria agradecer a Cristina. Eu sempre aprendo. Eu costumo dizer que o meu trabalho hoje só funciona, e ele tem muito ainda que funcionar, porque, nesses anos todos, eu tive o privilégio de me cercar de pessoas muito competentes. Cristina é uma delas. Não posso, assim, citar uma e outra, mas ela está do meu lado e ela sabe do meu reconhecimento ao trabalho que ela realiza e toda a expertise que ela tem. E a inclusão laboral dentro das empresas, ela só é possível e se faz possível porque existem instituições que têm condição de colocar essas pessoas e mostrar para as empresas que isso é possível. Então, eu sou uma fiscal que acredita na inclusão. Talvez as pessoas, às vezes, me elogiem, recebam muitas críticas, aliás, muito mais críticas que elogios, mas, na parte dos elogios, eu acho que a principal é porque eu acredito que é possível. E é isso que eu tento passar no meu dia a dia lá. Quem me dera ter Guilhermes e Alephs do meu lado todos os dias com as minhas empresas e falar assim, e quando eu escuto, começa a semana, eu escutei de um grande diretor de uma super mega empresa dizendo para mim assim, pode me dar as pessoas para trabalharem na minha operação que eu contrato todas. ela tinha que contratar quase mil pessoas. E aí, eu olhava para ele e dizia assim, tenho certeza que eu tenho as mil pessoas. Você que precisa abrir sua porta e da forma correta. Não é verdade? Então, Cristina, muito obrigada. Guilherme, vamos que vamos que o nosso tempo está correndo. agradecemos a senhora Maria Cristina Mota Branchis pela sua valiosa participação aqui conosco, transmitindo importantes informações sobre a vida e o trabalho das pessoas no transtorno do espectro do autismo. Senhoras e senhores, neste momento, damos início ao segundo painel do dia. A partir de agora, ouviremos relatos de gestores e colaboradores das empresas convidadas para compartilhar conosco a sua experiência na relação funcional com pessoas do transtorno do espectro do autismo. Pela GlobalCob, Teleatendimento e Teleserviço e Cobranças, senhor Michel Costa Couto. Senhor Pedro Antônio Bezerra Rocha. Pela Telemont Engenharia, senhora Josilene da Silva Santos. Senhor Hugo Luiz Diniz Pradas. Pelo Grupo Supernosso, senhora Auxiliadora Tampieri. Senhor Eduardo Souza Linho Magalhães. Pela Concessionária Mila, Grupo Líder, senhor Antônio Alves de Andrade. Para a mediação deste painel, convidamos a senhora Patrícia Siqueira Silveira, da Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, Ministério do Trabalho. Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento. Eu tenho certeza que nós temos depoimentos riquíssimos aqui, mas a gente vai ter que tomar cuidado com o tempo, sabe por quê? Todos os painéis são muito bons, não tem nenhum que a gente possa dizer que foi perda de tempo. Então, hoje eu vou ser bastante rigorosa, eu às vezes me perco, até eu, eu gosto tanto de escutar que até eu às vezes me perco, mas eu tenho que lembrar que eu estou aqui como fiscal, não é verdade? Fiscal do tempo. Então, vamos lá. Pela ordem aqui, vamos começar com a GlobalCob. Bom dia a todos. Queria agradecer em nome da empresa por participar do evento. Antes, eu gostaria de explicar, falar um pouco sobre a empresa. A GlobalCob é uma empresa de recuperação de crédito, a gente atua na recuperação de crédito para bancos e financeiras. foi fundada em 2001 e ela sempre se preocupou muito com o capital humano. E, desde 2015, foi criado um projeto chamado Projeto Eficiente. Esse projeto visa integrar PCDs no mercado de trabalho e também melhorar o lado social. Nesse projeto, é muito interessante porque o pessoal passa por um treinamento e, nesse treinamento, é avaliado o perfil de cada colaborador. A responsável da área também conhece a fundo todas as áreas da empresa. com isso, ela consegue direcionar de maneira correta o colaborador a uma área que ele melhor vai adequar. Com isso, o índice de contratação é alto, a gente tem um sucesso muito grande e, em 2015, há um ano e meio atrás, eu tive o prazer de trabalhar com o Pedro, eu sou gestor da área de compras. O Pedro veio para a minha área e, como todo início de carreira, ele tinha suas dificuldades, como todos nós temos. Ele, desde o início, eu percebi que ele tinha um raciocínio lógico muito bom, ele tinha dificuldade na comunicação, a maior dificuldade dele era a comunicação, e, com isso, a gente foi trabalhando aos poucos. Como é uma área de aquisições e o raciocínio lógico dele é excelente, eu comecei a trabalhar com ele computações pela internet, onde ele não tinha que ter contato diretamente com as pessoas. Com isso, ele foi desenvolvendo a parte técnica, a parte dos materiais que nós adquirimos, e, posteriormente, quando surgiram algumas dúvidas, ele me perguntava, eu respondia algumas, e outras eu incentivava ele a perguntar via chat, pelos sites, porque, assim, ele não tinha uma interação direta com as pessoas, inicialmente, e iria desenvolver essa parte de comunicação. Ao passar disso, ele desenvolveu muito bem a comunicação, posteriormente, ele começou a realizar cotações pelo telefone, o que ajudou muito também, e, hoje, ele consegue, após ele perder essa, vamos dizer, timidez e tudo mais, ele também começou a interagir com as áreas da empresa, onde a gente passava algumas demandas, que ele verificava status de situações com as áreas das empresas, e, hoje, ele desenvolveu muito bem essa comunicação. Hoje, o Pedro, ele consegue fazer negociações, ele consegue realizar compras, efetivamente, ele está apto para trabalhar no setor de compras, ele está apto para trabalhar em qualquer setor administrativo da empresa, porque o setor também envolve características administrativas, e, também, ele está preparado para o mercado de trabalho. Então, hoje, se ele realmente precisar buscar um emprego por algum motivo, se ele quiser mudar, ele consegue inserir em qualquer empresa na área de compras. Então, ele já está formado para isso. Se ele quiser mudar de profissão, como todos nós, vamos ter que aprender novamente, ele vai ter que aprender novamente, mas ele é uma pessoa muito capaz. E, aí, eu queria também perguntar para ele. Claro, vamos passar a palavra. Pedro, o que você achou da evolução de um ano e meio para cá? Você dá para passar o microfone de lá para cá? Nesse ano e meio, o que você sentiu de evolução na sua vida profissional? Senti que evolui bastante nesse tempo que eu passei na empresa, nesse tempo que trabalhei na área de compras, eu senti que, atualmente, eu estou bem mais capaz do que eu estava antes. Pode perguntar, o que você faz lá, Pedro? Basicamente, tudo isso que o Michel falou. é... Eu negocio com diversos fornecedores de diversas empresas para aquisição de equipamentos, as rotações, comparação de preço e também eu faço essa integração com diversos setores das empresas, todos mesmos. E, na sua vida pessoal, você sentiu que mudou alguma coisa, Pedro? Bom, eu sinto que eu estou um pouco mais motivado simplesmente para fazer todas as fazendas do dia a dia, porque minha autoestima melhorou bastante, sabe? antes eu não tinha muita autoestima para conviver no dia a dia, e eu também tinha dificuldade de ir em qualquer lugar público, principalmente em lugar como esse aqui. Nós estamos te torturando hoje, não é, não é, não é? A palma. Estou. apesar de eu ainda estou um pouco nervoso, sabe? Então, é isso. Você queria acrescentar mais alguma coisa? Basicamente, é só isso mesmo. É isso. Então, seria isso. Obrigado. Obrigada. pessoal da GlobalCobb, o GlobalCobb já tem um número grande lá de pessoas das mais diversas deficiências, trabalhando com eles, e o mais importante é isso, é a gente disseminar esses casos de pessoas que estão bem inseridas e bem incluídas. Muito obrigado, Michel, muito obrigado mesmo, Pedro, muitíssimo obrigado. Saiba que é através de exemplos como o seu que a gente vai mostrando para as empresas que as pessoas podem estar trabalhando lá dentro. Eu vou passar a palavra, então, vamos fazer por uma questão de direção, para o pessoal da concessionária Mila, do Grupo Líder. Vocês precisam de ver alguma coisa aqui? Não. Não, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Bom, muito bom dia a todos. Meu nome é Antônio João, eu sou diretor do Grupo Líder. Eu fiz questão de vir até aqui, porque, na realidade, quem trabalha diretamente com o nosso funcionário, o Luiz, é o Toninho, mas eu fiz questão de vir aqui para dar o meu depoimento como gestor, como empresário, como pai, como avô, que é um negócio extremamente, até, emocionante, o que eu estou vendo aqui, e como é importante as pessoas darem valor que muitas vezes não são percebidos, ou que muitas vezes são discriminados, conforme disse aqui, a que fez o relato aqui agora há pouco, você. Aleph. que, diga-se de passagem, você está na direcional, construtora. eu estou falando direcional, porque, coincidentemente, o Ricardo, o Antígio, que é o proprietário da direcional, foi meu colega de grupo escolar em bom despacho, nós estudamos juntos. então, eu estou aqui para dar esse depoimento e dizer que a nossa empresa é um grupo que tem 3.030 funcionários, nós somos 70 concessionárias, Minas e Espírito Santo, nós sempre voltamos muito e preocupamos muito, sobretudo, eu, com certeza, eu sou o responsável pelas duas concessionárias Mila, nós temos lá 230 funcionários, e no meio dos nossos funcionários, nós temos nove pessoas nessa condição. e o Toninho vai falar mais claramente a respeito do Luiz, eu acho o seguinte, que, muitas vezes, a gente tem um certo receio, ou as pessoas têm um certo receio em fazer as contratações que não deveria ter. Um dos grandes funcionários que eu tenho, e estou muito feliz, fiz questão de vir aqui até hoje, exatamente para fazer esse relato, o Luiz está conosco há quatro anos, a evolução do Luiz é fantástica, o Luiz é uma pessoa que assume sozinho as responsabilidades pelo departamento, consegue se relacionar bem com todas as pessoas, é uma pessoa querida dentro da empresa e que sirva de exemplo. Antes do Luiz, há quatro anos atrás, trabalhou conosco o Samuel, que também era autista, ficou um ano e meio conosco e saiu exatamente para fazer faculdade. E é uma alegria para nós, é tipo assim, um troféu que a gente tem dentro da empresa em ver as pessoas crescendo, em ver as pessoas evoluindo e, sobretudo, ver que a gente pode fazer muito por muitas pessoas. Nesse meio, nós temos, às vezes, profissionais melhores, pessoas com integridade maior, com estrutura familiar melhor do que muita gente que se diz sadia e curada e o que quer que seja. Eu parabenizo a associação por estar desenvolvendo esse trabalho e parabenizo as pessoas que estão realmente integradas aí, as empresas também. E, só para fazer um breve comentário, dentre os nove, a gente chamava de PCD, eu acho que mudou um pouco o nome, dentro dos nove PCDs que temos, na Mila, nas duas concessionárias Volkswagen, Luiz é um dos grandes funcionários que nós temos, autista, e o melhor funcionário que eu tenho na área comercial, o melhor que eu tenho, talvez um dos melhores dentro do nosso grupo, com 3.030 funcionários, também é PCD. Então, empresário, se tiver alguém me ouvindo, vamos dar oportunidade para essas pessoas que eu acho que não são exatamente eles que têm que nos agradecer, acho que a gente é que tem que agradecê-los pelo trabalho que ele presta. Então, parabéns à associação e continue em frente. E o Toninho, que trabalha diretamente com o Luiz, vai fazer um breve relato aqui de como é o dia a dia dele. Obrigado, gente. Bom dia, meu nome é Antônio Alves, sou encarregado da área de tecnologia e informação de duas unidades da Mila. Hoje, a nossa equipe é formada por cinco pessoas, sendo que uma delas é o Luiz Autista. Ele está no grupo há quatro anos e hoje, ele é responsável, a função dele hoje é auxiliar na área de tecnologia e de informação. Ele dá suporte aos funcionários da empresa e agora ele está passando um processo de manutenção e a área técnica. O início dele, na verdade, quando chegou à empresa, ele não foi diagnosticado com autismo, não. Ele chegou com uma situação na qual o que ele aprendia hoje, ele esquecia no outro dia. Então, antes disso, eu me preparei, internet, esse negócio todo, para tratar com essa situação. Mas, logo que ele chegou no primeiro dia, nós notamos que não era nada daquilo. Eu procurei entender que era insegurança e medo devido ao local e pessoas que ele nunca tinha compartilhado nada. Ele chegou, sentou na mesa onde foi destinada para ele e ficou simplesmente olhando para o teclado e para o monitor. do início ao final do expediente dele, só isso. Tentamos interagir com ele, mas ele não olhava para ninguém, mal, mal, respondia. No segundo dia, foi a mesma coisa. Aí, nesse momento, foi que eu pensei, vamos tentar fazer uma situação de deixar ele se ambientar o local. Chamei ele para conversar, perguntei se ele tinha alguma coisa que deixasse ele mais seguro na empresa. Ele falou que tinha um livro de informática. Falei, pode trazer. Ele trouxe o livro e todo dia ele fazia o mesmo procedimento. Abria a pasta, tirava o livro e ficava ali do início ao final do expediente lendo o livro e mais nada. Assim, ele ficou durante 15 dias até que teve um momento em que ele chegou, abriu o livro e ficou olhando para o computador. Aí, eu notei, ele está querendo fazer um movimento diferente. Aí, ele olhou para mim e falou assim, pode mexer, pode ligar. ele ligou o computador e começou a navegar no Google sobre o que ele estava lendo no livro. Também ficou em torno de 15 dias no mesmo procedimento, não mudava, não conversava com ninguém, só naquela situação. Falei com a pessoa, reuni a equipe, vamos deixar ele da situação que ele está até ele se ambientar. Até que, num momento, num dia, ele não trouxe o livro mais, ligou o computador e começou a navegar nesses sites de notícias, G1, terra, e, numa notícia específica de política, ele foi e me chamou. Falou, Toninho, você viu isso aqui? Aí, foi nesse momento que eu vi que aquela proteção que ele tinha de segurança estava acabando. então, era o momento de eu chegar e conversar com ele e, dali para cá, nós tivemos uma reunião onde foi mostrado para ele que ele era importante no nosso grupo, já que ele gostava da informática, ele estava no meio da informática, então, ele tinha ali muito para aprender e que ele tinha que decidir o que ele queria. Ele simplesmente falou que queria fazer parte da equipe. Foi aí que nós começamos com o processo de inclusão. e nós entendemos, passamos a respeitar e entender que o tempo dele não é igual ao nosso. Nesse momento, as coisas começaram a fluir. Então, começamos com demandas mais leves, partimos para demandas, por passar do tempo, um pouco mais técnicas e, hoje, ele é uma pessoa em que, com uma falta qualquer, seja férias ou qualquer coisa, ele faz tanta parte da equipe que, nós temos que mexer na equipe toda, mexer em horários e até deslocar funcionários de uma unidade para outra, para suprir a falta dele. E, com o passar do tempo, entendendo esse tempo dele, hoje, ele é uma pessoa que, no nosso quadro de plantão aos sábados, durante o mês, dois plantões, ele fica sozinho na empresa, atendendo mais de 60 pessoas numa unidade em toda a área de informática. E, agora, o próximo processo que nós vamos fazer é a área mais técnica na questão de redes em que ele está disposto a aprender. Então, é isso. respeito e entender que o tempo dele não é igual ao nosso. O processo que nós utilizamos lá no início, que é feito até hoje, é uma semana nós ensinando e ele só anotando da maneira dele. a segunda semana ele fazendo com acompanhamento e a terceira semana ele sozinho, mas com suporte. E aí a coisa foi fluindo, foi fluindo de maneira que, hoje, ele é incluído no setor. Mas, três coisas foram necessárias para esse processo dar certo. Primeiro foi a família, o pai e a mãe, enxergar uma tendência que ele gostava, que era a informática. e, segundo, foi eles acreditarem nele e dar liberdade para ele. É o tanto que, nesses quatro anos, eu tive contato com o pai dele duas ou três vezes. Porque, antes de ele começar na empresa, nesse sistema nosso de inclusão, que é a pessoa chegar e ser agregada ao setor, o pai dele que está até lá fora, eu falei com ele, só vou aceitar seu filho aqui se o senhor me der a liberdade de eu tratar ele como igual. Porque, se for tratar ele como cota, não vai resolver o problema. E ele foi e falou, ok, então o tratamento é igual, as responsabilidades são iguais, e é isso. E, em segundo ponto, fomos nós, o setor, em ter o respeito de entender essa dinâmica dele. Em terceiro, a empresa, a Mila, que nós temos lá um processo chamado, um evento chamado TV Mila, que é ministrado pelo Antônio João, onde, através de palestras, dinâmicas e vídeos, mostrando a importância da união da equipe, do respeito da equipe, porque, só através disso, a gente vai conseguir chegar a um objetivo positivo. Então, é isso. É isso que eu podia passar para vocês aí. Ok? Agradeço aos Antônios. Muito obrigado pelos depoimentos. E duas coisas me chamam a atenção. A questão do gestor presente. Muitas vezes, o que a gente vê nos eventos são as pessoas da área de recursos humanos, presentes, ou do jurídico, presentes, encantadas, com os eventos, mas tendo que brigar dentro das empresas com os gestores, que, na verdade, muitas vezes, só pensam nos números e nos custos. Então, isso é uma realidade que a gente vê. Então, isso é muito bacana. E... Nas pessoas, exatamente. E uma outra coisa é a questão que você disse, que você o tratou como igual. Não foi exatamente como igual. Quando a gente respeita a desigualdade, a gente está praticando o que a gente chama de igualdade real, formal. Então, a gente está saindo daquele outro conceito. Muitíssimo obrigada. Vamos passar agora para o Super Nosso. Eu estou com o cronômetro ligado. Está todo mundo indo muito bem aqui. Bom dia a todos. Meu nome é auxiliadora. Estou aqui representando o RH do Grupo Super Nosso. Pessoal, vou ser breve aí. doutora Patrícia, em função do tempo. E eu acho que a pessoa que melhor pode falar é o Eduardo, que a gente trouxe, que representa um sucesso na empresa. Hoje, sete anos de casa, o nosso colega de trabalho. E, hoje, a gente, um grupo de cento... Deixa eu ir passando. Setinha para baixo. Setinha. Hoje, um grupo de sete mil colaboradores, todas as lojas da Super Nosso, apoio mineiro, o momento Super Nosso. A gente ficava pensando como ter os profissionais, os profissionais com deficiência, com todos os tipos. E encontramos caminhos com apoio do RH e, hoje, com apoio das nossas lideranças também, da nossa diretoria. há 15 dias atrás, a doutora Patrícia até teve a oportunidade de estar presente. A gente fez uma reunião de sensibilização dos nossos líderes com relação aos nossos projetos de inclusão de profissionais da saúde mental. E temos, hoje, entre saúde mental, intelectual, autistas e síndrome de Down, temos 120 profissionais na empresa. Eu acho que é um número bastante interessante, porque a gente já viveu há tempos atrás, a doutora Patrícia, que acompanhou, que nos acompanha há anos. E a gente ouve os nossos líderes, os nossos gestores, hoje, falando que, para eles, eles não estão interessados em cota. Não sei se você lembra disso. Eles não estão interessados em cotas. Eles estão interessados no profissional com deficiência que vem, que nos ajuda, que é comprometido, que veste a camisa, que fica muito mais tempo, que, às vezes, ele tem muito mais entrega e resultado, se a gente souber respeitá-lo, do que um dito normal. Então, a gente tem conseguido inúmeros resultados muito interessantes em função desse trabalho que tem sido feito com a nossa gestão, com os nossos líderes. Eu acho que, porque a doutora Patrícia coloca, é importante envolvê-los, sim, eles saberem que a gente precisa do apoio deles, porque nós, nós temos diversas unidades esparramadas em Belo Horizonte, na Grande BH, então, como é que a gente faria se não fosse o apoio deles? Os profissionais estão nas nossas lojas, nas nossas unidades de trabalho. E a gente faz também um trabalho de... Tietinha para baixo. Bater, não está aí. Foi demais agora. Foi até demais. Eu vou sem aqui, que vai melhor. E hoje a gente tem um trabalho que é interessante, pelo fato de a gente ter unidades em diversos locais, que são os encontros, a gente tem encontros dos nossos profissionais, das todas as diversas deficiências, uma vez por mês, ou pelo menos uma vez a cada dois meses no RH, onde a gente se encontra, vê as dificuldades, tenta ajudá-los de alguma forma. E também a gente tem as nossas equipes de RH em campo, que são os profissionais que vão às nossas unidades também e fazem todo tipo de trabalho de RH, mas também apoiam os profissionais com deficiência. Então, é algo que a gente tem conseguido, inclusive, manter, porque uma coisa é eu contratar, eu ter o profissional. Outra coisa, ele estar trabalhando conosco e realmente tendo uma efetividade e ficando, retendo esse profissional. e aqui hoje, a gente está com o Eduardo, que está conosco há sete anos, tem uma trajetória aqui, vai poder falar melhor do que eu sobre essa vivência na empresa. Vamos lá, Dudu. Bom dia, pessoal. Bom dia. Prazer em estar nessa semana do autismo. Meu nome é Eduardo Sousa Lima Magalhães, tenho 26 anos, trabalho no Supernócio há seis anos e sete meses, que é quase sete anos. Eu sou auxiliar administrativo no setor Sérgio Interragado do Supernócio, que é o Serviço de Segurança do Trabalho, de Medicina do Trabalho, onde as pessoas vão fazer exame, vão entregar testando. Eu comecei como embalador na loja do Supernócio Cruzeiro em setembro de 2011, onde permaneci por dois meses e comecei embalando para os clientes. Depois, eu fui transferido para o Supernócio Funcionais, onde fiquei, eu fui transferido em dezembro de 2011 para o Supernócio Funcionais, onde fiquei por dois anos e sete meses até o setembro. de embalador, onde embalava, fazer serviço, levava a compra até o táxi, fazer serviço para os clientes indicavam os produtos, era contínuo. Em junho de 2014, eu fui promovido para trabalhar como auxiliar administrativo e fui o primeiro PCD a ser promovido na empresa. Supernócio, onde estou atualmente. Minha rotina atualmente lá no Supernócio é a seguinte, vamos supor, eu chego para trabalhar às oito horas da manhã, tomo café lá, vou para o balcão, fico junto com a estagiária fazendo asas de atendimento, pegando documentos, atendendo as funcionais que chegam para a fase de missional, periódico e demissional. Aí, quando chega o horário de almoço, eu faço o horário de almoço lá no refeitório, e quando volto, fico lá esperando quem vai chegar mais gente. Aí, quando chega, volto do almoço, fico lá no setor, fico fazendo... Fico lá fazendo malote, fico mandando documentos em forma de malote, enchendo as guias de leito, guardo os documentos de malote junto com as passas e mando. Também escaneio os documentos para os e-mails do setor, recebo malote de motorista que passa nas lojas que passam no setor e assinar folha e arquivo, e eu pego os arquivos que manda a impressora, ticha... E, vamos supor, a coisa que eu vou falar hoje do Supernós é o seguinte, o Supernós me ajudou muito com o passar do tempo, pois sou muito de estar na empresa e quero continuar a crescer mais e continuo crescendo muito por ela e trouxe minhas condições de ter uma vida digna para me provar para os outros que eu sou capaz de vencer os produtores dia a dia e conseguir ser independente. O Supernós representa para mim uma felicidade, muita sabedoria e minha condição de estar na sociedade. Eu agradeço principalmente por estar até hoje, porque estar até hoje que nesse primeiro que eu nunca tive problema, estou lá desde os anos, é o primeiro emprego que vai continuar o meu emprego para sempre. Se Deus quiser. Obrigada. Auxiliadora, quer falar mais alguma coisa? Só reforçando, gente, o Dudu, ele cresceu na empresa, começou como abalador, é auxiliar administrativo, é uma figura querida que nos cativa, nos ensina todo dia, é um prazer estar com ele. Então, assim, é muito bom, realmente é muito bom quando a gente tem oportunidade. O irmão dele também trabalha conosco, então, a gente aprende muito e o ambiente se torna melhor, com certeza. Deus. Obrigada, auxiliadora. Dudu, você brilhou, como sempre, multitarefas. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um lema das pessoas com deficiência desde 2004, da ONU, que diz nada sobre nós sem nós. Não é verdade? Então, às vezes, as pessoas me convidam para falar e eu, atualmente, eu digo assim, não me chamem mais para falar, não, ou se me chamarem, vamos levar também as pessoas com deficiência e os casos de sucesso que a gente tem, porque eu acho que isso é o mais importante. Legislação, que é a minha área, vamos dizer assim, legislação, a gente consegue estudar, acho que todo mundo consegue estudar, é óbvio que a gente tem, o trabalho jurídico é muito importante, mas mais importante do que isso é a vivência prática e é isso que a gente tenta passar. Então, um depoimento melhor que o outro. E salientando a questão dos supermercados, os supermercados têm tornado muito visível a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho, no dia a dia, as pessoas dizem muito aí, olha, mas agora eu estou vendo o que está acontecendo. Então, eles estão, é uma área, um setor econômico que tem trazido, assim, maior visibilidade, ressaltando também que as deficiências não são todas visíveis, eu até não gosto muito desse termo, mas as deficiências mais difíceis de inclusão são as sentidas, então, essas são aquelas muito mais difíceis. Então, vamos dar prosseguimento. Telemon. Bom dia, pessoal. É um prazer para nós da Telemon estarmos aqui nesse evento. Meu nome é Josilene, represento a empresa, sou da área de RH, e hoje nós trouxemos aqui para vocês um case também muito legal do Hugo, mas primeiro eu gostaria de contar um pouquinho aí da Telemon. Quem é a Telemon, o que a Telemon faz, apenas para contextualizar. Então, a Telemon é uma empresa do ramo de telecomunicações, nós estamos aí na empresa, no mercado há 43 anos, quer dizer, uma empresa aí já com bastante chão, e nós fazemos atividades de telefonia, instalação de telefones, banda larga, atividades aí como transporte de multimídia, coisas aí do meio de telecomunicações. e nós temos aí os principais valores da empresa, onde um deles que eu gostaria de destacar, importante aqui para o nosso evento, é respeito e simplicidade. A empresa, ela preza muito por esse valor de trabalhar com respeito e simplicidade. E eu trouxe também algumas práticas nossas aí do RH, que a gente entende como muito importantes para esses projetos de inclusão social, que nós temos alguns na empresa, e eu vou comentar com vocês dois deles, e a gente tem algumas práticas que nós fazemos no dia a dia e que tem nos apoiado, tem nos ajudado para que a gente consiga sucesso nessas contratações, nesse trabalho que a gente vem fazendo e que está aí em processo, vamos dizer assim, dentro da nossa empresa. Então, nós procuramos atuar de forma integrada, eu escutei muito aqui os meus colegas falando, é muito importante envolver a organização como um todo, as lideranças da empresa, não adianta o RH, ele não consegue sucesso trabalhando sozinho, nós temos que envolver todos, todos da empresa tem que ter o mesmo objetivo de inclusão, porque nós do RH não vamos conseguir abraçar todas as situações, todos os problemas, todas as causas que nós tivermos aí no dia a dia, tem que ser rotina da nossa empresa, a liderança está envolvida com o projeto de inclusão. Então, nós temos aí alguns programas, algumas coisas que nós fazemos de desenvolvimento interno para que a empresa consiga, como um todo, participar desse projeto de inclusão. E destaco aí para vocês o processo de contratação e promoção. Então, na contratação, nós fazemos, tanto para as pessoas com deficiência, como para outras pessoas também, o processo é o mesmo. Nós temos que entender o perfil da pessoa, nós temos que entender para qual função essa pessoa vai atuar dentro da empresa, aplicamos todos todos os testes e o sucesso de tudo isso é a gente colocar a pessoa certa no lugar certo. Podemos errar? Claro. Às vezes, ocorre que você entende que a pessoa vai ter um perfil, que ela vai estar preparada para uma determinada função e acontece de não estar. E aí, a gente tem que intervir, nós temos que fazer um processo e verificar se temos uma outra atividade que essa pessoa pode ser enquadrada dentro da empresa. O Hugo vai contar para a gente que até aconteceu isso com ele, ele entrou para trabalhar em um determinado setor e não foi um setor que deu muito certo e a gente teve que ter jogo de cintura e entender qual era o perfil adequado dele para outra atividade. E aí, rapidamente contando para vocês, a Telemon é uma empresa inclusiva, fazemos trabalho de inclusão social e nós temos dois projetos muito interessantes em curso dentro da empresa, um é da oficina de costura voltados para pessoas com deficiência e nós temos um projeto de inclusão muito interessante também na agência prisional de Neves, que é para os detentos lá, que a gente faz um trabalho de recuperação de orelhões e em Goiás também a gente tem esse mesmo projeto. Então, nós chamamos de oficina cidadã. A oficina cidadã, ela tem esse projeto e mais esse de inclusão social de PCDs, que é a nossa oficina de costura inaugurada recentemente. Bom, e aí, entrando no assunto para o Hugo falar um pouco também, porque ele é que vai trazer o depoimento mais interessante para a gente, nós temos um cuidado, como eu falei com vocês, de desenvolvimento dos nossos líderes, nós temos código de ética, nós temos um canal de ouvidoria, onde as pessoas têm oportunidade de colocar ali os problemas, as vivências do dia a dia, para que a gente trabalhe também essas questões. E aí, o Hugo, ele participou de um processo seletivo conosco em 2016, e eu vou deixar ele contar, e essa daí é a equipe do Hugo, que ele trabalha lá, ele trabalha na área do RH, com o processo lá de recrutamento e seleção, é uma pessoa muito querida dentro da Telemon, e eu ouvi meus colegas falando e pontuando que o apoio familiar é muito importante, a mãe dele ele é muito presente, isso ajuda muito, apoia muito, e eu vou passar a palavra para ele agora, eu vou deixar ele contar para a gente o que ele acha disso tudo, como ele se sente lá dentro da empresa, e que eu acho que é o que vai agregar muito valor aqui para a gente hoje, e para as pessoas que estão aí aguardando ouvir esses cases de sucesso. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Hugo, eu tenho 24 anos, e eu sou portador da síndrome de Asperger, que é uma doença muito comum no espectro autista. Descobriram o diagnóstico quando eu tinha três anos, e eu me via impossibilitado de falar. Mas, ao longo do tempo, isso foi aperfeiçoando, e hoje eu consigo falar e comunicar com as pessoas. Eu estou trabalhando na Telemom desde o dia 13 de junho de 2016, quando eu comecei no arquivo, onde eu digitalizava os espelhos de ponto, e escaneava os documentos da área jurídica. Aí, fizeram uma avaliação, e hoje eu estou trabalhando no setor de recursos humanos, porque todos os dias eu estava fazendo a mesma coisa, isso foi consequência de mudar de setor. Agora, eu ligo para as pessoas que se candidatam, eu confiro os documentos, eu pego as assinaturas, e eu corrijo as avaliações. E, onde eu estou trabalhando, eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, porque elas me tratam muito bem, eu sou muito grato por ter essa grande amizade. Eu sou de São Paulo, eu nasci lá, mas eu moro aqui em Belo Horizonte há 12 anos, porque, e quando eu era criança, eu frequentei uma instituição de pessoas autistas que ficava em São Paulo. E, em 2011, eu me formei no Colégio Instituto Libertas de Educação e Cultura, onde concluí o ensino médio. Eu também faço aulas de canto, eu frequento a academia e, de vez em quando, eu faço caminhada. E, no futuro, eu penso em fazer um curso de comunicação social para poder ter mais diálogo com as pessoas. Hoje, eu me sinto livre para poder expressar meus sentimentos e dar minhas opiniões, pois eu sou muito respeitado por todos. E eu também me sinto seguro para poder realizar as atividades. Eu acho que entrei para a profissão certa, não por acaso, mas com a ajuda da minha família. Eu fui procurando nos sites, todas as vagas abertas para portadores de eficiência, e eu acabei escolhendo essa porque eu sinto que a comunicação à minha volta é muito frequente. e assim, quando alguém precisar de ajuda, eu vou onde eu tenho que chegar e eu dou auxílio, mas eu tenho que ter a instrução primeiro, porque sem instrução não tem como dar ajuda. e eu sou uma pessoa muito feliz, muito dedicada, hoje eu tenho muitos amigos que eu fiz e que estão comigo nos momentos mais difíceis e todos os dias eu agradeço a Deus, nosso pai maior, porque eu chego no horário, no limite, eu saio no horário, eu entro mudo e saio calado, mais convicto da minha missão, daquilo que eu venho fazendo e tenho consciência de que os problemas que a empresa vem enfrentando vão melhorar ao longo do tempo que se passa. eu sou de fato uma pessoa muito grata e muito feliz e as emoções eu continuarei vivendo por muito tempo. É isso. muito obrigada, viu, Hugo? É um grande, para nós é um grande privilégio poder te ouvir. Não entre mudo e saia calada. Você fala tão bem, acho que você precisa falar mais por aí. Josi, muito obrigada. Você quer encerrar? agradeço muito a Telemom, é uma empresa de grande porte, ela já tem hoje mais de 500 pessoas com deficiência no seu quadro, das mais diversas deficiências. Então, os senhores pensem quão árduo é o meu dia a dia quando eu escuto pessoas, empresas chegando para mim e dizendo que não tem jeito, que não é possível, é difícil demais, é inviável, é impossível. Claro que não é. a gente precisa aprender a enxergar as pessoas e não antes de enxergar qualquer tipo de deficiência. Vamos para a frente, Guilherme? Agradecemos aos convidados do painel Inclusão e Carreira pela participação no nosso encontro. Muito obrigado. senhoras e senhores, dando prosseguimento à nossa agenda, vamos ao terceiro painel desta manhã, cujo tema é aprendizagem profissional. Convidamos para apresentar aos seus projetos de aprendizagem profissional as seguintes instituições. Pela Rede Cidadã, senhora Vandeuza, Adelma Estro Valim. Senhorita Mariana Silva Teixeira Balde. Pela Rede Incluir, senhora Carolina Costa Rezende. A senhora Patrícia Siqueira Silveira prossegue na mediação do presente painel. Obrigada. 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 Então, vamos lá. A gente só tem gente muito boa para falar hoje. Como do lado de cá são três, vamos fazer a Carolina primeiro. Aos que estão em minoria. Você quer sentar para cá para você enxergar, Carolina? não sei se acha que você enxerga daí ou não? Não, acho que está bom. Vai passar a... Ah, dá para enxergar. É nesse teclado aqui? É. Vai na setinha. Bom. Eu não enxergo nada. Bom, todos... Todos me escutam? Sim, não é? Bom dia. Eu quero agradecer a Patrícia, ao José Savieto pelo convite. Doutora Patrícia, assim, eu estou... Não tem como expressar de outra forma, estou emocionada, não é? com a riqueza e a profundidade desse evento. E aí quero aproveitar que a doutora Patrícia está aqui para dizer, assim, a diferença que faz quando a gente assume a missão do cargo que a gente ocupa. E isso muda a realidade de um país. Então, no momento difícil que a gente está vivendo, eu acho que a gente também tem que reconhecer a diferença que cada um de nós pode fazer, mas, especialmente, essa diferença articulada no coletivo, que eu acho que é o caminho da democracia. E eu estou aqui representando a PUC Minas, então, acho que eu tenho um papel de dizer da importância da universidade. Vou falar, sim, do programa Rede Incluir, mas, antes de dizer dele, quero dizer, assim, o papel da universidade nisso tudo. os Antônios que estavam aqui, da empresa, eu, assim, quero dizer que é o comum da dor deles de olhar para a pessoa e dizer o que eu tenho que fazer. Então, eu acho que a universidade tem um papel de desenvolver os métodos. Acho que a gente tem esse papel de problematizar essa realidade e não desistir. Porque, quando a gente fala, eu estava até conversando com a Darlene ali, não existe um método. Não. pode não existir o método único, mas precisa existir a diretriz. Se a gente trabalha com planejamento estratégico no mundo inteiro, fazendo perguntas em que a pessoa tem a empresa, o colaborador tem a liberdade de responder, por que nós não estamos sabendo fazer as perguntas para como lidar com a pessoa com deficiência? Está faltando método. Está faltando investimento na produção de conhecimento. E eu acho que essa é uma responsabilidade que nós não podemos esquecer. Então, nesse sentido, o Rede Incluir trabalha para a produção de conhecimento. Ele presta serviços para quem é da comunidade, estou vendo aqui algumas pessoas que já estiveram lá, presta um serviço como uma instituição não governamental. O serviço é de atender pessoas com deficiências, as múltiplas deficiências, todos eles convivendo juntos. mas a gente funciona como um laboratório. Nós vamos observar, nós vamos articular os diversos conhecimentos para produzirmos métodos, teorias, articular os conhecimentos já produzidos para aquelas, aplicada aquela situação. E aí, o José Savieta me pediu muito que não fugisse do tema do autismo, porque, afinal de contas, é essa a semana. E aí eu quero dizer, então, dos desafios do trabalho, do método de trabalho com a pessoa autista. Tem só dois anos que eu estou no Rede Incluir, eu cheguei lá em fevereiro de 2016, e tem uma preocupação que eu posso dizer comigo, que é a questão da geração. Cada época produz as suas próprias síndromes e as suas próprias deficiências. E o século XXI me parece que é o século do autismo. A PUC Minas não tinha no NAI um setor para atender alunos do espectro autista. E agora ela tem, e hoje é o que é o setor, é o núcleo que mais atende alunos da graduação, é o núcleo voltado para o autismo, que foi o mais recentemente criado. Então, isso não é à toa. Qual é o contexto que a gente tem vivido, que tem gerado esse aumento? Não é só uma questão das pessoas estarem saindo dos seus casulos. Tem isso também, mas não é só isso, porque essa questão de sair do casulo acontece com todas as deficiências. E, no entanto, é o autismo quem está aumentando, é a deficiência que está sendo mais recorrente. Isso não é à toa. A gente tem que estar atento ao nosso contexto, ao que pode estar gerando isso. Meu pai tem uma fala, meu pai é da área jurídica, do terceiro setor, sou filha do Tomás de Aquino Rezende, para quem conhece da área do terceiro setor, ele diz o seguinte, tem instituições do terceiro setor que estão cuidando de crianças afogadas no rio. As pessoas estão lá na beirada do rio, descem as crianças, afogam um, eles vão lá, tiram, aí vem outro, também se afogando, daí a pouco o companheiro que estava ajudando a tirar as crianças não tira a quarta criança, ele deixa os outros lá tirando e sai do rio. E as pessoas perguntam, mas onde você está indo? Não, eu vou lá em cima ver quem está julgando, o que está acontecendo, porque a quarta criança, então, acho que a gente tem esse papel também, o que está acontecendo, que nós estamos com tanto acometimento na área do espectro autista, no mundo, não é uma questão só do Brasil. Bom, o outro ponto é em relação à questão de como lidar. Eu trabalho com uma responsabilidade grande também, que é de formar futuros profissionais que vão trabalhar com pessoas com deficiência, ou que vão trabalhar num mundo que precisa ser mais inclusivo, para que a, como que ela chama, que eu dei o seu depoimento, a Aleph, por exemplo, não se depare com profissionais que não saibam comunicar, que não saibam falar. Então, o Rede Incluir, ele trabalha com aproximadamente 30 alunos da graduação de diversas áreas por semestre, e esses alunos, então, têm esse desafio também de se tornarem mais inclusivos, de ter uma experiência que seja realmente transformadora na vida deles, de forma que ele não seja mais um advogado, que ele não seja mais um dentista, um fonoaudiólogo, um médico, alheio à questão da inclusão. Então, a universidade também tem essa responsabilidade, de manter um projeto que acende à questão ética de como lidar com a pessoa com deficiência. E aí, eu quero trazer um exemplo de uma pessoa que a gente não conseguia comunicar com ela. até o tema é quando ele não me olha. Esse aluno, essa pessoa com deficiência que vem fazer o curso de profissionalizante, pode passar, por favor? Porque o nosso... É aqui. O nosso... Bom, eu vou colocar, então, essa questão aqui, desculpe, eu vou fazer um parêntese para dizer que a extensão universitária, então, é uma atividade fim da educação superior e ela tem esse papel de formar pessoas na mão dupla, formar o aluno da graduação, mas dando resposta a um problema social concreto. Dentro do Rede Incluir, a gente realiza ações que são acadêmicas, a gente tem essa responsabilidade de fazer eventos que tragam inovação, que tragam novas perspectivas. Por exemplo, em dezembro do ano passado, nós fizemos a jornada, a segunda jornada internacional da inclusão, com o tema do emprego apoiado, trouxemos o pessoal da Universidade Salamanca, estamos hoje em um contato maior com Salamanca, eu acho que é importante a gente reconhecer esses parceiros pioneiros nessa questão da teorização e do método, como é o pessoal do INICO, em Salamanca, que tem uma escala muito boa de qualidade de vida no trabalho, por exemplo, de escalas de avaliação, de auto-percepção, é um tema relevante para quem é do RH, e a gente tem trazido essas pessoas. A gente trabalha também em ações afirmativas, com participação em consultorias, no Fórum de Acessibilidade e Inclusão do Ministério Público do Trabalho. Temos ações de formação, que é esse de trabalho, atendimento direto à comunidade, então, todo semestre, a gente abre em torno de 100 vagas para oficinas de capacitação, e as pessoas com deficiência podem se inscrever, os cursos são gratuitos, e, ao longo do semestre, a gente tem também esse trabalho de formação do extensionista que trabalha no projeto, do aluno da graduação. Bom, os nossos cursos, atualmente, eles estão pré-fabricados, a gente já tem a modalidade dos cursos prontos, mas, com a provocação da doutora Patrícia, nós estamos agora começando a ouvir as empresas, e que elas estão podendo nos encomendar cursos de acordo com a necessidade delas. Então, nós estamos começando essa primeira iniciativa, a ideia de a gente ter uma equipe muito enxuta, a princípio, são três estagiários que a empresa contrata, e, em cima dessa equipezinha lá, muito interdisciplinar, os estagiários são de formação da área de tecnologia, da área de saúde, e da área gerencial, pode ser vários cursos, mas esse grupo vai ser orientado pela universidade para criar o processo de formação, de inclusão dentro da organização. Eu espero que, no final do próximo semestre, eu possa trazer resultados dessa experiência. Bom, então, eu deixo aí dito que as inscrições podem ser feitas, depois tem um filmezinho, se der tempo, eu vou mostrar como é o nosso trabalho, os cursos são esses, e aí eu vou deixar essa informação, deixa eu ver se tem mais algum, isso, enquanto eu conto essa experiência do atendimento da pessoa autista. Então, bom, qual é, até agora, que eu consegui sistematizar? A maior dificuldade que a gente tem em relação ao aspecto autista na inclusão diz respeito ao aspecto relacional, ao como estabelecer confiança, colaboração, comunicação e colaboração. Então, o primeiro passo é essa ambiência de confiança, que, como foi dito aqui antes, no primeiro momento tem sido demorado, porque a gente não tem um método muito claro. então é cada um no seu tempo, o tempo da pessoa com autismo, o tempo do gestor, o quanto ele precisa de tempo para dar conta de administrar. Eu saio daqui hoje com esse problema, eu acho que eu tenho essa obrigação de pensar melhor sobre essa questão. não é? Então, mas enquanto, isso nós já sabemos, enquanto a relação de confiança não se estabelece, a gente não tem condição de sucesso algum na parte tanto produtiva quanto de relacionamento. Num segundo momento, é preciso estabelecer a comunicação. A gente tem que caminhar para encontrar uma forma de nos comunicarmos bem e de forma tolerante. E aí sim, nós vamos chegar na colaboração que é esse momento em que a pessoa consegue reconhecer, se sentir livre, mas reconhecendo qual é o seu papel, comprometido com aquela tarefa que foram os depoimentos que a gente ouviu aqui. Então, eu vou contar um caso lá do Rede Incluir. Uma pessoa que ficou dois semestres que não interagia. ele ia para o curso, cursos diversos, introdução à cidadania, depois ele foi para a inclusão digital, mas ele não tinha troca com a instrutora, nem com seus pares, nem com os familiares, a gente não tinha acesso a essa pessoa. Então, chegou uma enfermeira, por acaso a minha mãe, voluntária no projeto, e falou, olha, eu queria trabalhar com um grupo de massagem, uma ginástica que se chama Lian Kun, é uma técnica chinesa de ginástica, mas é uma ginástica que também é voltada para a gente ativar a nossa energia vital, para os chineses a energia vital chama Qi, então, que a gente reorganiza nossa energia vital, até aconselho como alternativa para a ginástica laboral, por exemplo, é uma boa alternativa, a parte mais básica da ginástica demora 13 minutos, a gente tem um instituto aqui em Belo Horizonte ligado à China de Lian Kun, e ela queria ser voluntária de Lian Kun, dizendo assim, eu queria trabalhar com um público diferente para entender como funciona o Lian Kun para essa população, então, ela foi ser voluntária na PUC com a ginástica nessa turminha, e aí essa pessoa não interagia, não participava da ginástica, todos os colegas iam, ele ia, mas ele ficava assim, como se a instrutora da ginástica está aqui, o público da ginástica está fazendo a ginástica, está aí, e ele ficava aqui meio perpendicular, e aí um dia ela fala para ele, olha, eu fico muito incomodada quando você não participa, eu sei que você não quer participar, mas eu quero te falar, eu estou muito incomodada de você não vir fazer parte do grupo, eu quero muito que você venha, então um dia, o dia que for, a hora que for que você quiser participar, você, por favor, venha para o lugar do público, e faça parte conosco, e aí depois disso, passadas três semanas, ele entrou no grupo, ele fez todos os movimentos, ele era o melhor aluno, ele não tinha erro nenhum, ela ficava perguntando, como que você aprendeu tudo isso de costas para mim? Então, assim, quando ele não me olha, talvez ele esteja precisando, ele está olhando para um outro lado, ele está decodificando, quando ele fica aqui olhando o teclado, olhando a tela, vendo o livro, ele está decodificando, e depois que tudo isso estiver integrado, ele tem capacidade de fazer, até com alta habilidade, ou com mais alta habilidade do que muitos de nós. Então, depois que ele foi para a ginástica, aí ele fez todas as atividades do Liancum e todo o curso. Em uma semana, ele tirou total no curso, porque ele decodificou também todas as atividades, cumpriu tudo, fez todos os testes e passou de ano. Então, assim, ainda é muito incipiente, é muito experimental. Eu acho que a gente precisa ter isso cada vez mais bem descrito para servir de subsídio para quem trabalha com esse público. E eu quero aqui, então, me colocar à disposição se tiverem interesse de a gente montar grupos, eu não sei como, de trocar as nossas experiências e tal. Então, é isso. fico à disposição. Muito obrigada. Estou muito feliz de poder estar aqui. Eu nem preciso jogar muito confete na doutora Carolina, não é? Eu acho que todo mundo já percebeu o tamanho da capacidade nessa pequena pessoa. Realmente, a gente está querendo fazer uma aproximação maior, é muito conhecimento na academia, nas universidades. E eu, em conversa com ela, eu falei, não, a gente não pode deixar isso passar de jeito nenhum. Então, a gente tem a empresa e tem o conhecimento. Então, a minha, eu costumo brincar que eu gosto de colocar fogo. Cabe a gente fazer aquele link assim, fechar, e aí fazer as coisas acontecer. A gente não pode jamais desperdiçar todo o conhecimento. Vamos pegar o conhecimento e vamos colocar na prática. Doutora Carolina, é um poço de sabedoria. Pena que a gente, o nosso tempo é curto. acho que todo mundo aqui tem muito para contribuir, mas a gente tem que ir separando e ouvindo. Agora, eu vou passar a palavra para o pessoal da Rede Cidadã, outra entidade muito parceira que realiza a aprendizagem profissional e tem feito um trabalho diferenciado na região, vamos falar aqui na grana, na região metropolitana, eles estão para fora de Minas Gerais já, mas do nosso conhecimento, na questão da aprendizagem profissional como entrada gradual da pessoa com deficiência dentro do trabalho. Eu costumo dizer que cada empresa é uma panelinha que precisa encontrar a sua tampa. Às vezes, cabe ao auditor fiscal que conduz a ação tentar falar, olha, eu acho que o que vai servir para você é isso. A gente tem que ter essa sensibilidade, mas os caminhos são muitos e diversos. Então, a ideia aqui é realmente apresentar muitos e amplos caminhos e possibilidades. Então, passo a palavra à Rede Cidadã. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria chamar as outras pessoas que vão contar um pouquinho dessa história nossa da Rede Cidadã. O Atos, que está aqui conosco, e o Uri Guimarães, é a Sanamig Guimarães, a mãe do Uri. E a Sara, eu não sei se a Sara chegou, Sara, gestora da Benassi Minas. Então, pessoal, eu vou iniciar a minha fala aqui. A Rede Cidadã é uma organização social A Rede Cidadã é uma organização social. O nosso pilar realmente é a aprendizagem. É uma entidade formadora que atua em oito estados hoje, 42 cidades no Brasil. Nós temos diversos projetos, eu não vou me alongar muito, porque o nosso tempo já está quase estourado. e nós aqui em Belo Horizonte iniciamos o trabalho com a aprendizagem PCD desde quando eu entrei na Rede Cidadã em 2014, em fevereiro de 2014. Eu não sabia nada de aprendizagem. Eu só sei de uma pessoa com deficiência, porque a minha filha é surda. Então, a gente tem uma experiência pessoal aí, permanente, não é uma vivência. e eu entrei na rede, comecei esse trabalho, conheci a doutora Patrícia através das palestras que ela faz, eu não gosto de perder, porque cada palestra dela é diferente, pode parecer que é repetitiva, mas não é. Toda a palestra dela, da doutora Laila, do Ministério Público, todas essas palestras, elas são muito importantes para que a gente possa aprender um pouco mais sobre isso. O nosso projeto, nós fazemos mobilização em escolas, instituições, e hoje a gente nem faz mais, porque nós já somos conhecidos aí no meio, então a mãe fala para outra, que fala para o colega, que fala para a empresa, e esses meninos vão chegando para nós. Nós trabalhamos, recebemos todo tipo de deficiência, conforme a legislação, temos um atendimento diferenciado e especializado, não é que a gente trata os meninos com deficiência diferente, não, eles são incluídos junto com os jovens aprendizes, igualmente, mas eles aprendem de acordo com o tempo deles, nós ensinamos de acordo com o tempo deles. E houve realmente, a Carolina falou muito bem, essa questão do autismo, de repente, eu recebia muito raramente autistas na rede Cidadã, um dos primeiros foi o Guilherme, inclusive, foi quando eu conheci o José Savieto, mas do segundo semestre de 2017 para cá, começou a chegar para nós vários candidatos autistas. E nós temos feito um trabalho de inclusão desses meninos de acordo com aquilo que eles podem entregar, que eu acho que é isso que é importante. Como todas as deficiências, nós temos que fazer a coisa de acordo com eles. Eles são os protagonistas da história. não somos nós, não é empresa, não é fiscalização, são eles. Então, nós procuramos fazer um trabalho para que eles possam se desenvolver. A rede Cidadã trabalha com autoconhecimento hoje, educação biocêntrica, respiração circular, e isso tem funcionado muito bem. Eu podia passar aqui, não é? Eu coloquei, eu não gosto muito de números também, não. Não gosto, eu prefiro ver histórias de gente. Mas eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, pode parecer pouco, mas não é. Então, nós recebemos na rede Cidadã, nesses últimos dez meses, mais ou menos, 20 pessoas com autismo. 20. 11 estão incluídas, seja através da aprendizagem, nós temos nove ativos na aprendizagem, e dois que já estão trabalhando depois do curso de aprendizagem que a empresa contratou. São os dois, um está aqui, vai falar com vocês. Parece um número pequeno, mas não é. Eu acho que o pessoal das associações aí pode falar melhor do que eu. Eles estão aparecendo, sim. Nós estamos começando esse trabalho, tem pouco tempo. Acredito eu que, depois dessa semana, depois de toda essa divulgação, tem pessoas que nos procuram que nem sabem que existe uma associação, que nem sabem. então, a gente encaminha para o Savieta ou para as outras que a gente conhece, para que as famílias também possam ter mais informações. A maioria desses diagnósticos que a gente tem recebido lá são diagnósticos depois de 15, 16, 17 anos. Então, é uma surpresa para a família, e a família também não sabe muito como lidar. Mas a gente, enquanto família, descobre formas de lidar com as pessoas com deficiência quando a gente tem em casa. Descobre meios e busca, quem é mãe sabe que tem que buscar isso mesmo. Eu vou deixar agora a Mariana falar um pouquinho. A Rede Cidadã está disponível para qualquer tipo de informação, para empresas, para os candidatos, para os candidatos, e também para outras pessoas que querem conhecer um pouco mais dos nossos projetos, que são vários, a Aprendizagem PCD é uma delas. Está bom? Obrigada. Bom dia. Meu nome é Mariana, sou educadora social na Rede Cidadã. E, para orientar um pouco a minha fala, e devido ao tempo que está um pouco apertado, eu fiz um relato de como a gente recebe, acolhe e desenvolve o programa de aprendizagem para a pessoa com deficiência. E, depois, eu vou passar a fala para o Atos, que é um aprendiz que está atualmente em uma empresa, ele vai poder contar um pouquinho da história dele, da experiência que ele tem. Está bom? Bom, o atendimento especializado para os aprendizes com autismo inicia-se desde o processo de inscrição da aprendizagem. É muito importante estabelecer uma relação de confiança com o aprendiz que irá ingressar no programa e com a família também. Sempre que a gente percebe que a família está muito presente, que a família dá esse suporte, a gente percebe uma evolução maior do aprendiz dentro do processo de aprendizagem. Então, não só o aprendiz é acolhido, como a família também. Os aprendizes que são atendidos pela instituição, eles participam dos encontros de formação, normalmente, nas salas regulares. Isso permite uma inclusão efetiva tanto no local de trabalho como na formação teórica. Então, nem na empresa, nem na rede cidadã, eles ficam em locais separados. A gente acredita na inclusão efetiva. Então, eles estão nos espaços junto com os aprendizes sem deficiência também. Para garantir a iniciação profissional, para a gente garantir que a iniciação profissional corra de forma tranquila, sem traumas, os aprendizes contam com o apoio do gestor na empresa. Então, as empresas que recebem os nossos aprendizes, eles têm uma referência lá dentro que os acompanham tanto desde da contratação até o decorrer da formação prática. Um tutor na rede cidadã, que ele dá apoio tanto para a empresa quanto para os aprendizes e as famílias. E o educador social, que sou eu que recebo eles nos dias de formação, e a rede inclusiva. Quando algum aprendiz, ele apresenta uma necessidade de acompanhamento mais próximo, porque nem todo aprendiz com autismo ele apresenta essa necessidade, mas, quando ele apresenta, ele é indicado para participar de dois encontros na rede cidadã. Então, ele fica três dias nas empresas, dois dias conosco. O primeiro dia, ele trabalha o conteúdo programático da aprendizagem, nas turmas que seguem o nosso cronograma, de acordo com o contrato do aprendiz, e, no outro dia, ele vem para uma sala, para o atendimento especializado, que é uma sala um pouco mais reduzida. Nessa sala, a gente procura estimular o desenvolvimento de competências através de atividades pedagógicas específicas para o aprendiz. Uma sala com um número menor de aprendiz, ela nos permite esse olhar mais individualizado e mais próximo. O atendimento especializado, o que ele vem permitindo para a gente? Uma aproximação maior da instituição com a família e o aprendiz. Então, a gente tem reuniões só com os pais dos aprendizes da rede inclusiva. Um olhar individualizado para o aprendiz. Então, a gente entende qual é a necessidade, qual é o ritmo de aprendizagem, o processo de aprendizagem, melhor desenvolvimento no ambiente de trabalhos e melhoria no desenvolvimento do relacionamento interpessoal. Dentre os vários benefícios que o trabalho pode trazer para o aprendiz, a gente destaca o aumento da autoestima, maior independência e melhoria no relacionamento interpessoal. Vários aprendizes chegam para a rede Cidadã com relatos de ter poucos amigos, ficarem mais reclusos em suas residências e evitarem as relações sociais. E, no decorrer da sua caminhada no ambiente de trabalho, os avanços nessas áreas a gente vem percebendo. Vou passar para o Atos agora. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele para vocês. Bom dia. Meu nome é Atos, tenho 18 anos e trabalho na empresa super nosso. Antes, eu ficava mais dentro do quarto, eu era um pouco tímido, e hoje eu interajo mais, converso mais. Antes também não gostava muito de conversar, não. Hoje eu converso mais, interajo mais. Bom, na empresa eu trato as pessoas bem, os funcionários me tratam bem. Lá na empresa eu sou embalo compras, organizo as partilhas, ajudo os clientes. Lá na empresa eu aprendo as dicas dos funcionários. tem muitos amigos lá. O uso das sacolas lá. Gosto. Eu gosto de trabalhar lá no Supernós. Estão te pagando bem? Mais ou menos. Está vendo? Sabia. Entendeu, não é, auxiliadora? Muito obrigado a todos. Pessoal, agora eu vou pedir para o Yuri, ele foi aprendiz da Rede Cidadã e ele foi contratado pela empresa após a aprendizagem. Aí ele vai falar um pouquinho, porque ele não está querendo falar muito, não. E a mamãe também. A mãe quer falar antes. A mãe quer falar antes. O Yuri não está querendo falar, não. Mas eu sou a Sanami, e sou a mãe do Yuri. Sou a mãe do Yuri. O Yuri tem 27 anos, é um menino dócil, foi diagnosticado com síndrome de Aspen aos três anos de idade. Quem é mãe de autista e quem tem síndrome de Aspen sabe que é uma luta diária. A inclusão, o preconceito, o bullying. E, no caso, a pessoa que tem síndrome de Aspen sabe que... Você sabe que eles veem, eles ouvem e sentem o mundo de forma diferente do que as outras pessoas. E síndrome de Aspen não é uma doença. Por isso que não existe cura. O Yuri foi integrado, procurei a Rede Cidadã, e, desde então, consegui um primeiro emprego, onde ele foi demitido, porque a empresa foi excluída do mercado, e Vandelsa conseguiu novamente, para mim, um outro emprego, onde ele está sendo adaptado. Foi integrado para trabalhar na área de informática, mas houve algumas divergências, passaram o Yuri para uma outra função, onde ele não se adaptou, onde o chefe não tinha uma estrutura para poder lidar com ele, nem tanto que ele achava que a formação do Yuri teria que ser... ia transformar o Yuri em um homem. Aonde eu fui, e conversei na empresa para que mudasse ele para um outro setor, porque havia... já tinha criado aquele ranço entre o chefe e o Yuri, e o Yuri e o chefe. Houve até um caso engraçado que o chefe perguntou para ele, você já buscou os pallets que eu mandei você tirar? Ele falou, você já foi lá e viu se os pallets estão no local? Então, quer dizer, ele respondeu da maneira que ele achava que era o correto, não estava sendo grosso nem mal educado, mas a pessoa que não está instruída para lidar com uma pessoa que tem síndrome de áspide ou autismo, ele acha que a pessoa está sendo mal educada e sem educação. O Yuri fez o vestibular superior técnico em jogos digitais na PUC. Um ano e meio ele estudou, não teve desenvolvimento nenhum, porque ele não poderia fazer as matérias todas em um semestre. Aí voltei e pedi para que fizesse uma matéria ao semestre. Também não teve, porque eu tive o problema com o Yuri do Bulli dentro da sala de aula, onde eu tive que tirá-lo da faculdade e onde eu já estou buscando para ingressá-lo novamente. porque, na época, ele não tinha essa interação que você está mostrando e essa ajuda. Acredito que agora eu vou conseguir inser-se-lo novamente na faculdade e ele fazer o curso que ele sempre teve vontade, que é mexer na área de computação. E... Já me informaram que eu tenho que fazer a inscrição dele, já tentei lá, mas acho que vou ter que ir pessoalmente com ele para resolver isso. Então, eu acho assim, que ele tem tudo para ser uma excelente pessoa com a ajuda que eu estou buscando. Porque não é fácil. As portas geralmente se fecham, as pessoas falam que, igual você disse, não tem jeito. Mas a gente que é mãe, a gente fala que não, eu vou tentar integrá-lo e vou tentar colocá-lo no mercado, porque ele não vai ter pai e mãe a vida inteira. E, quando eu não estiver aqui, eu quero que a vida dele prossiga, pelo menos com respeito. Então, eu tenho tudo a agradecer à rede, porque inseriu ele e inseriu ele no mercado de trabalho. Também não é fácil, porque as pessoas de algumas empresas olham ele com um olhar totalmente diferenciado. Eu digo que quem tem síndrome de áspide é uma pessoa diferente, mas é uma pessoa que pode ser insercida no mercado, onde ele pode ter uma vida normal, onde as pessoas podem olhar com... Não é um bicho de sete cabeças, como uma pessoa fala, acha que é um animal e não é. Então, eu tenho toda a alegria, no caso, com a Vandelsa, que é uma pessoa que me ajuda muito. Qualquer problema que eu tenho com relação à empresa, ela me orienta. Busco uma informação melhor que eu posso para poder inserci-lo no trabalho e que ele tenha uma vida feliz, porque tem as crises no sentido de que não está sendo bem recebido na empresa, mas isso é só questão de tempo. ainda acho que o setor onde ele está não é o setor que ele deveria ficar, mas isso é, sim, um dia após o outro. Com certeza, eu vou conseguir colocá-lo onde ele quer, onde ele se sinta satisfeito, onde é que vai ajudá-lo bastante. Obrigada. Yuri, você não quer mesmo falar? Não, não. Aí a gente pergunta para a mãe, ele faz o quê lá na empresa que ele está? Fala, Yuri, o que você faz? Ultimamente ele está trabalhando... Ele está terceirizando, faz muito bem. Hoje ele está trabalhando com flores, inclusive ele diz que que coisa ótima é trabalhar com flor. Então, na área, eu nem sei o que é essa área na empresa, mas, assim, não é a área que ele quer, mas é uma área que ele está ultimamente se sentindo bem. E aos poucos, que ele vai galgando uma outra função. Vocês querem encerrar? Eu só gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite e agradecer a presença também de vocês. A gente sabe da dificuldade que é para as empresas, mesmo para quem não é de empresa aqui, de a gente deixar tudo para poder estar nesses eventos, mas ressaltar a importância de estar nesses eventos, do aprendizado que é. Cada um fala uma coisa, cada um conta uma história, e disso aí é que a gente aprende mesmo a lidar com as pessoas com deficiência. Então, eu só gostaria mesmo de agradecer o convite e agradecer a vocês por estarem aqui, todo mundo com fome, daqui a pouco nós vamos almoçar. Então, tá bom, gente. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer a questão da rede, Vandelsa, Mariana. A rede, a Vandelsa, ela tem um lugar especial no meu coração. e ela sabe disso. É uma parceira incansável para a Vandelsa não ter tempo quente. E ela defende realmente as pessoas que ela ajuda na inclusão, ela defende como se fosse... Não sei se eu gosto tanto do termo de mãe, mas ela é mais do que mãe para esses meninos, porque a gente tem que sair um pouco dessa coisa de proteção. Então, às vezes, eu tiro as mães, viu? Mas as valorizo em demasiado, na verdade. Mas é que quando a gente fala do trabalho, a gente tem que pensar um pouco em autonomia também. Eu também sou fiscalizada, tá, gente? Sou fiscalizada sempre. Pessoal, muito obrigada. Fazer uma correção na questão do Hugo, o sobrenome é Hugo Delgado. Delgado, que o sobrenome dele foi... A gente errou no sobrenome, viu, Guilherme e Savieto? Guilherme, sua vez. Agradecemos a senhora Vandeusa Valim e a Mariana Baldi da Rede Cidadã e a senhora Carolina Rezende da Rede Incluir da PUC Minas pela participação no nosso encontro. Muito obrigado. Neste momento, interrompemos as apresentações para o intervalo do almoço. Informamos que no entorno da Assembleia há muitas opções de restaurante. Retomaremos as nossas atividades às 14 horas. Solicitamos o retorno de todos antes deste horário, visando a continuidade neste horário do nosso encontro. Obrigado. ...na sua intersetorialidade social, cidadã, educacional e profissional, assegurando as condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Para que esta visão se realize no prazo, definimos e atuamos nos seguintes objetivos. Articular associações e governo, buscando implementação das políticas públicas para as pessoas com autismo. Divulgar e implementar a Lei Brasileira de Inclusão 13.019 barra 2014 e o Decreto Municipal 15.519 barra 2014, que regulamenta a Lei 10.418 barra 2012. Participar na elaboração de políticas públicas para as pessoas com autismo. Provocar e pressionar a implantação de políticas de educação, saúde, assistência social, cultura, trabalho, esporte e lazer. Construir serviços específicos de inclusão da pessoa adulta com autismo. Fortalecer a inclusão das pessoas com autismo no mercado de trabalho. Painel número 4. Perfil cognitivo, emprego apoiado e intermediação profissional. Dando início ao nosso trabalho da parte da tarde, ouviremos agora as propostas de atuação para inserção na vida profissional das pessoas no transtorno do espectro do autismo. Convidamos para estar conosco pela graça, Associação de Apoio à Deficiência, Nossa Senhora das Graças, Senhora Maristela Barros Maier Ferreira. Senhora Luciana Braga Guerra. Pela Vulta à Contratação Profissional Inclusiva, Senhora Emanuele Fernandes. Pelo Instituto Manudal, Senhora Darlene Lobo. Pelo Programa Promete da Prefeitura de Belo Horizonte, Senhora Simone de Souza Pegorete. Para a mediação deste painel, chamamos a senhora Patrícia Siqueira Silveira para prosseguir na condução da atividade. Boa tarde, gente. Estamos de volta, não é? Foi uma manhã muito rica de trabalhos, imagino que para todos vocês. Eu, obviamente, enquanto Ministério do Trabalho, a gente vai a muitos eventos, muita importância, mas o de hoje ele está com um jeito muito especial, um evento muito rico, muito objetivo, e nos dando muitas informações relevantes naquilo que a gente precisa saber. Que as pessoas com transtorno do espectro do autismo podem estar no mercado de trabalho. Que elas têm o direito, já é sabido por muitos, mas a gente precisa de implementar o direito. Então, agora nós vamos ter um segundo painel também com entidades muito representativas e que vão falar do trabalho que é desenvolvido. Vamos começar, então, com a graça? Eu vou continuar fiscal do tempo, viu? Então, ligando o cronômetro. Boa tarde. Conforme o Guilherme já me apresentou, sou a Maristela. Eu tenho uma filha com autismo de 33 anos e foi inspirada na nossa realidade familiar que eu resolvi, depois de aposentada, de 36 anos de mercado de trabalho, do lado de lá do balcão, administrar uma associação, uma associação voltada para os direitos da pessoa com deficiência e, mais precisamente, o autismo, que o qual eu vivi durante esses anos todos sem muitas perspectivas, mas que a gente vê várias possibilidades e uma esperança abrindo lá na frente. e isso é muito importante para a gente. Enfim, nossa apresentação, ela vai... Não é aqui. Tem que voltar aqui. Tem que voltar na primeira lá. A mesa lá consegue voltar? Voltou. É só aqui. Tchau. Aconteceu de novo. Bom, então, aí, o nosso trabalho é de assessoria para a inclusão laboral. É uma das nossas atividades. Quem teve a oportunidade de ir ali no nosso estande, já teve a oportunidade de conhecer o nosso folheto. Se não, depois passa lá e conheça. Nós temos vários trabalhos. Como se trata de um espectro, nós trabalhamos com jovens de toda complexidade, do autismo severo ao autismo de alto funcionamento. Então, nós fazemos um trabalho singular e administramos. Dentro dessas atividades, nós atuamos também na inclusão laboral, que é algo muito precioso, muito importante, que a gente tem feito com uma dedicação muito grande. as leis, vocês já conheceram aí, já sabem de cor do que se trata e o respaldo que essas leis dão para essa inclusão do trabalho, mas também não é a nossa pauta. dentro da RAIS, da fonte de informação de 2016, nós temos aí, no Brasil, quase que um empate técnico. Então, nós temos aí um número grande para ser incluído. O que nos preocupa é o fato de que a deficiência intelectual não é uma das melhores opções da empresa. Eu, particularmente, tenho uma experiência pessoal, já trabalhei também com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e sei das dificuldades que é de fazer essa inclusão. mas eu também vou mostrar para vocês que essa dificuldade ela pode ser administrada, porque se a gente tem um investimento maior de atenção no início da fase da integração desse profissional, as chances da empresa ganhar em produtividade ao longo dessa contratação, ela é expressiva. É diferente porque, às vezes, a gente tem uma empresa, a gente contrata um profissional já preparado e ele dá um input no início da sua contratação, mas, por algumas circunstâncias, talvez ele não consiga desenvolver isso ao longo da sua carreira. E, no caso da pessoa com deficiência intelectual ou autista, a gente percebe um comprometimento e, bom, eu vou me antecipar a falar disso, senão que isso aí a Luciana vai falar melhor do que eu. Boa tarde, meu nome é Luciana Braga, sou psicóloga, trabalho lá na Graça, sou membro conselheira lá, já tem anos aí trabalhando com autismo e, quando começamos a organizar o evento, todo mundo, estou vendo um monte de gente que fez parte da organização, está bem legal, estou gostando bem das empresas aqui, a gente fica feliz de ver que vocês querem receber esses autistas. Então, eu acho como antes não conhecer quem é esse autista. Nós tivemos a oportunidade hoje de manhã de ver que esse espectro é bem amplo. Nós tivemos três pessoas, quatro que vieram aqui falar, acho que cinco, estou equivocada. Mas, enfim, é importante a gente conhecer do autismo, por quê? Como incluir sem conhecer? E eu acho que é muito o que as empresas vêm buscar, como é que eu faço isso? Quem é esse autista? Como incluir? Então, a gente colocou algumas características observadas no TEIA que são básicas, elas também contêm no folder das ATEIA que está aí fora. acho importante todo mundo conhecer que o autista tem um déficit na comunicação. Hoje, acho que ficou claro aqui que tem alguns que têm mais facilidades e provavelmente foram trabalhados para isso e outros nem tanta. Igualzinho a gente que é típico. Tem gente que fala muito, tem gente que fala menos, enfim, eles têm esse comprometimento na comunicação. essa questão do sugerem sensibilidade é porque eles são muito diretos e nós socialmente falando, a gente não está acostumado com isso. Eles estão muito diretos. Eu acho que teve o Hugo que falou aqui, eu sou muito certinha, eu chego no horário certo e saio no horário certo. Eles são muito, por uma facilidade que eles têm maior na rotina, eles têm essa também franqueza a mais. E isso tem que ser trabalhado no meio empresarial para que as pessoas entendam que não é grosseria, que é a forma como eles estão entendendo, eles não estão querendo ser grosseiros. Isso até tem hora que sugere, até que é uma inabilidade emocional, quando, na verdade, eles têm essa dificuldade, isso tem que ser trabalhado. E as pessoas têm que entender, a gente tem que estar apto para entender. Outra característica são os interesses restritos. Isso é uma facilidade para a empresa, porque, às vezes, nesse interesse restrito, você pode achar uma habilidade muito legal nessa pessoa. E aí eles têm uma facilidade muito grande, eles têm uma dificuldade em fazer várias tarefas ao mesmo tempo, e uma facilidade grande com que eles têm realmente interesse. Por isso que é importante também o perfil com a área. Essa questão do isolamento, que eles têm momentos de quererem ficar sozinhos mesmo, é uma maneira de se auto-organizarem. E aí não é a gente pensar só no que talvez toda a sociedade tenha ideia do autista. É aquele que fica só sozinho no mundo dele? Não. Vocês viram aqui hoje que não é. Eles têm uma necessidade de isolamento, o que não quer dizer que é uma característica que vai impedi-lo dessa inclusão laboral que nós estamos falando agora, ou social também. O vocabulário literal. Isso é importante falar. Eu acho que vocês perceberam que muitos deles, que têm um vocabulário muito legal nas palavras, na forma de colocar, eles conversam em português muito correto e eles entendem tudo muito literal. isso é uma informação importante para eu estar passando para vocês, porque às vezes eles não vão entender piadas e metáforas. Então, isso, até em um contato telefônico para uma entrevista é importante vocês saberem. Porque a gente está acostumado a falar o tempo todo com figuras de linguagem, o tempo todo que a mesa falou. E às vezes eles têm dificuldade de entender isso. Quando a gente começa a trabalhar com o autista, ele consegue entender que ele não entende. Isso que é mais fácil, porque aí ele já começa... Então, isso quer dizer isso. Mas, na hora, ele imagina, por exemplo, está caindo um pé d'água, ele imagina um monte de pé caindo do céu. Como é que é isso? Eles não entendem que é uma chuva muito forte. Isso tem que ser trabalhado. Isso é uma coisa importante para vocês perceberem. Sugere pressão arrogante, que é justamente essa questão que eles são individualistas. ontem foi falado e isso em algumas palestras também, que a gente esteve falando. É uma questão até egocêntrica. Eles sugerem essa forma, o que, na verdade, é a franqueza que é demais, esse não saber mentir. Então, por isso que, às vezes, parece que eles estão sendo arrogantes e não são, na verdade. Isso é importante para a pessoa que está empregando saber. E ritualistas. Eles dão conta de processo na empresa que qualquer outro funcionário ficaria cansado. e eles dão conta dessa repetição, bem como ninguém, porque a grande maioria deles ritualizam tudo. Então, é muito importante, quando a gente emprega um autista, dele entender o processo todo da empresa. Porque ele entender nesse processo vai ser mais fácil dele cumprir com essa tarefa. E essa dificuldade da interação social. A gente pôde perceber alguns deles aqui, mas que é possível incluir nesse grupo de trabalho, nessa equipe, porque eles se comprometem. Então, eles têm essa dificuldade que é própria do diagnóstico, essa dificuldade na comunicação, essa dificuldade na interação social, às vezes, na linguagem. Então, a gente tem que ter essa percepção que, às vezes, vai ficar um pouco mais isolado, mas que eles também fazem essa conexão com as outras pessoas da equipe. as competências que nós elegemos dos autistas, que eles têm de sobra. Isso aí, acho que vocês conseguiram perceber isso na fala deles. É a lealdade com relação à empresa. Isso ficou claríssimo aqui. Eles vestem a camisa mesmo. E isso é muito difícil em pessoas típicas. Eles conseguem, porque eles têm uma dificuldade muito grande de mentir. Então, eles têm aquilo como verdade para eles. E é muito legal. A disciplina, porque eles cumprem realmente as tarefas, se dadas das maneiras corretas. E a produtividade. Eles são extremamente capazes de produzir e ser efetivos e acrescentar a essa empresa, seja ela de que ramo for, eles dão conta efetivamente de produzir. Nossa assessoria para a inclusão... Agora você, não é? Bom, gente, o trabalho que nós iniciamos lá, nós temos algumas preparações desse profissional antes de oferecê-lo para o mercado de trabalho. Ele não entra simplesmente e abriu a vaga como atingiu a idade, a maioridade. Não é assim. Então, nós fazemos um trabalho de preparação, de identificação de habilidades. Trabalhamos com ele essa questão de cidadania, direitos e deveres. Aliás, eu vou falar para vocês, essa matéria devia parar para todo jovem que está entrando no mercado de trabalho. Relação empresa-empregado, que também tem muito a ver, você conhecer esse território, fazer visitas técnicas nas empresas para poder conhecer o ambiente corporativo e sugerir, dentro da possibilidade, um trabalho de voluntariado e estágio para que eles também possam começar a ter um experimento daquilo que eles vão vivenciar na vida profissional. profissional. A gente faz um trabalho de ideologia, identifica uma empresa, aí a gente vai identificar essa empresa, conhece a ideologia, pesquisa essa empresa nas redes sociais, verifica o ramo de atividade, produtos, concorrentes, enfim, o SWOT dessa empresa. A mobilidade de deslocamento da residência empresa e vice-versa. E a inscrição propriamente dita no RH para assim iniciar esse processo do recrutamento e seleção. O que a gente, a Luciana, já falou, é importante no primeiro contato certificar que esse indivíduo compreendeu as instruções, às vezes fala muita coisa no telefone ou manda uma informação e achando que a pessoa vai entender. Então, seja claro, fale pausadamente, evite infantilizar. O fato da pessoa ser deficiente não quer dizer que ela é criança. Então, a gente precisa de respeitar isso. Luciana, você quer falar? Nós já temos só um minuto. Essa tensão durante o processo seletivo. Nós temos algumas atitudes que a gente elegeu como corretas, que é esse respeito, que é essa objetividade, que é esse respeitar a singularidade de cada um. E algumas atitudes que a gente vê que não são tão corretas assim, que são os erros mais frequentes, que é, de repente, dialogar só com quem está acompanhando com a família e não com a pessoa. Infantilizar esse tratamento que nós falamos agora e demonstrar uma impaciência e, sobretudo, com autistas à metáfora. Ele vai pedir para repetir, ele vai pedir para repetir de novo, e isso pode causar um certo nervoso nesse candidato à vaga. Isso, num primeiro momento, é uma situação meio complicada. A gente faz esse acompanhamento na fase de adaptação do emprego apoiado propriamente dito. Seria a gente estar em contato com essa empresa, a gente trabalha da questão da carga horária, como é que seria isso, da logística da pessoa ir até o serviço e voltar para casa, como é que seria, vai almoçar na empresa, não vai, porque tem várias nuances que, para eles, eles têm algumas dificuldades. Trabalha essa equipe, essa sensibilização da equipe toda, faz o checklist, inclusive, com o nosso candidato, no caso, a vaga, sabendo de tudo que está acontecendo, participando ativamente desse processo e entendendo essa questão do emprego para a gente conseguir fazer essa inclusão de uma forma legal. Nós desenvolvemos um produto lá na Graça que é o Plano de Desenvolvimento Individual Profissional. A gente fala de plano de desenvolvimento individual muito em escola e, meio que copiando esse modelo, nós temos uma coisa afilada para o mercado de trabalho. Nesse produto que a gente tem, a gente tem as características particulares daquela pessoa. Se é uma pessoa que está no primeiro emprego, se é no segundo emprego, que habilidade que ela tem, qual dificuldade que ela tem, o que é mais fácil para lidar com ela. É uma coisa bem individualizada e que ajuda bastante as empresas a se organizarem com relação a esse indivíduo que eles estão recebendo. E os desafios que a gente tem com relação a esse PDIP, que a gente chamou de Plano desenvolvimento individual profissional, é da pessoa falar por ela mesma, conseguir ela se perceber, solicitar sempre o que ela precisar, que, às vezes, eles têm dificuldade até em fazer uma solicitação, de negociar, porque eles não estão acostumados com isso, e de usar os recursos disponíveis, que seja, vamos lá, então, a equipe conversa no WhatsApp, no computador, entendeu? De explicar isso para eles, porque, às vezes, todo mundo acha que é o óbvio, que ele tem que saber, não, ele não sabe, isso tem que ser apresentado. E nós vamos finalizar. Você quer finalizar? Enfim, gente, para encerrar, o êxito da inclusão depende mais da empresa do que do indivíduo. Não se esqueçam disso. Então, romper a barreira atitudinal, ela é fundamental para que esse indivíduo possa, de fato, ser bem-sucedido naquilo que ele se propôs como profissional. Muito obrigada a todos. Obrigada, Maristela, Luciana. Me desculpem a função aqui de fiscal, mas eu preciso defender a mesa feminina para que todas possam falar, não é? Então, todas as meninas aqui precisam falar, não é? Então, vamos dar continuidade. de Emanuele, da Avulta. Vamos lá? Você quer passar? Vê se consegue passar daí. Boa tarde. Meu nome é Emanuele Fernandes. Eu sou psicóloga cognitiva e organizacional. Então, eu já atuei tanto no RH de empresas, quanto atuei também na área clínica. Sou também fundadora da Avulta. A Avulta é uma startup, mas no finalzinho da minha apresentação hoje, eu vou falar um pouquinho mais a respeito da Avulta. Primeiro, eu queria falar com vocês a respeito da cognição, que é uma palavrinha que muita gente usa, muita gente fala, mas o entendimento sobre cognição cognição é um entendimento um pouco equivocado, muitas das vezes. Para a gente entender a cognição, é importante a gente primeiro conhecer algo que todo mundo tem. Obrigada. Algo que todo mundo tem, que é cérebro e mente. Independente de você ter uma deficiência ou não, todo mundo tem. Vamos comparar o cérebro com um supercomputador bioelétrico. só para que vocês possam entender. Então, como é que funciona esse supercomputador? A gente tem o hardware, a gente tem o software e a gente tem uma fonte de energia. O hardware seria ali as peças que permitem o funcionamento desse computador. Então, vamos colocar que é o tecido cerebral, constituído ali de bilhões de neurônios, a nossa genética, enfim, a anatomia ali cerebral. o software são os pensamentos, as crenças, é a forma como aquele hardware vai funcionar e performar. E a fonte de energia, que, se não for uma boa fonte de energia, pode, inclusive, causar um curto circuito, seria ali o nosso sangue, que leva os nutrientes para o cérebro e leva também embora o refugio. Bom, gente, a deficiência intelectual hoje é um dilema muito grande na psiquiatria e na neurociência. Esse dilema se baseia no seguinte, seria um impacto, seria ali uma alteração de funcionamento no hardware ou no software. Não se tem uma conclusão específica quanto a isso, vai depender muito da deficiência intelectual, mas, por enquanto, não há nada confirmado. Então, aquela coisa, assim, de que a gente só usa 10% do nosso cérebro é outro equívoco. Na verdade, a neurociência só conseguiu investigar 10% da capacidade do nosso cérebro. Então, tem pessoas que podem usar muito mais, tem pessoas que podem usar muito menos, isso vai variar. Agora, o que é, então, a cognição? A cognição é justamente a interação entre o hardware e o software, ou seja, o cérebro e a mente. Então, voltando, o cérebro seria o hardware e mente seria o software. Como é que surge a cognição? Através ali de um mix, que seriam a nossa genética, a nossa predisposição ali fisiológica, cerebral, as crenças, as experiências que a gente vive desde bebê e os nossos pensamentos, as nossas emoções. Tudo isso é a cognição, ou seja, é a nossa forma de processar informações no mundo. Tudo que a gente está recebendo de informação, de ação e processando é cognição. Então, essa é a definição mais aceita e é, na verdade, um processo muito complexo que nos torna únicos. não adianta, não importa se a pessoa tem deficiência ou não, cada um vai ter um perfil cognitivo. Então, da mesma forma que a pessoa com deficiência tem limitações, a pessoa neurotípica também. Não é à toa que nós temos variações, por exemplo, um engenheiro que é realmente muito bom em matemática, às vezes o mesmo engenheiro pode dirigir bem, o outro engenheiro dirige mal, e uma série de combinações, digamos assim, que vão interferir no comportamento e na interação daquela pessoa com o mundo. Então, esse processo nos torna únicos. Agora, a cognição na pessoa com o transtorno do espectro autista. Não se tem definido a causa do transtorno do espectro autista. Isso ainda permanece desconhecido, embora hajam várias teorias a respeito da causa. Mas o que que nós sabemos? Nós sabemos que a cognição é um processo complexo, então, independente dessa deficiência, desse transtorno, a gente tem ainda que olhar para um emaranhado ali de combinações que a cognição daquela pessoa tem. Como é que funciona, gente? A cognição é como se fosse um labirinto. Tem diversas conexões funcionando lá no nosso cérebro, na nossa mente. Então, se tem uma deficiência, um dos caminhos ali da cognição pode estar bloqueado, mas ainda tem energia fluindo. Então, se a energia bate num caminho que está ali obstruído, vamos citar, por exemplo, a comunicação, que é um padrão ali, alterado na pessoa com o espectro autista, ela vai encontrar um outro caminho de fluir e provavelmente aquela pessoa terá uma outra habilidade. Qual que é o nosso foco? Olhar para esse emaranhado de combinações e descobrir qual outra habilidade que aquela pessoa vai ter. Falando ainda sobre a cognição na pessoa com o transtorno do espectro autista. Há uma combinação gigantesca ali de danos que podem ser causados pelo transtorno do espectro autista. Então, por que é um espectro? Porque essa combinação pode atingir e trazer sintomas muito graves, que é o que a gente chama de autismo clássico ou autismo de baixo grau de funcionamento, ou danos não tão profundos, que é o que a gente chama ali de autismo de alto grau de funcionamento ou a síndrome de Asperger. O importante é a gente lembrar que independente dessa combinação de danos, de sintomas que aquela pessoa vai apresentar, a gente ainda assim tem como olhar para o complexo cognitivo como um todo e encontrar habilidades. Então, todas essas pessoas vão ter habilidades cognitivas. A questão é que a gente vai ter que fazer uma investigação, até porque as deficiências podem camuflar essas habilidades. vamos falar então sobre habilidades. Da mesma forma que a gente tem essa combinação, que a Luciana até apresentou ali para a gente alguns dos pontos de atenção, que geralmente é um padrão ali na pessoa com o transtorno do espectro autista, a gente também encontra um padrão de habilidades. e o que seria esse padrão de habilidades? Eu coloquei algumas ali no slide com o foco do potencial laboral dessas pessoas. Então, vamos falar que algumas dessas habilidades são a alta tolerância ali para prestar atenção por períodos longos sem perder a precisão de detalhes. Então, essas pessoas conseguem ficar muito tempo com uma atenção concentrada. Tem gosto até pela rotina. Elas se sentem mais seguras quando elas conseguem fazer atividades rotineiras, já sabem o que elas vão fazer ali por um período longo de tempo. São pessoas muito leais que têm dificuldade em mentir, são pessoas assíduas e comprometidas com aquilo que elas fazem. então, acabo repetindo um pouco o que a Luciana falou, mas são características que realmente para o trabalho são muito importantes e são características que são apreciadas. E tem a questão da comunicação, que, por um lado, pode ser um fator negativo, tudo vai depender do cargo em que você vai colocar aquela pessoa, porque, de repente, você vai colocar uma pessoa ali com teia em uma área que, geralmente, as pessoas conversam demais e a produção é baixa por isso, porque tem muita gente comunicativa. A pessoa com teia não tem muito saco, digamos assim, para ficar batendo papo, para ir para o café toda hora, ficar de conversinha. Não, enquanto ela tiver uma atividade para fazer, ela vai focar naquilo e não tende a perder muito tempo ali com conversas paralelas, enfim. gente, a cognição na pessoa com deficiência, ela acontece de uma forma diferente? Essa é uma grande dúvida e aí eu falo na pessoa com deficiência em geral. A cognição, ela acontece de forma diferente em toda e qualquer pessoa. A gente vai encontrar pessoas neurotípicas que talvez tenham maior dificuldade, é por isso que a gente faz os processos de recrutamento e seleção, justamente para entender qual é o perfil da pessoa, se é compatível com a vaga que as empresas têm. Então, na pessoa com deficiência isso não muda. O que a gente tem que prestar atenção é que, lembrando lá o que é a cognição, não é a mistura também de sentimentos, pensamentos e crenças. Se você é uma pessoa com deficiência e desde criança você é acostumado a ouvir esse menino não consegue fazer nada, ele não vai conseguir trabalhar ou ele tem que aceitar a primeira coisa que acontecer, consequentemente essa crença vai acabar bloqueando caminhos da cognição dele que poderiam ser desenvolvidas. Então, é preciso fazer uma investigação do perfil cognitivo dela justamente para saber o que precisa ser desenvolvido e o que já foi desenvolvido com mais facilidade. A aprendizagem e o trabalho. Mais uma vez, a cognição também nos diz muito sobre como a pessoa absorve o conteúdo e isso vai impactar no trabalho. Então, às vezes, aquela pessoa com deficiência não está conseguindo aprender, foi para uma escola ali tradicional, não está conseguindo absorver um conteúdo. Então, é porque, provavelmente, ele tem um perfil cognitivo onde a forma de absorção de conteúdo é diferente. É preciso entender qual é aquele perfil para entender justamente como ensiná-lo da melhor forma, para que ele possa absorver de uma maneira melhor, de maneira efetiva. esse slide é só falando um pouquinho sobre a avulta. Infelizmente, o vídeo eu não vou conseguir rodar, mas nós somos uma startup. A proposta da nossa startup é justamente fazer a investigação do perfil cognitivo em pessoas com deficiência. A partir dessa investigação, eu gero dois documentos. Um é o avulta perfil, que é justamente com as indicações profissionais e habilidades medidas naquela pessoa. E outro é o avulta map, que é o documento que vai ser o guia dentro daquele profissional nas empresas. O guia para que ele possa se desenvolver, como é que ele absorve conteúdo da melhor maneira, a forma de se comunicar com aquela pessoa que vai ser mais efetiva. O que a gente quer realmente? Que as empresas que são nossos clientes tenham profissionais produtivos. eu não estou entregando pessoas com deficiência para aquelas empresas. Eu estou entregando profissionais que realmente produzem. Tá bom? Bom, gente, é isso. A gente tem o site avulta.com, a gente tem alguns vídeos no YouTube também. Meu e-mail é emanuele arroba avulta.com E muito obrigada. Obrigada, Emanuele. A gente, a cada fala, aprende um pouco mais. E o gostoso disso é saber que nós estamos cercados de pessoas com muita competência. Então, a questão da inclusão, ela fica um pouco mais fácil quando a gente tem quem nos pode ajudar. Vou passar a palavra agora para a Darlene, que vai falar um pouco sobre o emprego apoiado. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite dos organizadores do evento, especialmente a você, Savieta, pela confiança no nosso trabalho. E o que eu já coloquei hoje para nós é extremamente motivador e estimulante ver um evento desse porte acontecendo durante toda a semana e com assuntos tão importantes e tão significativos para nós que lutamos e acreditamos nessa causa por tanto tempo. Bom, meu nome é Darlene, eu sou psicóloga e, como a Emanuele, eu já vivenciei todas as áreas da psicologia, tanto a área como professora, na área social, com recursos humanos, e aí eu falo para as empresas que estão aí presentes, eu trabalhei durante aproximadamente 30 anos como gerente e diretora de RH de empresas nacionais e multinacionais e, aproximadamente, quatro anos, eu resolvi fazer uma mudança na minha carreira justamente por causa dos últimos anos que eu vivenciava com recursos humanos onde eu trabalhava com a inclusão e eu fazia isso muito dentro das empresas. Eu fico muito satisfeita hoje de manhã um dos cases apresentados que foi o Supernosso. Eu fui a responsável pela implantação do programa de inclusão quando eu inaugurei o Supernosso em 1998, onde nem se falava tanto em cotas e, na ocasião, eu apresentei para o presidente da empresa que nós poderíamos fazer isso e que isso era possível e ele me deu carta branca para fazer esse trabalho e, na ocasião, eu fiz um contato com a PAI e nós fizemos um processo de seleção e admitimos, na ocasião, três profissionais com a síndrome de Dau para trabalhar. E, desde 1998, eu venho lutando por essa causa. Bom, como a doutora Iliane colocou, eu venho aí para apresentar para vocês um pouco do que nós estamos fazendo hoje. Eu sou responsável pelo projeto de inclusão do Instituto Manudal e, hoje, nós trabalhamos com a metodologia do emprego apoiado, então, é sobre isso que eu venho falar um pouquinho sobre vocês. Antes de falar a respeito do emprego apoiado, é bom darmos uma contextualizada a respeito da inclusão em si das pessoas com deficiência. No passado, não muito remoto, o que acontecia? As pessoas eram vistas de forma estigmatizada. Existia uma barreira muito grande, as pessoas eram julgadas pelo estereótipo, ou seja, elas eram analisadas num primeiro momento e, em cima do que a população ou o que as empresas viam num primeiro momento, era o famoso julgar o livro pela capa, consideravam essas pessoas incapazes. Elas, o que acontecia? Acontecia que o computador trava. Olá, ajuda. Isso, foi. Então, existiam algumas crenças que são extremamente equivocadas. Elas constituíam risco, as empresas achavam que elas não eram produtivas, que elas não tinham competência e não performavam durante o desempenho das atribuições, elas apresentavam comportamentos irrepreensíveis e estranhos e eram pessoas problemáticas. Isso era o que acontecia no passado. O cenário atual que percebemos é o que colocamos aqui, que, hoje, o que é importante é nós enfatizarmos para as empresas que, muito mais do que o cumprimento de cota, existe uma responsabilidade social, e onde falamos no trabalho decente. E ali, eu até coloco o que a organização, a OIT, ela entende por trabalho decente. O que é trabalho decente? Ela refere-se à promoção dos direitos de emprego e proteção social. Então, as empresas, hoje, elas precisam desse tipo de conscientização, que, muito mais do que o cumprimento de cotas, hoje, nós precisamos, porque isso é a abertura de portas, mas que nós precisamos realmente levar para a nossa sociedade qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade em cima disso. E o que se busca, então, é uma qualidade de vida baseada nas habilidades pessoais e profissionais da pessoa com deficiência, e não apenas a inclusão no mercado de trabalho. E isso é muito forte quando falamos a respeito do emprego apoiado, que o que nós consideramos? Nós consideramos o mais importante são as habilidades das pessoas. Hoje foi colocado aqui na parte da manhã e agora aqui na mesa, e isso foi reforçado, que o que nós temos que enfatizar e considerar no processo de seleção, no processo de inclusão, é o que aquela pessoa é capaz de fazer. Até passando, eu vou detalhar um pouco mais, hoje dentro do instituto, nós trabalhamos, que também hoje já foi mencionado aqui na mesa, com uma ferramenta de avaliação de perfil que foi desenvolvida pela INICO. A INICO é um instituto que fica em Salamanca, na Espanha, que é uma referência no trato da pessoa com deficiência intelectual. Então, nós utilizamos essa ferramenta e nessa ferramenta nós temos como definir quais são as habilidades que essa pessoa tem. paralelo a isso, nós sentamos com a empresa e avaliamos também com a empresa qual o perfil de profissional que essa empresa busca para aquela posição. Nós defendemos no processo de inclusão que a vaga não tem que ser criada para um processo de inclusão. As pessoas, elas vão ocupar vagas que já existam dentro da empresa. Se necessário, nós vamos customizar algum processo. com base no que a empresa define como perfil e com base no perfil que nós fazemos dentro do instituto, é possível nós fazermos uma comparação dessas habilidades e, dessa forma, nós colocarmos a pessoa certa no local certo. Eu vou pular isso um pouquinho, porque eu sei que o meu tempo vai ser curto. O que acontece hoje no processo de inclusão? Muitas das vezes, as empresas, elas colocam o profissional justamente porque sabem que vai existir uma fiscalização e, em cima dessa fiscalização, elas simplesmente falam para o poder judiciário. Olha, eu cumpri a minha cota. Mas como que cumpriu a cota? É o que eu estava falando agora há pouco ali fora. Dentro do instituto, hoje, dentro da metodologia do emprego apoiado, nós trabalhamos com a inclusão, não é com a inserção. Nós acreditamos que a inserção, você coloca a pessoa e deixa a pessoa. Eu costumo utilizar uma analogia que é muito pesada, que, muitas das vezes, a empresa coloca o profissional como se ele fosse um abajur. ele fica quietinho lá no canto. Às vezes, a empresa solicita que ele busque um copo d'água, que ele tire uma cópia, que ele busque um documento, e isso tudo vai gerando uma desmotivação muito grande. E, com essa desmotivação, o que acaba acontecendo? Ele começa a ficar improdutivo, ele não quer ir trabalhar, ele começa, como foi colocado aqui, eles estão muito francos, muito leais nesse sentido, então, eles chegam e falam que não estão gostando, que eles não gostam daquele lugar. e, muitas das vezes, o que a empresa fala? Trabalhar com a pessoa com deficiência intelectual não dá certo. Aí, eu faço a pergunta, quem é deficiente? É a pessoa ou é a empresa? Então, daí o nosso papel, que é uma das etapas também do emprego apoiado, da sensibilização, onde nós fazemos todo um processo de preparação da empresa para que ela possa receber aquele profissional, desmistificando muitos mitos, paradigmas e preconceitos, onde, dentro desse processo, eu sempre coloco esses exemplos, eu já ouvi situações do tipo, ele vai surtar aqui dentro, ele vai pegar a cadeira e vai jogar nas pessoas, ele vai bater, e qual vai ser a minha atitude em frente a isso? o que nós temos que considerar, todos nós somos indivíduos e todos nós temos oscilação de humor, uns em maior intensidade, outros em menor intensidade. Então, nesse processo de sensibilização, nós passamos isso para a empresa, como lidar com esses momentos de alguma crise emocional? Eles não são doentes mentais, eles são deficientes intelectuais. Existe uma diferença muito grande nisso e nós temos que ressaltar. E aí, eu falo a respeito do processo seletivo, que ele precisa de ser feito com muito critério, nós não vamos colocar um profissional com deficiência intelectual utilizando todas as ferramentas que nós utilizamos normalmente no processo de seleção. Esse processo de seleção, ele necessita ser individualizado, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua necessidade, então, nós não podemos colocar todo mundo dentro de uma mesma sala e exigir que eles desempenhem ou façam as mesmas avaliações. Eu trago aí algumas estatísticas que eu acho importante de mencionar, que é uma pesquisa da McKinsey, que ela é de 2014, e alguns resultados que são apresentados dentro de um contexto organizacional, que são resultados muito positivos. onde eles colocam alguns deles, que a presença desses profissionais dentro da empresa, no ambiente de trabalho, pode gerar melhorias na saúde organizacional, representando 35% a mais de chances de rendimento acima da média do seu setor. Está difícil. Os funcionários ficam 17% mais engajados no processo. Esse engajamento é em função de quê? Porque, muitas das vezes, nós, ditos normais, a partir do momento que nós avalíamos e percebemos aquele profissional trabalhando, que, muitas das vezes, nós menosprezamos a capacidade dele, então, a equipe começa a perceber, poxa, se a Darlene, com todas as dificuldades que ela possa ter, ela consegue desempenhar, por que eu não posso? Então, ele começa a virar espelho, ele começa a virar referência para as outras pessoas. Então, o clima organizacional, ele acaba sendo mais benéfico. O processo de comunicação, ele acaba sendo aprimorado porque as pessoas aprendem a ouvir. Hoje, muitas das vezes, nós sabemos falar, mas nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir o outro. Então, eles nos ensinam a ouvir, porque um dos lemas que nós falamos muito é uma coisa de cada vez, e hoje foi falado isso aqui, quando foi citado pela... Esqueci o nome dela, o nome dela é difícil. Aleph. Ela já viveu em uma situação onde todo mundo falava muitas coisas ao mesmo tempo com ela. Então, nós temos que respeitar, é uma coisa de cada vez. Então, isso tudo acaba impactando no processo de audição, no processo de comunicação. Aí, citando alguns exemplos de algumas pessoas com transtorno do espectro autista que hoje representam um destaque na sociedade. e, especificamente, a respeito do emprego apoiado, ele foi criado nos Estados Unidos, há aproximadamente 30 anos atrás, e ele foi criado, no primeiro momento, voltado para as pessoas que tinham alguma vulnerabilidade social, e depois foi estendido para as pessoas com deficiência. e ela parte do princípio que toda pessoa pode ser incluída ou inserida, mas vamos utilizar o termo correto, que é o inclusão. A inclusão pode acontecer para todas as pessoas no mercado de trabalho, desde que ela tenha um apoio necessário. Este apoio, tanto eu, como você, como todas as pessoas, elas precisam de um apoio. cada um precisa de um apoio individual. Esse apoio, nós fazemos a partir do momento que nós fazemos o acompanhamento dentro das empresas, porque, como foi colocado desde o início, a metodologia do emprego apoiado é uma metodologia com planejamento individualizado e centrado na pessoa. Cada pessoa precisa de um tipo de acompanhamento dentro do ambiente organizacional. E nós partimos do princípio também, que é muito forte dentro da metodologia, que primeiro nós incluímos, depois nós treinamos. Dentro do instituto, nós desenvolvemos algumas atividades com os nossos futuros profissionais, hoje usuários e alunos, onde nós desenvolvemos atividades artísticas, culturais e esportivas. Dentro dessas atividades, o nosso foco maior é trabalhar com eles habilidades. Habilidades que, no mundo organizacional, vão ser solicitadas dele. Trabalhar em equipe, respeitar horário, processo de comunicação, respeitar autoridade, são habilidades que qualquer empresa vai solicitar. E, dentro da metodologia, a parte da competência, o ensinar a trabalhar, nós fazemos dentro da empresa, de acordo com a particularidade e a especificidade de cada posto de trabalho. E aí, é o fluxo que... É a última lâmina. É o fluxo da metodologia do instituto, que, como eu falei, nós começamos fazendo o levantamento do perfil, nós fazemos a comparação do perfil de acordo com o que a empresa solicita, e, após a admissão, que é o fundamental do emprego apoiado, é o acompanhamento que nós fazemos dentro da empresa. Nós treinamos um profissional que vai ser o apoio dessa pessoa dentro da empresa, que faz parte já do quadro. Nós damos uma assessoria nessa formação e, depois, periodicamente, nós vamos na empresa. Um acompanhamento que, no primeiro momento, ele começa semanal, depois ele passa para quinzenal e depois ele passa mensal e, depois, é o que eu falo, nós cortamos o cordão umbilical e deixamos o passarinho voar e dar asas, porque aí ele é capaz, a partir do momento que ele vai se integrando dentro da empresa. E, finalizando, uma frase que eu acho importante, que fala o seguinte, as pessoas nascem com infinitas diferenças que se acentuam e se modificam. Não há diferenças melhores ou diferenças piores. O que há é a diversidade humana. Eu acho que isso sintetiza muito, é o que nós precisamos reconhecer. A nossa diversidade, a nossa capacidade, somos indivíduos e somos capazes, cada um dentro da sua potencialidade. Respeito, acima de tudo. E aí tem os meus contatos. Quem quiser, nós estamos lá disponíveis para troca de ideias, nós acreditamos muito no trabalho em rede, de compartilhar, transformar conhecimento em sabedoria. Isso é que é o nosso lema dentro do Instituto. Muito obrigada. Boa tarde. Darlene, obrigada. Só pegando um gancho e ressaltando aqui que a gente entende também que toda inclusão de pessoa com deficiência e todo trabalho de pessoa com deficiência, ele tem que ser apoiado. Seja na questão técnica, do emprego com apoio, que as pessoas realmente estudam, existe todo um expertise por trás disso, mas toda inclusão demanda um certo apoio. Além, obviamente, das questões do olhar individualizado, do respeito à diferença, de enxergar a pessoa e não a deficiência. Vou passar a palavra agora para a Promete, para a gente encerrar a nossa linda mesa. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar a mesa, agradecer pela oportunidade dessa construção, desse aprendizado, o que nós já ouvimos aqui e certamente já vai contribuir muito para os nossos processos. Quero parabenizar pela organização do evento, pela iniciativa de nós termos tantos processos e tantas falas na perspectiva em comemoração ao Dia Mundial do Autismo. Dessa semana, nós manifestamos nossa gratidão através do José Savieto pela oportunidade do Promete que está podendo se apresentar hoje. O Promete é o projeto Mercado de Trabalho Inclusivo, ele é da Subsecretaria de Assistência Social, é um projeto totalmente público, estatal, e ele tem como objetivo último a intermediação de mão de obra de pessoas com deficiência para possível inserção no mercado de trabalho. nós trabalhamos lá com a Luana. Dá um oi, Luana. E a Kátia, que é a nossa coordenadora de programas e projetos, está com a gente também. E o Promete, ele tem uma especificidade por estar dentro da Subsecretaria de Assistência Social, porque a sua perspectiva e o seu escopo, além de atender pessoas, acolher pessoas com deficiência, ele tem como fim último a associação desta deficiência a contextos históricos de vulnerabilidade e risco social. Então, o nosso público prioritário são pessoas atendidas pela política pública de assistência social, que não raras vezes residem em territórios com contexto de vulnerabilidades e riscos sociais, com escasso ou nulo acesso a serviços públicos de qualidade, associado a precário, baixo acesso também à renda, o que faz do nosso trabalho uma perspectiva ainda mais desafiadora, porque não raras vezes a pessoa com deficiência chega ao Promete, trazendo as marcas da exclusão social, não só pela questão da deficiência, por questões de discriminação e preconceito, mas também por vivências de contextos sociais que a colocam em isolamento, em apartação e em outras vivências que impedem não só o acesso ao mercado de trabalho, mas a serviços públicos de qualidade, a manutenção da própria sobrevivência, dependendo, assim, de outros membros da família. Então, este se impõe como o nosso desafio e o nosso objetivo lá no Promete. Nós somos, dentro da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o único projeto que se propõe a acolher a especificidade da pessoa com deficiência. Então, em termos práticos, como que funciona o nosso trabalho? Nós temos, pela Subsecretaria de Trabalho e Emprego, os postos CINE, que todos nós conhecemos, que fazem a intermediação das pessoas que estão buscando trabalho. Nos postos CINE, as pessoas com deficiência também podem ser atendidas. portanto, o Promete, quando foi criado, em 1998, ele teve como principal objetivo a perspectiva de acolher as pessoas com deficiência em uma lógica onde elas pudessem ser escutadas, onde elas pudessem ter uma acolhida mais qualificada, se é que nós podemos dizer assim, onde não fosse ali num posto de atendimento ágil e rápido, do público, mas onde ela pudesse ser acolhida em todas as suas dimensões. E uma das dimensões, a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Então, em 1998, o Promete é criado, a partir desta demanda, a época era a Subsecretaria de Desenvolvimento Social, que hoje é de Assistência Social, e ela se propôs a essa perspectiva da pessoa com deficiência, para, além dos postos CINE, ter no Promete uma retaguarda de atendimento público um pouco mais qualificada, mais objetiva e mais coesa, com a perspectiva à qual o programa estava se propondo, que era da intermediação específica de mão de obra de pessoas com deficiência. Então, o nosso trabalho hoje, ele se materializa na acolhida dessas pessoas, nós recebemos encaminhamentos de toda a rede sócio-assistencial, da saúde, da própria política de assistência social, de demanda espontânea, da diretoria de políticas para pessoas com deficiência, dentre outros atores da rede. Nós recebemos os contatos e temos um termo de colaboração técnica com empresas, as quais nos acionam para conhecer o Promete, e aí nós vamos até lá, apresentamos o programa, dentro das nossas condições, avaliamos as possibilidades de inserção do público, o público ao qual nós nos propomos a atender. Isto feito, nós celebramos um termo de cooperação técnica que não tem ônus para nenhuma das partes, é uma celebração que visa a formalização de um espaço de diálogo e de divulgação das vagas de emprego. Então, a pessoa com deficiência nos procura lá no Promete, ali ela é cadastrada, minimamente nós buscamos traçar um perfil, e aí, a princípio, se impõe a nós o desafio de não traçar um perfil de uma determinada deficiência. Hoje, por exemplo, nós não conseguimos levantar lá no Promete quantas pessoas com espectro autista nós atendemos. Nós atendemos cidadãos, e cidadãos que, por alguma contingência da vida, possuem algum tipo de deficiência. Então, a perspectiva da inclusão social de pessoas com deficiência, independente da deficiência que possuam. Mas nós reafirmamos o nosso compromisso e o quanto nós estamos aprendendo aqui nesse espaço e o quanto nós precisamos nos qualificar para aprimorar o atendimento também à pessoa com espectro autista. Nesse sentido, nós pedimos o apoio na divulgação do nosso projeto para este público em específico. nós estamos de portas abertas para acolhê-los, atendê-los e buscar, da melhor forma possível, também promover a intermediação de mão de obra dessas pessoas. Acho que é importante também ressaltar que, em nome da Subsecretaria de Assistência Social, para além das ofertas, da oferta do Promete, nós temos outras ofertas nos Centros de Referência de Assistência Social, que eu acredito que já tenha sido falado aqui em algum outro momento, nesta semana, que se propõe também a promover atendimentos, acompanhamento, intervenção, em especial no campo relacional, para que a família consiga ter formas de qualificar, de otimizar a proteção aos seus membros mais vulneráveis. Nós entendemos como membros mais vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Então, nós também temos em Belo Horizonte os 34 Centros de Referência de Assistência Social, que se propõe a fazer este atendimento. Diferente do Promete, que o Promete se constitui uma retaguarda para estes serviços. E, sobre ele, a condição é promover a intermediação de mão de obra de pessoas com deficiência. Então, só quero trazer um ponto para a gente fazer o nosso diálogo. Cinco minutos. Tá. Então, os objetivos. Incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, orientar e encaminhar os cadastrados para possível qualificação profissional. um dos nossos desafios enquanto poder público é promover espaços onde, antes da possível inserção no mercado de trabalho, a pessoa com deficiência, inclusive, com espectro autista, tenha possibilidades de uma educação que respeite sua singularidade. E, inclusive, a qualificação profissional. A possibilidade dela ir aprimorando sua condição, por exemplo, em uma empresa, ela pode entrar com determinado cargo e, à medida que ela se qualificar, ela pode almejar cargos maiores, melhores e em melhores condições de renda. Então, o poder público hoje. Nós temos ofertas de qualificação profissional através dos postos CINE e temos também cinco entidades que são entidades parceiras da política pública de assistência social que ofertam cursos de qualificação profissional em diversas áreas. desde a área de gestão até a área de panificação, a área da beleza. E aí, o nosso desafio hoje é fazer com que estas pessoas também consigam chegar aos cursos de qualificação profissional para, assim, aprimorar e otimizar a sua inserção. Porque, não raras vezes, a Luana nos ensina isso no nosso trabalho, é de que as empresas tenham, às vezes, um nível de exigência extremamente elevado que não caminha em acordo com o público que nós atendemos, porque, como eu disse anteriormente, nós temos o desafio de incluir a pessoa com deficiência e não está distante disso, muito pelo contrário, está diretamente relacionado com textos de vulnerabilidade e risco social. Então, às vezes, o critério, o perfil, ele é tão elevado que um público que possui baixa escolaridade possui um desafio grande de ter sua inserção promovida. Então, essa sensibilização também se impõe a nós porque talvez seja necessário, talvez não, com certeza, uma primeira oportunidade para que gere renda, motivação, possibilidades, e aí uma qualificação profissional, o retorno aos estudos, alfabetização, dentre outras possibilidades, acesso a universidades, a outros cursos. Então, a gente também tem esse desafio na nossa perspectiva de atuação. E aí, dentre os nossos objetivos, oferecer suporte ao serviço de recursos humanos quanto à especificidade das pessoas com deficiência, compatibilizar o tipo de função com o tipo de deficiência, como já dito por outras colegas da mesa, divulgar a legislação pertinente à inclusão de pessoas com deficiência e as ações complementares. A qualificação, como eu disse, a formação, as ações intersetoriais, a preparação para o trabalho, porque a vivência, muitas vezes, é de um contexto social, de pouco acesso a serviços públicos, de pouca frequência a espaços mais amplos de convivência, e quando se chega à inclusão real no mercado de trabalho, isso pode parecer, às vezes, invasivo, tanto para quem está chegando quanto para quem está recebendo. Então, esse cuidado, às vezes, quem está chegando vai precisar receber um pouco mais na perspectiva do aprendizado e quem está recebendo vai precisar se doar um pouco mais para promover espaços de fato que sejam dialogados, que sejam dialógicos e que possam promover, de fato, uma relação de trabalho coesa, porque pessoas com deficiência têm toda a capacidade de produzir, de contribuir, não é cumprir uma lei, muito mais que isso. Quando uma pessoa com deficiência chega para ocupar um espaço no mercado de trabalho, toda hora vem um papelzinho aqui com os meus minutinhos, é dois. Calma, calma, calma. Quando a promoção da inserção, da inclusão de uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, nós estamos promovendo o acesso para alguém que tem capacidade de estar ali. Não é uma linguagem de uma relação de favor, de dependência, muito pelo contrário. A lei só vem para nos afirmar e nos dizer que a viabilidade, o acesso, a empregabilidade são possibilidades reais e materializadas na vivência cotidiana das pessoas com deficiência. Estou acabando, viu, gente? Mas uma última informação que eu acho que é importante a gente trazer, que é o benefício socioassistencial, o BPC, o benefício de prestação continuada, essencialmente da política pública de assistência social, que para nós é de extrema relevância, porque visa o combate à pobreza e extrema pobreza de dois públicos extremamente vulneráveis, quando a gente compreende o ciclo de vida e a condição associada à renda, que são pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos, quando eles não têm condição de manter a própria sobrevivência e não tê-la garantida por sua família, eles têm como direito o acesso a um salário mínimo mensal, e a gente sabe e tem indicadores do quanto isso promove a cidadania e a dignidade, e pessoas, é importante ter essa informação aqui no espaço que nós estamos, pessoas que possuem o espectro autista, que são beneficiárias do benefício de prestação continuada, elas podem ser inseridas no mercado de trabalho e aí elas ficam por dois anos com o seu benefício suspenso e em seguida elas podem retornar, receber o benefício sem passar por perícia médica, sem todo aquele processo no INSS. As pessoas com espectro autista também podem trabalhar na condição de aprendiz. A condição de aprendiz dos 14 aos 24 anos, ela vai lhe garantir o acesso ao benefício, o acesso à renda e também garantir o acesso à renda do trabalho como aprendiz. Um não exclui o outro. Então, os jovens, os adolescentes que tenham interesse, que tenham desejo de se incluir no mercado de trabalho, de viver essa experiência, não têm seus benefícios suspensos quando trabalham na condição de aprendiz. É uma informação importante que a gente precisa sempre lembrar e compartilhar, porque isso envolve acesso a direitos, a cidadania e a inclusão, a possibilidade do sustento associada à inclusão no mercado de trabalho. Nós agradecemos, mais uma vez, a oportunidade, nos colocamos à inteira disposição para outros diálogos. Nós estamos na Rua Tupis, 149, no 13º andar, onde funciona hoje o órgão gestor da Subsecretaria de Assistência Social. Muito obrigada. Vamos encerrar aqui o nosso painel, essencialmente feminino. As meninas cumpriram o tempo primorosamente. Aguentar fiscal não é fácil, não, viu, gente? Só chamando a atenção para alguns pontos que foram falados, importante demais a gente ver o... Eu acho que posso chamar de renascimento do Promete, porque os governos, eles vão se modificando, mas os técnicos vão permanecendo. Então, é importante a gente ver que mudam-se os governos, mas que as políticas têm uma continuidade. A prefeitura tem uma capilaridade muito grande, e essa capilaridade, ela tem que ser melhor aproveitada, seja para fazer a captação das pessoas com deficiência que podem trabalhar, seja para informar às pessoas os direitos que elas possuem. Então, fala em a questão de prefeitura, eu penso em capilaridade, penso nos CRAS, e aí é algo que eu acho extremamente importante. Um dado estatístico para a gente terminar é que foi falado da questão do benefício de prestação continuada, que é muitas vezes utilizado pelo empresariado como um empecilho para que a pessoa com deficiência esteja no trabalho. Nós temos dados estatísticos que, se a gente chegar no Brasil e excluir todas as pessoas que recebem o benefício, a gente cumpre nove vezes a lei de cotas no país. Então, na verdade, o benefício, ele não é empecilho algum. Fora o que ela já diz da questão da suspensão do benefício, isso não afasta as pessoas do trabalho, como é dito por aí. E ressaltar também a importância da lei de cotas. 92% das pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho hoje, estão em empresas que têm que cumprir as cotas. O sistema de cotas, ele se faz ainda essencial no nosso Brasil. Só que a gente quer um sistema de cotas de inclusão, um sistema de cotas justo. E, para encerrar e para não gastar o tempo dos outros painéis, alguns agradecimentos. Eu acho que o Savieto merece uma salva de palmas. Savieto é o pai do Guilherme, nosso mestre de cerimônias, e foi uma pessoa incansável nessa organização do dia dedicado ao trabalho, que é a parte que eu posso bem falar, que foi a parte que eu participei mais ativamente. e, fazendo um carinho, queria mencionar a Norma e a Nazaré, que trabalham comigo lá no Ministério. As duas são muito conhecidas de todos vocês, mas a gente não pode deixar de valorizar quem faz o nosso dia a dia funcionar. Então, as duas, um beijo. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter participado das mesas até agora e eu acho que a gente ainda tem muita coisa boa pela frente. Muito obrigada a todos. Obrigada. Agradecemos às entidades A Graça, à Vulta, Instituto Manudão e ao programa Promete da Prefeitura de Belo Horizonte pela participação no nosso encontro. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, damos início ao quinto painel do dia. Roda de conversa. Convidamos para participar da roda de conversa Maia Rubinger, fotógrafa e escritora. Henrique dos Santos, grande nerd de Barros, bacharel em História e estudante de Direito na Faculdade Milton Campos. Rafael Salles Bessa Rodrigues, estudante do segundo grau em Belo Horizonte. Tiago Henrique Alves de Oliveira, estudante do segundo grau em Belo Horizonte. Venilton Camilo Ferreira Jr., educando da Rede Cidadã. Maria Isabel Rogstein. João Vinícius Pires Lopes. Guilherme Martins Saveda Barbosa, profissional no mercado de trabalho de Belo Horizonte. Aleph. Para a mediação deste painel, convidamos o senhor Lorenzo Lanzetta Natale, psicólogo e membro da Instituição Autismo Belo Horizonte. Obrigado. 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 Primeiramente, boa tarde para todos vocês. Meu nome é Lorenzo Natalha, eu sou psicólogo e doutor em Psicologia do Desenvolvimento Humano. A ideia agora é que a gente converse com essas pessoas ilustres que estão aqui me acompanhando, para que elas possam dizer espontaneamente o ponto de vista delas sobre tudo isso que vocês vêm comentando ao longo do dia. Eu acompanhei as palestras pela internet, achei superlegal, gostei muito do que foi feito aqui hoje, do que foi dito, acho que todos estão de parabéns, mas agora acho que a contribuição é do outro lado. Vamos ouvir essas pessoas, como eu disse, ilustres, geniais. Ontem eu me encontrei com eles para tomar um café, para a gente se conhecer melhor, foi divertidíssimo. Vocês gostaram? Eu disse para eles falarem assim, viu, pessoal? Mas foi superlegal, ontem a gente tomou um café superagradável, nos divertimos um monte e combinamos alguns temas que eles sugeriram para a gente conversar aqui hoje e ouvir a opinião e o ponto de vista deles. Então, eu vou simplesmente mediar essa conversa, a grande atração da tarde são meus ilustres companheiros e companheiras. Eu queria que vocês, no final dessa mesa, desse debate, fizessem algumas perguntas, caso vocês queiram. Eu acho que é importante a gente estabelecer esse diálogo com vocês, caso algum assunto de interesse não tenha sido abordado pela gente. Eu queria começar pedindo vocês para se apresentar e dizer o que fazem. Vamos começar pela minha direita aqui. Boa tarde. Meu nome é João Vinícius Pires Lopes. Eu, particularmente, faço engenharia mecânica e já me aventurei em vários âmbitos. sou músico, escritor, inventor, já fiz educação física e já conheço muitas coisas legais. E, particularmente, eu acho que não existe nada mais normal do que ser eu. Eu disse que eles eram geniais. Eu não conheço outra vida, não vejo outra forma de ser. Acho muito legal o jeito que eu consigo ver o mundo, que é, digamos, bastante colorido. Eu consigo ver, num tecido, uma fantasia legal. Numa letra, você consegue compor uma música. Numa partida, você consegue compor uma emoção para todo mundo. Eu vou deixar o resto do pessoal falar, senão eu ocupo o horário todo. Então, passando para a moça aqui. Boa tarde. Meu nome é Maria Isabel Rogstein. Eu tenho 22 anos. Sou formada em engenharia de computação. Sou portadora de transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger. E é a minha primeira vez em congressos relacionados ao tema, porque, tanto por ter descoberto recentemente, quanto por achar importante o engajamento não só dos portadores e das famílias, mas também de toda a sociedade na disseminação da informação, da conscientização das políticas públicas e do que tudo mais podemos prover para as pessoas relacionadas a isso. Boa tarde. Meu nome é Rafael Salles. Tenho 19 anos. Sou portador do TEA, transtorno do espectro autista. Sou estudante, faço supletivo, trabalho com meu pai na empresa Templar e, no particular, luto sempre pela igualdade, o respeito e tentar acabar, de uma vez por todas, com a psicofobia que, infelizmente, acontece muito na nossa sociedade. E uma coisa que eu sempre digo aos meus pais, a justiça é algo que todos nós merecemos, independente de quem for. Oi, gente. Meu nome é Maia Rubinje, eu tenho 40 anos, fui diagnosticada com Asperger aos 38. E eu sou fotógrafa, escritora e, bom, eu sou meio novata aqui nesse tipo de atividade, estou um pouco nervosa. Todos somos novatos aqui. Mas, enfim, eu queria dizer que o processo pós-diagnóstico, o tratamento, os tratamentos, me ajudaram muito a ser essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje, porque, até um ano e meio atrás, eu vivia no casulo. Então, acho que é isso. Boa tarde. Meu nome é Henrique dos Santos Grandinete Barros. Eu sou bacharel em História pela FMG, estudante de Direito pela Faculdade de Direito do Minton Campos. Eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger aos 9 anos, pelo doutor Walter Camargos. E, assim, meu sonho é acabar com o preconceito e o bullying, que acontece principalmente dentro do... Não só... Assim, principalmente dentro do ambiente universitário, que eu acho que é um problema muito grave, e promover a inclusão de pessoas com uma condição semelhante à minha. Boa tarde. Meu nome é Tiago Henrique, tenho 17 anos, sou estudante do terceiro ano e escultor. Fui diagnosticado com Asperger aos 13 anos, e meu sonho é fazer com que as pessoas vejam que, mesmo tendo algum transtorno psicológico, alguma deficiência, as pessoas podem, sim, enfim, realizar atividades de pessoas normais, como fazer arte. E, primeira vez que estou aqui, é isso. Já, já, a gente vai mostrar uma das esculturas que ele fez. Boa tarde. É uma surpresa. Meu nome é V. Newton, tenho 29 anos, fui diagnosticado com Asperger aos 17. Bom, atualmente sou aprendido na rede cidadã e trabalho na empresa GlobalCob. E, também, sou novo aqui na Assembleia. Você tem alguma coisa que você gosta de fazer? Bom, tem, gosto de desenhar de vez em quando. Meu nome é Aleph, tenho 27 anos, sou formada em comunicação social com habilitação, publicidade e propaganda. Vim aqui, através do CAIS, para dar meu depoimento profissional, eu dei de manhã na primeira palestra, porque eles me encaminharam para a direcional, onde eu estou no emprego de meio horário, é a minha primeira oportunidade de emprego com carteira assinada. É a primeira vez que participo de um fórum como esse também. Meu nome é Guilherme Barbosa, tenho 28 anos, estou em ingresso no mercado e trabalho há 3 anos. E o que eu vim contar é que eu estou, assim, muito satisfeito com a minha primeira experiência profissional. Aprendo muito com ela. Eu pude, assim, crescer profissionalmente. Cheguei a fazer um curso profissionalizante para pessoas com deficiência, onde aprendi muito neste curso. E estou em uma trajetória, assim, de muito focado no emprego e participando de eventos do autismo, assim, fazendo, falando em público. Esse evento, assim, dando a minha contribuição. E hoje estou aqui com o Mestre Ceremonia. Meu nome é... Doutor Cebola. Doutor Cebola. Respira, hein? Meu nome é Guilherme. Guilherme, o que você faz? O que você acha legal que você trouxe para a gente ver, inclusive? Eu faço muitas coisas. Faço máscara de filme de terror. Faço muitas coisas. Fantasias. E... Mostra a máscara para a gente. A máscara do Michael Myers. Quem já viu, não é? Essa máscara é de quem, Guilherme? Do Michael Myers, do filme Halloween, de 1969. A gente sabe os detalhes, não é? Ontem, no café, foi superdivertido, e, quando eu cheguei lá, o Guilherme estava vestido de Fred Kruger. Então, eu solicitei que ele viesse hoje com uma fantasia diferente, para mudar um pouco, mas esse é o Guilherme. Um dos temas que a gente selecionou para essa roda de conversa hoje, que foi sugestão dessa galera toda, é falar um pouco sobre os medos que eles têm em relação à vida adulta, as dificuldades que eles enfrentam. E, logo em seguida, a gente vai falar sobre o tema que a gente julga que é o mais importante, que é o foco, que a gente estabeleceu ontem nessa reunião, que é falar um pouco sobre os talentos e as habilidades, tudo aquilo que eles têm de bom. Então, o foco vai ser daqui para frente, logo após a gente conversar rapidinho sobre esses medos, o foco vai mudar um pouco para a gente poder falar das habilidades, tudo aquilo que é legal. Então, vamos começar? Eu gostaria que você comentasse para a gente, com a plateia, quais são os medos que você tem da idade adulta, em relação ao trabalho, à independência. Bom, o que acontece? Nós pensamos, pelo menos, do ponto de vista meu, eu acho que alguns vão concordar, outros não. Mas é de um ponto de vista muito lógico. É um ponto de vista onde ele, às vezes, pode parecer cruel, mas não, ele é mais exato. Então, para a gente, muitas vezes, existe um certo e um errado. Isso, enquanto a gente é criança, adolescente, a gente está na escola e tudo que é certo, a gente ganha dez, e tudo que é errado, ganha zero, é uma vida um pouco mais tranquila. Quando a gente passa para a vida adulta, onde tudo tem uma certa política, a gente tem que aprender a assimilar de outras formas, é um pouco mais complicado. E essa convivência com as outras pessoas se torna mais difícil por causa disso. Relacionamentos, conversas, trabalho, ele se torna um ambiente mais desafiador para a gente. que ou explode com atitudes mais agressivas, ou internaliza isso, ou que desperta muito sofrimento, tanto para a gente quanto para quem acompanha a gente. Mas, mais uma vez, eu vou dar chance para outras pessoas falarem que eles podem completar o meu conceito. Acho que uma coisa que deve ser enfatizada nesse exato momento, que eu acho que ilustra muito bem, o quanto que, às vezes, nós somos preconceituosos, inclusive nós profissionais, eu me incluo nessa categoria, por mais que eu me policie, eu achei super bacana, super bonitinho, ele passar a vez para os outros. Então, se ele fez isso de livre e espontânea vontade, é uma atitude empática, ele se colocou no lugar dos colegas. Então, assim, é uma empatia e um carinho que eles têm com as pessoas que, às vezes, a gente desconhece. Existe esse guichê, esse mito de que os autistas têm dificuldade de serem empáticos. Nem sempre isso é verdade. Às vezes, um dos problemas que a gente enfrenta na clínica é que eles são empáticos demais, eles se colocam demais no lugar do outro. Então, lógico que tudo isso precisa de um ajuste, mas eu acho importante a gente ilustrar com essa atitude que ele teve, o quanto que, às vezes, a gente ainda cai em alguns mitos sobre o autismo. Você está de parabéns. Pois, complementando a fala do doutor sobre o preconceito dos profissionais, eu gostaria de enfatizar também sobre o preconceito dos profissionais com relação ao diagnóstico, principalmente quando se trata de autismo de alto funcionamento. Eu fui diagnosticada, bem dizer, agora, eu tenho 22, eu fui diagnosticada aos 21, principalmente porque, na infância, eu recebi a metade do diagnóstico, porque o meu diagnóstico oficial é de dupla excepcionalidade, que é autismo de alto funcionamento, síndrome de Asperger e superdotação. Então, uma criança que foi avançada de série duas vezes, que conseguia compreender tudo na escola, tanto no fundamental quanto no médio, ninguém, assim, tinha o olhar de dizer que tivesse algum problema, algum transtorno, alguma coisa a mais. Eu era simplesmente considerada muito inteligente para ter qualquer problema. E eu me socializava bem, ainda que eu fui criada e cobrada como neurotípica. É a única forma que eu sei viver, se alguém me perguntasse o que é ser autista, eu vou dizer, eu não sei, porque eu não fui criada como uma, com o estereótipo que eles dizem sobre o que é ser autista. Então, os profissionais, eu acho que deveriam ter, assim, um olhar menos clínico e mais empático. No caso que eles dizem que a empatia falta na gente, deveria sobrar neles no caso de que a maioria dos profissionais são neurotípicos. Então, olhar, assim, com uma profundidade maior, tanto para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, eu digo principalmente para as crianças, porque, no meu caso e no caso de muita gente aqui, fui diagnosticada na fase adulta também, e alguns sinais são perceptíveis, se não muitos sinais, durante a infância. E isso é muito importante, porque eu cresci sem apoio nenhum em relação a isso. É claro que algumas coisas foram muito difíceis, e, para quem tem um funcionamento moderado, abaixo, é com certeza muito mais difícil. Eu tenho a empatia, inclusive, de perceber esse tipo de coisa, e é por isso que eu pretendo seguir engajada em políticas públicas com relação a isso. Eu não quero, assim, que criança nenhuma, que pessoa nenhuma passe pelas mínimas dificuldades que eu passei, e que outras pessoas também não passem pelas dificuldades enormes que um autista clássico, no caso, passaria pela falta de empatia e diagnóstico correto por parte desses profissionais. Eu, atualmente, não vejo a necessidade, assim, de ter um apoio, um tratamento, qualquer coisa, porque eu me considero suficientemente desenvolvida para enfrentar a vida, apesar de algumas peculiaridades que eu consigo contornar perfeitamente, mas muitas pessoas precisam, e profissionais competentes com relação a essa base, eles deveriam ser formados e orientados constantemente para não haver nenhum problema futuro com mais ninguém. Eu fui diagnosticado com autismo aos 16 anos, em 2015. Eu estava no Collegium. Por que eu tirei essa conclusão? Eu estava sofrendo com o preconceito e opinião de outros colegas numa escola chamada Collegium, e eu diria que eu não notava que eu tinha um autismo, porque, antes, em 2014, 2013, eu era muito funcional em ponto de vista social, eu me socializava bem. Fui entrando no Collegium que minha autoestima foi bastante ferida pelo preconceito de muitas pessoas. E, embora meu pai sempre me falasse para eu esquecer, para mim sempre foi difícil, e ainda é difícil esquecer até hoje. O que eu digo é que foi com o desenvolvimento de saber mais sobre a síndrome que eu fui descobrindo muitas características semelhantes de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu fui diagnosticado com o TDAH e tinha muitas peculiaridades. Muitas eu abandonei, poucas eu possuo hoje. E, hoje, só uma coisa na sociedade eu me preocupo, que, sim, é uma coisa que me afetou bastante na escola, que é o preconceito de outras pessoas. Eu acho que isso deveria ser combatido, porque o autista que está passando por isso, é o que eu sempre digo, ele não tem culpa. Por que ele vai passar por isso? Eu acho que as pessoas que não têm a informação deveriam ter. E as pessoas, e sim a justiça e tal, ajudar em relação a isso, porque o autista sente falta disso. Eu sinto falta disso. Muitos que estão aqui podem sentir isso também. E o necessário para escola, área de trabalho, para um profissional, para um colega, para... ou até mesmo um cidadão, é ter a informação, a compreensão e, acima de tudo, o respeito. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu acho que está muito ligada a essa questão do medo, porque eu vivi nele a minha vida inteira. Eu sofri muito bullying na escola e na família. Principalmente não, na família da minha mãe. E, até hoje, a gente não se relaciona, porque eles não me aceitam, eles acham que eu sou mal-educada, preguiçosa, vagabunda. E, como é sempre a culpa da mãe, a mãe que não soube botar limite, a mãe que não soube educar. E, enfim, como disse a Lídia Prata ontem, eu acho que eu vivo num mundo de bizarro, sabe? Não sei se todo mundo aí conhece o desenho, mas porque o que é normal? Normal, para mim, sou eu. É o que vem na minha cabeça. É a forma como eu vejo o mundo. A sociedade não está preparada para a diferença, mas eu estou. Então, quando eu vejo falar em neurotípico e neurodiverso, eu penso, gente, nós estamos todos diferentes uns dos outros, todos iguais e todos com as suas peculiaridades. O que acontece na cabeça das pessoas é que elas não conseguem aceitar essa diferença, aceitar esse colorido maravilhoso que é o mundo. Enfim, eu tenho medo, sim, tenho muito medo de não conseguir ser independente financeiramente, que eu não sou ainda, eu não vivo da minha arte, eu sou fotógrafa, sou escritora, como eu disse, mas eu não tiro o sustento disso ainda. E esse é o meu medo maior. O segundo é em relação às pessoas mesmo, ao social. Como manter amizades, que sempre foi uma coisa muito complicada, relacionamentos, enfim, o lidar com aquele que não está preparado para lidar com o diferente. Não sei se vocês já viram, mas a exposição dela está ali fora, linda. Aconselho todos vocês a fazerem uma visitinha. E um comentário rapidinho, antes de vocês baterem palma para essa explanação superlegal, é assim. Quando ela diz que tem medo de ser independente, esse medo é generalizado. Todos nós temos medo de não ser independente. Lógico que uma independência absoluta não é saudável. Nós, humanos, somos animais sociais, então a gente foi feito para viver em grupos. Então a gente necessariamente tem que depender uns dos outros para que a gente, na média, viva mais feliz. E uma questão que sempre é colocada, às vezes, de forma muito direta pelos pacientes, explícita, às vezes, de uma forma mais tangencial, que envolve essa questão da independência, que pais e mães e cuidadores não são eternos. Então existe essa grande preparação no consultório, com os pacientes, no sentido de direcionar essa independência, porque quando os familiares não estiverem mais presentes, que possa existir algum tipo de suporte social, de independência, para que eles possam viver bem e ter uma qualidade de vida satisfatória. Lógico que eles vão alcançar isso em maior ou menor grau. Essa independência tem que ser construída. Mas o medo é real. Eu também tenho medo de não ser independente e não pagar minhas contas. Então o medo é geral. A questão é como é que se prepara para essa independência. Qual é o caminho e qual é a possibilidade a possibilidade dessa independência numa margem probabilística de 0% a 100%. O ideal é que a gente chegue bem próximo desses 100%, no sentido de uma autonomia saudável. Obviamente, isso é difícil, mas é o que a gente trabalha junto com eles para alcançar. Agora sim, vamos bater palmas. Desculpe. Espera aí. Antes de eu passar o microfone para a frente, eu quero convidar vocês para ver as minhas exposições. a exposição de fotografia, que é a última do lado de lá, e a exposição da Galeria Alt, que está expondo as minhas poesias também. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique. Eu tive meu diagnóstico com nove anos de idade, mas isso foi uma coisa que interfere um pouco na minha vida. Eu só senti na pele o que era ser excluído socialmente quando eu fiz 18 anos e entrei na minha primeira graduação. Foi uma experiência terrível. Eu fui excluído. Profundamente, pessoas falavam até que eu devia ser enjaulado. Chegou a um nível bem complicado. Mas, assim, como uma... Henrique, só uma questão para ficar clara. Quando você disse que a coisa foi muito complicada, como é que você viu o posicionamento dos seus professores na universidade? Era adequado ou inadequado? Professores universitários da UFMG. Em relação aos professores, eu não tive problema nenhum. Eu diria que era mais em relação aos alunos. E, no espaço de uma faculdade, de uma universidade onde as regras são implícitas e não explícitas, eu tive muita dificuldade de trabalhar com isso. Meu maior problema foi em relação a... Assim, quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 15 anos, nunca me faltaram amigos, nunca me faltaram coisas para fazer. Eu sempre tive... Assim, o diagnóstico do autismo era uma informação a mais que eu tinha. Era uma espécie de detalhe. Eu não dava muita importância para isso. Só fui sentir isso na época da faculdade. E, basicamente, isso. Eu senti os problemas que os autistas sofrem no ambiente universitário, que é gravíssimo. Inclusive, não sou o único... Não sou a única pessoa com a Té a ingressar na UFMG, no meu curso. Já tenho um calouro, que também possui essa condição. Nunca tive contato com ele. Porém, assim... Eu sei que é uma coisa muito recente, porque, anteriormente, muitas pessoas não entravam na faculdade, eram deixadas em manicômios, essas coisas. A questão é que o autista é muito... Quando você se pensa no autista dentro de um ambiente universitário, é uma coisa recente e ainda muito pouco discutida na sociedade. Eu acho que isso tem que se tornar um assunto mais presente nas políticas públicas etc. E por isso que estou engajando nessa luta, para que outras pessoas não passem o que eu passei e possam ter um desenvolvimento profissional universitário, dentro da universidade, de carreira, satisfatório. Coisa que estou procurando até hoje. Só fazer uma consideração rapidinha. Eu acompanhei o Henrique nesse processo de bullying universitário. Foi muito triste vivenciar isso com ele. Eu tive que ir até o curso de História da UFMG. Eu fui super bem acolhido pela coordenação do curso, pela universidade. Eles foram muito receptivos. Me deram todo o espaço que eu precisava para fazer minhas intervenções. Então, tudo parecia que estava correndo bem. Onde é que a coisa desandou? Dentro de sala de aula. Então, o dia em que eu fui conversar com os colegas do Henrique, é impossível conversar com aquelas pessoas. É um radicalismo e um preconceito que precisaria de terapia, pelo menos uns dois, três anos de terapia com aquele pessoal, para eles ficarem mais flexíveis. Então, eles são muito menos flexíveis que o Henrique. E nota, é um povo que se diz tolerante. Eles levantam a bandeira da diversidade. O Henrique era um aluno excepcional, genial. Ele sempre se destacava nas matérias. Mas imagina o estresse que é todo dia você chegar em uma sala de aula onde as pessoas têm uma ideia de que você precisa ser enjaulado. Então, eu acompanhei isso. Felizmente, teve um desfecho bom. O Henrique se formou, já está na segunda graduação. Mas isso aconteceu tem pouco tempo e provavelmente continua acontecendo com outros autistas. Por isso a importância do que está sendo feito aqui essa semana. Fui diagnosticado com Asperger aos 14 anos, 13 anos. E, inclusive, a minha tia paterna foi quem acabou descobrindo isso, porque ela desconfiou, porque eu era meio tímido e tal. E aí foi lá e começou... Como é que passa? Passa, passa. Mas, tipo, no geral, na escola, eu sempre tive muitos amigos, inclusive que hoje os professores me elogiam muito por causa da minha inteligência. E, tipo, eu nunca tive problema com esses problemas de recuperação e tal. E é isso. Inclusive que esse fato de conseguir fazer esculturas muito boas foi incluído no meu tratamento para Asperger, que, no caso, hoje eu sou mais aberto e tal, não sou tão tímido como antigamente. E é isso, gente. Eu gostaria que ele mostrasse para vocês algumas esculturas que eu pedi que ele trouxesse para a gente dar uma olhada. E, atualmente, ele está trabalhando uma escultura da Mulher Maravilha. Ele aprendeu a fazer isso com quem? Eu aprendi sozinho, praticamente. Mostra a escultura para eles de novo. Vocês conhecem esse cara aí? Para quem não conhece, esse é o Hellboy, um personagem de histórias em quadrinhos. E, quando eu comecei, eram bem simples, mas, conforme o tempo foi passando, eles foram mais aperfeiçoados e usando novos materiais. e, no futuro próximo, eu estou pensando até em usar a impressora 3D. Por que não? Logo, logo, em uma loja virtual perto de vocês. Eu já estou na lista para comprar o Hellboy, está bom? Estou tentando convencer ele, mas está difícil. Quem sabe eu não esteja trabalhando no próximo filme da Marvel. Eu fui diagnosticado com Asperger aos 17 anos. E, quando eu era criança, tinha alguns amigos na escola também. E, na época, eu não sabia direito o que era bullying também. Eu descobri que era autista no ensino médio. Nem lembro quando foi que recebi diagnóstico. E como é que está a sua experiência profissional? O que você está achando? Conta para a gente. Está indo bem. Super resumido. Mas dê-nos mais detalhes sobre ir no bem. Você está gostando? Você está feliz? O que você faz no trabalho? Estou gostando. Muito bom. E alguma queixa sobre o trabalho? Alguma coisa que te chateia? Não. Não? Não. O chefe deve ser super gente boa, então. Adorei. Calma, 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 calma. Espera aí. Volta tudo, volta tudo. Assopraram aqui no meu ouvido uma pergunta capciosa. Como é que você consegue controlar o seu dinheiro? Porque ele tem um salário, ele tem um dinheiro. Como é que faz com isso? Você torra tudo, o treco lá, ou você economiza? Como é que funciona? Conta para a gente. Estou investindo em uma poupança. Qual é o objetivo da poupança? Algum objetivo específico, ou você só está juntando dinheiro? Estou guardando para comprar um notebook novo e quem estava em uma faculdade. Legal. Legal. Acho que depois eu preciso de umas dicas sobre economia com ele. Eu tive meu diagnóstico só ano passado. Tem menos de um ano, porque ainda não completou um ano. Mas, assim, corroboro a fala da colega ali, a segunda que falou. Esqueci o nome dela. Como é que você chama mesmo? Maria Isabel. Maria Isabel, que os profissionais, tanto médicos, psicólogos e tal, eles têm receio em dar diagnóstico. Muitas vezes eles falam, mas eles falam sem objetividade. Eles falam assim, ah, tenho uma dificuldade social, ah, precisa de acompanhamento, ah, tenho tempo próprio, ah, tenho que ter muita paciência, ah, é muito inteligente. Mas, assim, ninguém fala que isso tem nome. Ninguém fala. E, assim, mas até o período da escola, da faculdade, deu para ir levando, porque de alguma forma ou de outra eu conseguia seguir meu próprio ritmo, eu conseguia aguentar. E, assim, tinha bullying, tinha perseguição, tinha até agressão. Mas, assim, eu não ligava, falava assim, ah, a pessoa está me batendo porque tem inveja de mim, ah, eu sou mais eu, ah, se não gostam de mim, problema, estou nem aí. E, assim, foi levando. Na família também, minha mãe, meu pai sempre aceitaram. O resto da família nunca aceitou, mas eles também não ligaram. E, assim, vizinho, colega, todo mundo sabia, assim, que era diferente, mas dava para ir levando, dava para ir aguentando. O problema começou mesmo só no mercado de trabalho. Porque, assim, ninguém queria saber quais são as capacidades, as potencialidades, nem qual é a formação, que eu cheguei até a fazer formação profissional. Eles olhavam para o estereótipo que falavam assim, ah, não dá conta de nada, ah, não consegue nada, porque, olha, acho que eu sou uma criança, né, que não sabe nada e vai passar pelas entrevistas e não fala. Eu simplesmente falo que não se adequa, que não é o perfil. E, assim, ninguém fala, o pessoal parece que tem medo de dizer. Então, assim, a empresa tem o direito de não querer dizer que não se encaixa, mas tem obrigação de dizer por quê. Eu tenho obrigação. E, assim, é isso que eu e minha mãe, a gente está brigando. Obrigado. Eu só fui ter o meu diagnóstico no ano de 2014, com 24 anos. Passei uma parte da vida, assim, sem saber o que eu tinha exatamente. Eu achava apenas que tinha toque. Aí, eu vivi uma vida, assim, tranquila. Eu já passei e fiz muitas coisas, mas precisava, meu pai e minha mãe precisavam de uma resposta e veio o diagnóstico em 2014 por um médico psiquiatra. Então, foram umas mudanças que eu agora estou trabalhando e, agora, assim, eu tenho um desafio pela frente devido ao diagnóstico que foi dado. Aprendizados, coisas diferentes para poder um dia encarar, a maneira diferente de ver as coisas com esse diagnóstico que surgiu em 2014. Foi algo a mais que surgiu e agora é seguir com a caminhada, né? Prosseguir com a caminhada. Obrigada. Tá, vamos lá. Vamos lá. Minha mãe que me falou que eu sou háspede, mesmo? Mesmo? Foi ela que falou. Eu estava no quinto ano, no José Bonifácio, aqui em Santa Tereza, em algum lugar. Não sei. Mas, hoje em dia, eu não sofro com isso, nem ligo com essas coisas. Eu me sinto o Einstein, tendo esse diagnóstico. Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta específica? Vocês têm alguma dúvida? Porque o nosso tempo está quase acabando. Alguém quer fazer alguma questão? Diga lá. Microfone! 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 A Alec chegou a comentar que foi... Tá bom? Agora? Ok. A Alec chegou a comentar que foi o padraço dela que chegou a descobrir que ela tinha o autismo. Esse do óculos verde, que eu esqueci qual que é o nome dele, falou... Tiago. Tiago falou também que foi um parente que descobriu. Mas, e vocês? Vocês viam que tinha algo diferente em vocês? Por exemplo, eu sou diferente. Tem alguma coisa em mim que é diferente? Por exemplo, eu percebi que eu sou diferente das outras pessoas. Ou foi só através do diagnóstico de outras pessoas que viam que vocês eram diferentes mesmo? Como é o autismo de vocês para o mundo? Geralmente, a gente que enxerga vocês. Mas, e dentro de vocês? Com o quê? Bom, o que que acontece? Pelo menos no meu caso, tudo para a gente, o que a gente faz é normal para a gente. Só que tudo que aparece para vocês é algo assim. Nossa, eu nunca vi ninguém pensar numa coisa dessa. Eu nunca vi ninguém dizer algo assim. Eu nunca vi ninguém pensar dessa forma. E aí, o que que acontece? Como nós temos pais, mães, parentes próximos, que não necessariamente têm a mesma visão que a gente, nota-se essa diferença. E o que que o pai e a mãe da gente vai fazer? Vai procurar ajuda. E vem o doutor e fala assim, você tem áspergue. Para a gente, é um susto do tamanho do mundo. Porque, para a gente, a gente é normal. Para vocês, eu não sei o que que a gente é. Para a gente, tudo que a gente faz não passa nada além de... Nossa, eu vi o sol, eu acordei, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu vou para o trabalho. Para a gente, tudo que a gente faz é normal. Então, respondendo a nossa pergunta, para a gente, o que não é normal é pegar o nosso mundo e tentar transformá-lo de vocês. Bom, nem meu doutorado me garante uma frase tão brilhante igual essa. Acho que depois dessa eu vou rasgar o meu diploma. Genial, muito bom. Mas, considerando o que ele falou, ao contrário da visão dele, eu, pelo menos do meu ponto de vista, eu sempre soube que eu tinha algo de diferente. Não necessariamente de anormal, mas diferente, sim. E isso se reforça na idade escolar, quando você chega num ambiente onde só tem crianças da sua idade, supostamente com a sua mentalidade, você não consegue conviver com elas. Eu, na fase do fundamental, principalmente ali em segunda, terceira série, os meus amigos eram os alunos do ensino médio. Como era um colégio misto, a gente convivia. Então, no recreio, eu estava lá junto com o aluno de primeiro e segundo ano do médio, sendo que eu era da terceira, quarta série. Eu nunca conseguia acompanhar a mentalidade das crianças da minha idade. E, com isso, vem o bullying, porque eu até ficava procurando... A minha mãe até usa uma expressão bem antiga, que ela fala, é procurar pelo em ovo. Quando eu perguntava para ela, mãe, o que eu tenho? O que tem na minha aparência que as crianças não gostam de mim? E ela, você não tem nada, guria. E, hoje, olha as minhas fotos de criança, eu era uma criança fisicamente normal. Então, eu gostaria de entender, até hoje mesmo, eu fico me questionando o que eu tinha que essas crianças não olhavam para mim da mesma forma que olhavam para as outras. E isso vai piorando conforme a sua idade vai avançando. Porém, eu pude me beneficiar de família compreensiva, ao contrário do caso de muita gente, igual a minha colega Maia disse, que a família não compreendeu muito bem. E a minha mãe sempre me mudava de escola ou me mudava até de bairro, caso eu não me adaptasse. Ela sempre estava tornando o ambiente muito melhor para mim, mesmo sem saber se eu tinha alguma coisa ou exatamente o que eu tinha. E, por isso, não foi tão doloroso assim. Mas fica aquele questionamento interno. O que é que eu tenho que não é aprovado por 100% da sociedade? Mais alguém? Quer comentar rapidinho? Pois bem, eu, embora tenha comentado aqui sobre o ocorrido nas escolas, não continuo a notar o preconceito através de outras pessoas. Tipo, meus melhores amigos, os amigos que têm muito convívio, eles não têm nenhum preconceito. E, sim, eu e meus amigos, nós temos muitas semelhanças. E eles não sabem que eu sou o portador do TEA. Porém, meus amigos do Collegium, muitos sabem que eu sou o portador do TEA. E, por muito souberem, mesmo quando nos encontramos, mesmo depois de tempos, ainda continuam a fazer zombações. que é o caso que foi recente no ano passado, que me deixou bastante para baixo, e de um indivíduo que estudou comigo no Collegium, sabia que eu tinha o TEA, e estava fazendo gozações com a minha cara em relação aos amigos dele. E eu, nas minhas futuras amizades, eu sempre procuro deixar em sigilo mais uma questão de segurança, até para poder evitar o possível preconceito. Porque um amigo meu uma vez me disse, Salles, adolescente é um bicho maldoso. E, se for ver no caso da história do meu amigo Henrique, que isso é verdade. Eu me identifiquei bastante nisso que acontece na sua faculdade, Henrique. Adultos. Jovens. Isso. E eu acho que, sim, eles têm que ter a noção, porque a única coisa que passa na mente deles é, ainda bem que não foi comigo, mas, para a gente que tem isso, isso dói. Esse conceito, essa diferença, isso dói. E o que eu gostaria de pedir a todos que estão ouvindo e tal, que a escola, as áreas de trabalho, a faculdade, todos os lugares estejam de olho, que haja um apoio. Porque eu me pergunto como é que um autista vai se tornar um ser humano evoluído, independente e profissional sem o apoio da sociedade. Isso é uma coisa que eu observo bastante. E eu, no supletivo, felizmente, não estou sofrendo preconceito, e, sim, estou notando, ao meu ver, ao meu ritmo, que estou progredindo. Minhas notas estão saindo boas. E o meu medo, sim, é da faculdade. Eu me preocupo bastante com a opinião das outras pessoas. Eu fico mal por causa disso. Embora meu pai sempre peça para eu focar na família, em quem realmente quer o meu bem, meu pai e minha mãe, eu, infelizmente, fico com o pensamento voltado para a opinião das pessoas. E eu mesmo reconheço que isso está fazendo mal para mim. Mas você sente que elas estão te olhando diferente. Sim, eu sinto isso. E isso me machuca, porque não só em... não só no ambiente da escola, em outros ambientes já aconteceu. E, tipo, eu vejo... Eu sempre achei que eu era diferente das outras pessoas. Tanto é que minha irmã, quando a gente era pequeno, a gente estava no carro da minha mãe, minha irmã falou uma frase comigo que eu nunca mais esqueci. Rafael, eu queria tanto que você fosse normal. É isso mesmo. Hoje, eu tenho vontade de voltar no tempo e, sei lá, fazer o que os irmãos pequenos fazem com as irmãs mais novas, se nem quem entende. Muito bom. Mas, só para encerrar, mas, só para encerrar, eu gostaria de dizer que é isso. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas aqui que estão passando pela mesma luta. E eu quero dizer que eu acredito em uma esperança de um mundo evoluído e onde os autistas são pessoas evoluídas e vitoriosas. Obrigado. Bom, a pergunta foi sobre como que a gente se sente, se a gente se sente diferente. Então, o meu pai, ele era autista. Ele não tinha diagnóstico, mas ele era claramente autista. Ele tinha todos os sintomas. E eu sempre fui aquela muito diferente. Desde criança, eu era... Os coleguinhas falavam que ela era muito doida. Aquela que era muito doida. E eu sempre percebi que eu era diferente de todo mundo. Só que eu não sabia por quê. Eu achava que era só personalidade. Enfim. E a minha mãe, ela sempre procurou ajuda desde muito cedo. não sabia o que acontecia, mas sempre procurou terapias, ludoterapia, psicomotricidade, enfim. E ela é a minha única aliada, na verdade. É a pessoa que me joga para frente, que acreditou em mim a vida inteira. Ela está ali no fundo, eu estou quase chorando. Mas, enfim, eu... Sim, eu tinha essa consciência de que eu era uma pessoa diferente das outras. e, hoje, depois do diagnóstico, eu não passei por um processo de luto que muita gente passa, de pensar, puxa vida, eu tenho uma deficiência. Eu não acredito em deficiência. Eu não acredito em doença. Eu acredito em neurodiversidade. E eu acho que isso é muito bom e muito proveitoso se a sociedade souber aproveitar e souber lidar com a gente. Eu queria falar sobre a questão do auto-reconhecimento, porque minha mãe, de início, quando ela teve meu guia diagnóstico, eu era muito novo e ela não me falou, porque eu não ia entender. Eu tinha nove anos, nem tinha consciência direito. Mas o negócio é que, quando eu tinha aproximadamente uns onze anos, eu estava vendo televisão, aí eu estava mexendo em alguns canais e eu vi um documentário. Ele estava passando, não lembro qual canal, um documentário sobre autismo. Aí, depois, quando eu assisti, eu cheguei à mãe. Eu tenho isso aí? Eu perguntei se eu sou que nem um menino da televisão? Aí ela me falou que sim. Obviamente, o espectro não era exatamente igual, mas, como eu me reconheço? A questão é, eu só fui realmente ver essas... esse... todo... essa... vamos dizer, só fui ter um fardo durante o período universitário. Eu tive uma infância... Tudo bem, eu tive um problema... Minha mãe era chamada muito no colégio, mas não porque eu sofria bullying, porque eu fazia bullying. Porque eu implicava com coleguinha. Não estou falando que eu infeminizava a vida dos outros, mas eu implicava com coleguinha, eu cortava o cabelo do coleguinha. Eu era problemático, mas não porque eu estava sofrendo uma coisa. Às vezes, eu era coisa que eu fazia, mas é porque eu não estava entendendo, mas eu não era pessoa rezada durante o processo. O que eu... Sobre o auto-reconhecimento, o que eu digo é que eu não me sinto como um doente, eu me sinto como uma pessoa diferente, mas eu me vejo como uma pessoa completamente capaz de fazer as coisas. Tudo bem, existem barreiras, eventualmente, mas eu acredito que... Todo mundo tem barreiras. Por exemplo, uma pessoa que passa a vida inteira sem diagnóstico nenhum, ela sente insegurança, ela sente timidez. isso não me impacta como um ser humano de uma forma como se fosse impossível realizar as ações. Acredito que tem umas dificuldades momentâneas, mas superáveis. Pessoal, vou pedir para a gente ser rapidinho, que o nosso tempo já terminou, na verdade. Bom, respondendo ali a pergunta, é... Tipo, na minha infância, eu também não tinha tanta... uma mente tão aberta, assim, porque era muito jovem, mas, mesmo com ou sem diagnóstico, eu levaria, assim, uma vida boa, sim. Apesar de eu nunca... Minha mãe nunca foi chamada na escola por causa dos... dos meus problemas. Você se percebe diferente das outras pessoas ou não? Não. E, tipo, na escola, eu nunca tive tanto... não tive problema, assim, com bullies, nem acontecimentos tão apocalípticos, assim, na escola, para falar a verdade. e, mas, assim, mas é isso, com ou sem diagnóstico, eu viveria numa boa, sem problemas. mais alguém quer dar a sua opinião sobre a pergunta ou a gente pode encerrar? Claro, a última ponderação. Afinal de contas, hoje é o dia deles, não é o nosso. O doutor aqui, responsável, autogabaritado... Ele está falando do doutor Walter. Me fez uma pergunta meio capciosa e que eu gostaria de responder. Ele me perguntou... Foi no café ontem à noite, não é isso? Ele me perguntou se eu aceitaria trocar a minha vida de áspergue por uma vida normal. Não foi essas palavras que eu usei, mas... A gente censurou as palavras. Eu acho que a vida normal é muito sem graça. Que a nossa vida é muito mais legal quando a gente resolve deixar os outros para lá e fazer tudo que a gente gosta. E que eu não vejo ninguém aqui como áspergue ou autista ou seja lá o que nome vocês queiram dar. Eu vejo cada um com um ponto de vista de arte. Olha só, meu amigo, o que ele fez. Ele criou o boneco e aprendeu sozinho. O Guilherme, o Jason, que é Fred Krueger, cada um tem a arte dentro de si. Então, eu não acho justo ninguém olhar para eles como um estigma de autista. Não acho justo mesmo. Enxerguem ele como um artista. É muito mais legal e ele merece isso. Ele não merece bullying, não merece ser estigmatizado, não merece sofrer, porque ele, cara, do jeito dele, faz o mundo ficar colorido, faz o mundo ganhar em arte, em conceito, em tudo. E, querendo ou não, todo super-herói, ele é autista. Querendo ou não, ele só vê o ponto de vista dele. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, o pessoal que está acompanhando a gente pela internet, e gostaria de dizer que eu me sinto extremamente feliz e lisonjeado de, há 14 anos, estar do lado e trabalhando como psicólogo e com uma relação extremamente bacana com esse pessoal. E, realmente, é uma das minhas paixões na vida passar quase que 12, 13 horas por dia com essa galera no consultório. Eu sempre brinco, é o melhor emprego do mundo trabalhar com eles. Então, eu agradeço a vocês por pagar minhas contas e me divertir tanto. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Agradecemos aos amigos convidados e ao psicólogo Lorenzo Lanzetta Natale pela participação no nosso encontro. Muito obrigado. 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 Senhoras e senhores, estamos iniciando o último painel do nosso encontro. é com prazer que convidamos para proferir a palestra As Potencialidades de Pessoas no Transtorno do Espectro do Autismo. Dr. Walter Camargos Júnior, psiquiatra e responsável pela equipe da Instituição Autismo Belo Horizonte. Dr. Walter Camargos Dr. Walter Camargos Como vai, doutor? Eu vou bem. Obrigado. 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 Eu fui convidado para falar para o empresário. Então, assim, eu montei, na minha cabeça, eu montei mais ou menos um roteiro para falar para o empresário. Aí, no meio do caminho, eu fiquei e descobri que talvez não tivesse tanto empresário aqui. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir falar aqui para vocês. Então, a ideia é falar sobre TEIA, pessoas com TEIA e o trabalho formal. Então, eu trabalho com um grupo, uma equipe, que é o Autismo BH. E a gente tem ali algumas pessoas que fizeram a história do autismo, do TEIA, dos anos 40 para cá. Então, embora todo mundo pense e fale assim, olha, a primeira pessoa que deu o nome de autismo para uma criança que tem autismo foi o Kanner, mas não é. Então, existe a pré-história do autismo, que foi aquela senhora ali no meio que chama Frye. Então, na verdade, ela é holandesa, tem toda uma história muito interessante sobre isso aí. mas a questão não é essa. Beleza. Então, assim, temos, quando a gente fala de empresa, de emprego, não tem jeito, a gente tem que falar de pragmatismo, porque um indivíduo que tem uma empresa, na verdade, se ele pensa em contratar alguém, ele pensa na empresa dele. Então, como é que a gente consegue misturar ou conjugar pragmatismo empresarial com ficção social ou aspectos sociais, que é o que a gente está, vocês estão falando aqui, que é o tema da nossa conversa. Então, vocês veem aqui, é, esse teclado parou. Beleza. Então, vocês estão vendo ali, a figura, o teclado é mineiro, ele é calmo. Vocês estão vendo ali a figura do Santos Dumont. Então, o Santos Dumont, para mim, é um, eu sou um cara que eu não tenho, eu não tenho, eu não torço por time nenhum. Se passar um jogo de futebol bom, eu assisto, se for do Palmeiras, eu assisto, se for do Santos, eu assisto, se for do Atlético, eu assisto. Então, assim, eu não torço para time nenhum, eu não tenho nenhum guru, eu não tenho nenhum ídolo. Então, assim, eu acho, assim, mesmo eu não tendo, eu gosto muito da figura do Santos Dumont. O Santos Dumont, para mim, é um herói nacional. Era um cara rico, inteligente, estudou fora do Brasil, para nós, ele inventou o avião. E, na verdade, se vocês olharem a história pessoal do Santos Dumont, nada mais do que isso que o pessoal falou aqui. Se vocês visitarem a casa do Santos Dumont, em Petrópolis, vocês vão ver que só um indivíduo com asperger poderia fazer uma coisa dessa que ele fez. do Santos Dumont ganhou um prêmio de não sei quantos mil francos na época, ele dividiu, metade do prêmio ele deu para os funcionários dele, metade do prêmio ele pagou precatório de banco de gente pobre da francesa. Ficou com dinheiro nenhum. Você fala assim, pô, esquisito, não é? Que dinheiro todo mundo gosta, mesmo que seja rico. Então, assim, estudando a história do Santos Dumont, a gente vê que normal, normal, normal ele não era. Se a gente estudar a história dos grandes inventores dos últimos 200 anos, não tem ninguém normal. Então, assim, embora a nossa história, a história ocidental seja assim, a nossa sociedade ainda não vê essas pessoas como pessoas, desculpe a forma de eu falar assim, aproveitáveis para melhorar a sociedade. Porque, na verdade, a diversidade é que faz, a pluralidade é que faz os avanços. Quando é a mesma coisa, não muda nada. O que muda é quando tem pluralidade. E essas pessoas, eles trazem pontos de vista completamente novos e, às vezes, você fala assim, é um absurdo. Aí você vai pensar na lógica deles e fala assim, é, é até interessante. E se você aplicar a lógica, às vezes, você tem conquistas. Então, essa é a ideia. Como é que a gente conjuga as duas coisas? Acho melhor vocês arrumarem um outro teclado aqui, porque minha paciência não vai dar, não. Ou então, algum doceso vai levando. Beleza. Próximo. Vai lá. Próximo. Então, veja bem, Minas Gerais tem 21 milhões de pessoas. Se a gente jogar isso para 1 para 68, que é o TEIA, veja bem, isso não é autismo, isso é TEIA. O que é o TEIA e o que é o autismo? O autismo é um subgrupo do TEIA. O TEIA é o grupão e o autismo é um subgrupo. Então, se a gente pensar em TEIA, é 1 para 68. Se a gente pensar em autismo, autismo clássico, autismo, é 1 para 100. Então, a gente pega o TEIA, então a gente tem, dentro de Minas Gerais, 142 mil pessoas com TEIA. Se a gente pega adulto, 57 mil. Se a gente pega adulto com QI média ou acima da média, nós temos 28 mil pessoas. Dessas 28 mil pessoas, provavelmente, a metade, ou um pouco mais da metade, estão sem emprego. Sem emprego formal. ou estão com subemprego. Próximo. O que a gente tem ali? A gente tem, quando a gente pesquisa autismo, em inglês, no Google, a gente tem ali 32 milhões de informações. Então, esse é o nosso cenário. Então, é um assunto que é muito debatido, é muito falado, é muito postado. O próximo. Quando a gente lê ali autismo no trabalho, no trabalho, a gente tem 28 mil postagens. Você vê que passou de 32 milhões para 28 mil. Então, são mil vezes a menos ou mais. São mil vezes a menos informações. Postagens. Postagens. Passa o próximo. Faz o favor. Quando a gente, quando, isso é um site de trabalho científico, é um site que todo mundo usa, nós médicos usamos. Então, quando eu jogo o autismo lá, eu também não estou vendo. Quando eu jogo o autismo lá, olha, eu tenho 850, está vendo? Quando eu jogo TEIA, não é autismo, TEIA, eu tenho 850 artigos. Passa o próximo. Quando eu jogo autismo no trabalho, eu tenho 12. eu tenho 12 artigos científicos sobre empregabilidade ou pessoas que têm TEIA no trabalho. Você vê? É um absurdo. De 850, passa para 12. De 32 milhões, passa para 28 mil. Passa o próximo. Zé, faz o favor. Nesse nosso livro, tem um capítulo que é só sobre empregabilidade. Então, o que ele fala? Ele fala, ele fez uma pesquisa virtual que ele encontrou 11 pessoas com TEIA dentro do grupo virtual que ele tinha lá. Quatro trabalharam por ano, dois estavam trabalhando e esses dois que estavam trabalhando, eles eram os únicos que tinham pós-graduação. Essa é uma outra característica do TEIA. eles precisam estudar mais, ter mais qualificação para eles terem uma empregabilidade, uma chance maior de empregabilidade. Essa é a realidade. Não é a nossa realidade no Brasil. Essa é a realidade. Então, de 11, tinha os 6 que tinham alguma experiência de trabalho. Passa o próximo, Zé, faz o favor. Então, quando a gente entra na internet, a gente tem uma porção de sites sobre trabalho. está vendo? Então, ali tem o Autism Speaks, que é uma instituição inglesa, uma das mais antigas, que vai falando sobre como é que, onde que tem trabalhos, trabalho de baixo, trabalho na fazenda, trabalho na internet, trabalho na informática, uma série de trabalhos que eles, provavelmente, que eles que desenvolvem essas oficinas ou essas câmeras de trabalho. Passa o próximo, Zé, faz o favor. Aí você tem um programa em Yale sobre empregabilidade, sobre emprego. Passa o próximo. Esse é em Portugal. A gente fala de português, fala de português, fala de português, mas eles, muitas vezes, estão bem na frente de nós, em uma porção de coisas. Então, em Portugal, tem uma associação de síndrome de Asperger, que ela tem um foco muito grande em empregabilidade. Próximo. Anne Sullivan, é isso aqui, é uma instituição que tem no Peru e tem nos Estados Unidos. No Peru, você fala assim, Peru? Peru não tem nada. Engano, engano, o Peru tem Anne Sullivan, que faz um trabalho, tem um programa de empregabilidade que é super interessante. Não necessariamente, e eles fazem um trabalho de empregabilidade, não só com pessoas que têm um nível intelectual mais alto, mas também com as pessoas que têm um nível intelectual mais baixo, os quadros mais clássicos. Próximo. Passa o primeiro vídeo aí, entra aí no primeiro vídeo, faz o favor, Zé. Bem, essa é uma empresa que é a empresa SAP. A empresa SAP é a empresa americana de fazer tecnologia de informação, programas de informática. Tá? Então, todas as grandes empresas têm algum, usam a SAP. Ficar um trabalho foi muito difícil. Eles têm um projeto de ter 1% da população em trabalho com o TAI. Quando eu estive lá uns 2, 3 anos atrás, eu falei, ó, vocês têm e vocês já não sabem. Vocês já têm e não sabem. Eles não têm diagnóstico. E eu, uma empresa de informática, você imagina, são ótimos nisso. É um negócio intuitivo. Então, o cara estava, o coordenador do programa estava dizendo, pessoas com o TAI desenvolveram programas que ninguém tinha pensado ainda de desenvolver. Então, sim, eu sugiro que vocês acionam, né? Então, tem uma SAP no Brasil que tem a 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 em São Paulo e tem um sistema lá no Rio Grande do Sul, lá em São Leopoldo. Passa o segundo para mim, Zé. Aí os seus apos curam aí, olham, só para mostrar. Veja bem, o Morgan Chase é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Além de ser um banco, é um agregado financeiro, vende tudo. Ah. o que ele está falando? Ele está falando que ele teve o diagnóstico de autismo. É isso que ele está dizendo. É lá o outro lado. E aí vai, e aí vai. Então, assim, pode parar. Pode parar o mesmo. Pode fechar. Então, assim, a questão não é o que o cara tem, é o que eu preciso. É isso que há. Passa o 3, o número 3 aí. Está vendo? Isso é lá no Peru. Está lá. Esse aí é... Desde hace um mês, acude ao Congresso de la República para cumplir com sua jornada laboral de 8 horas de lunes a viernes. E é que, aos 18 anos, René quer ser o destacado de sua área em a oficina da terceira vice-presidência do Parlamento Nacional. Você vê que esse indivíduo não é um cara que não aparenta ser um cara de altas habilidades intelectuais. o carinho que tem para compartilhar. Está lá trabalhando. Passa o próximo, Isê. Faz, por favor. Isso é só para mostrar as possibilidades, né? A recent study found that almost half the young people with autism have never worked for pay since leaving high school. It confirms what so many in the autism field already know. Getting a job is one of the major obstacles for those on the autism spectrum. But we found four people who are overcoming that obstacle and they all work in one store. It's our Impact 5 report on autism connecting the pieces. Oh, we have one more here. That's Brett Williams and Celine Zambrano. How are you doing, ma'am? Do you want this in a bag or do you want That's Isla Horner. I love you. Hi, I love you. And that's Patrick Garcher. They all get publics in both of the and they're all only autism spectrum. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. The youngest is 14-year-old. I'm enjoying learning the autism. I like it because it's teaching how to find a money and learn how to spend it and learn how to save it. The youngest is 42-year-old Patrick who's been working in public for 17 years. That's good. I've been meeting a lot of people. I've been meeting a lot of people in this community and everybody knows me around the community. Their jobs range from sweeping floors to carrying out groceries. and I get the car to put them inside. Zé, volta lá no, volta lá na apresentação. É isso. Então, na verdade, a gente contrata pessoas. Não contrata diagnóstico. Você contrata pessoas. Você contrata pessoas. Passa o próximo, Zé. os caras não precisam fazer caridade. Ele não tem, não precisa se preocupar em fazer caridade. Ele vai contratar uma pessoa para fazer um serviço. Treina essa pessoa e essa pessoa vai fazer esse serviço. se ela não conseguir fazer o serviço às vezes ela está na função errada. Próximo, faz favor. Está vendo? Não é caridade, é ganho. Próximo. Então, por que eles são tão diferentes assim? Eles são diferentes, vocês viram aqui como é que eles são diferentes, vocês falaram aqui, ou quem não tem muita experiência, quem não viu aqui, tem experiência própria, a diferença é pela combinação, o indivíduo mais o taiga, o indivíduo mais pneumonia diferente, o indivíduo mais a migdalite é diferente, o indivíduo mais um problema qualquer, ele tem um resultado diferente. Próximo, Zé, faz favor. Então, o que é, na verdade, o autismo? O autismo é uma... Obrigada. O autismo, na verdade, é uma... A pessoa, ela fica atenta ao mundo interno. Então, a Tempo Grandin, que está ali, tem um livro, naquele livro, ela fala assim, olha, dentro da cabeça das pessoas que têm autismo, tem uma grande tela interna, que é essa tela que a gente imagina coisas, e que passa um vídeo de memórias continuamente, e elas ficam vendo os vídeos. Se vocês prestarem atenção, as crianças pequenas, muitas vezes, elas estão lá fazendo a sua ecopraxia, ecopraxia, e você olha e pergunta, olha, esse movimento que ela faz, qual é o vídeo que ele vê que tem esse movimento e tem esse sonzinho? Ah, esse é o vídeo da Peppa. Então, na verdade, ela fica lá dentro, ela está vendo aquele vídeo interno da vida interna dela, que é resultado de memórias, de visão, de coisas que ela viu. e essa tela interna é mais interessante para ela ou é mais poderosa do que o mundo externo. Então, se é mais interessante e mais poderoso, por que ele vai vir para o lado de fora? Então, o exercício, a ginástica, o tratamento que é feito é basicamente uma ginástica para falar assim, olha como é que nós somos interessantes, olha como nós somos legais, olha o que você vai ganhar, olha como tem coisa boa. Para ela começar a falar assim, olha, será que, até que é interessante mesmo, do lado de fora tem algumas coisas interessantes, do lado de fora da minha cabeça, da minha imaginação, disso que a gente chama de imaginação, que, na verdade, deles não é uma imaginação igual a gente fala que é uma imaginação, não é uma imaginação que a gente produz, é uma imaginação que vem, é uma imaginação automática, é um imaginário automático. E o padrão de excelência deles, qual é? o próximo, o próximo, tem esse livro, esse livro, não, esse vídeo do Bruce Willis é um vídeo ótimo, que ele, tem uma criança que tem um autismo, que pega uma revista, pega uma revista de quebra-cabeça, que tem quebra-cabeça de números, e ela encontra ali, ela vê um número de telefone e vê um outro número de código, e ela liga para o telefone que cai lá na central das inteligências dos Estados Unidos, que, na verdade, aquilo era um código ultra secreto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eles têm essa possibilidade, eles têm essa habilidade que é muito melhor do que das pessoas ditas típicas. passam o próximo, Zé. Então, por exemplo, eles têm padrão de funcionamento intelectivo que é um padrão visual, eles têm uma capacidade analítica fabulosa e identificam padrões. Próximo. Então, por exemplo, você vê, isso aqui é um teste de Navon, aí você pergunta para ele, olha, que letra é aquela primeira ali da esquerda para cima? Aquela é uma letra A, A. Mas aquilo é um A ou um E? Não, aquilo é um A que faz um E. Então, ele sai, ele parte do detalhe e vai para o todo. Então, se você tem um serviço que você precisa de um cara detalhista com detalhe, você imagina, você precisa de um indivíduo que tem uma capacidade analítica boa, é ele. Você precisa de um indivíduo que tem uma memória visual fabulosa, é ele. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que se formou em direito e foi trabalhar em um escritório de advocacia, como estagiário. E aí, o que aconteceu? Descobriram, num dado momento, descobriram que ele sabia as leis todas de cor. Então, falavam assim, falando, estou com essa situação, qual lei que se aplica? Lei tal, não sei o que, número tal, não sei o que, parágrafo tal, não sei o que, não sei o que. Esse cara foi empregado. Então, assim, você vê, assim, pelo quê? Pela habilidade dele. Quer dizer, então, ele era mais rápido, ele era mais rápido que o computador, ele era mais flexível que o computador para isso, ele dava uma resposta mais assertiva do que o computador. Ah, mas tem essa lei, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que, ele falava todas. Ele leu, guardou. Próximo. Então, por exemplo, isso é um teste que a gente faz, tá? Então, isso aí é o que a gente chama de figura de rei. Então, se pede para a pessoa copiar essa imagem. Beleza? Copiar a imagem. Na verdade, as pessoas, não é padrão? Copiam a imagem do todo para os detalhes. Vejam como essa moça copiou, copiou essa imagem. Próximo, Zé? Está vendo? Olha lá. Próximo. Próximo. São etapas, tá? Toda vez que ela muda, que ela tira o lápis do papel, muda de cor. Por isso que a gente sabe as etapas. O próximo. 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 E o próximo? Está vendo? Então, volta lá antes. Volta lá antes. Esse. Está vendo essa imagem? Próximo. Volta antes. Volta, volta, volta. Volta. A última etapa, não, volta. A última etapa, ela fez isso. Então, você vê, ela começou de pedaços. Pedaços. Então, assim, outro dia, o menino estava desenhando lá uma imagem. Ele começou do pé. Eu falei, mas por que você começa do pé? Tanto faz. Já sei tudo. Entendeu? Ele não começa de cima para baixo. Geralmente, o desenho se começa de cima para baixo. Ele fala, tanto faz. Pode começar da mão, do dedo, do pé, da barriga. Quer dizer, então, isso que é uma característica que você pode falar assim, ah, isso aí pode prejudicá-lo em determinadas situações. Na verdade, isso ajuda. Porque ele conhece padrões e ele vê coisas que a maioria das pessoas não vêem. O próximo. Olha lá. Próximo. Então, eles têm essas capacidades, capacidade analítica, então, assim, eles têm essa capacidade analítica, ou seja, racionalização, tem o pensamento lógico, são aderidos a detalhes, como disse o cara lá, o inglês lá, funcionam como cérebros masculinos extremos. Tem mais sistematização do que empatia. Como é o gênero masculino? Primeiro, o homem não gosta muito de conversar. Segundo, o homem é muito menos afetivo que a mulher, não é verdade, gente? É muito menos empático do que a mulher, a não ser que ele tenha outro interesse, não é verdade? Se ele tiver interesse, ele fica empático. Se ele não tiver interesse, ele tanto faz. O homem é mais racional. Então, é isso que esse moço, o Baron Cohen, fala de Dutéia, que Dutéia, na verdade, é um funcionamento tipicamente masculino extremado. Eles têm hiperfoco no que interessa, são mais aderidos às regras e às rotinas, e mentem menos. Os 16, eles não mentem, não. Não exageram, também não. Mentem muito menos. Mentem muito menos. Próximo. Então, eu busquei, eu busquei na internet, sim, as 10 qualidades positivas de um funcionário. Então, veio esse site, 16 qualidades. Atitude positiva, facilidade de comunicação, habilidade com TI, ética, honestidade, pontualidade, flexibilidade, habilidade para agenciar, capacidade analítica, eficiência, disposição, vontade de aprender, habilidades interpessoais, habilidade para trabalhar em equipe, lealdade. Então, ele tem 16 itens. Próximo. Esse é outro site, saiu lá na Globo. Liderança, resiliência, sinceridade, competitividade, controle, espírito amigável, ambição, paixão, competência. Próximo. Esse é outro site, está vendo? Ele trouxe oito qualidades. Pensam além das descrições do trabalho, ou seja, assim, conseguem ver coisas que os outros não veem. São peculiares, olha, é o único que diz que botou esse termo. Peculiar é o quê? É o cara que é diferente. Não necessariamente ele é bom ser peculiar ou necessariamente ser ruim, mas é diferente. Sabem conter a sua indivindade, elogiam as outras pessoas, discordam de maneira privada, fazem perguntas quando os outros não fazem, ou seja, assim, eles veem coisas que os outros não veem e questionam, olha, esse troço aqui. gosta de provar que as pessoas estão erradas e eles estão constantemente explorando. Próximo. Juntei isso tudo por aproximação. Então, eles são peculiares, só um que falou. Os teia são peculiares. Eles têm confiança em si? Nem sempre. Quando estão trabalhando em uma coisa que tem conhecimento, eles têm, mas nem sempre têm. se chegar alguém e falar assim, ah, você está fazendo errado, não sei o que, não sei o que, o cara desorganiza. Competitividade. Eles têm competitividade. Poder de decisão. Nem sempre. Habilidade para lidar com o TI. Eles têm. Só tem um site que disse isso. Então, aqui, à esquerda, são os pontos que vieram em comuns daqueles três sites. E, da direita, o que os teia têm? Liderança, competência. Eles têm liderança orientada, nem sempre. Capacidade analítica, são ótimos. Capacidade de adaptação, eles não são muito bons. Na verdade, isso é um problema com eles. Paixão com o trabalho, eles têm. Criatividade, eles têm. Autocontrole, não tem, não. Atividade positiva, um pouco. sinceridade. Sinceridade. Todos são sinceros e são honestos. Então, o que mais teve lá, veja bem, é o que estava no site. Você fala assim, isso é verdade? Não estou questionando isso. Ser honesto, muito honesto, no trabalho, é ótimo? Não sei se é ótimo, mas estava lá no site. Então, eles têm, eles são sinceros e são honestos. O risco, o problema deles, é que, às vezes, eles são mais sinceros do que deveriam. Próximo. As sétimas máximas do péssimo funcionário. Esse aí, comprometimento ruim, tomar conta das ideias dos outros, isso aí é honestidade. Não aceitar feedback, falar mal dos colégios, está vendo? Fazer fofoca. Fazer fofoca. Puxar o tapete dos outros, ou seja, a honestidade. Chegar atrasado, que está ligado a comprometimento, descontrole emocional. Próximo. Esse outro site, cinco. Reclamão, preguiçoso, rebelde, insatisfeito, eterno com salário e o psicopata. Próximo. Esse aí tem quatro tipos. o rei das gírias, o desaparecido, o rebelde e o língua de trapo. Ou seja, aquele que fala mal de todo mundo. Próximo. Juntei eles todos. Reclamão injustiçado. O Taía não tem isso, porque, assim, enquanto ele estiver fazendo alguma coisa que está na rotina deles e ele estiver satisfeito com aquilo ali, estiver dentro do foco dele, ele vai embora. Eterno e insatisfeito com o salário. Isso todo mundo é. Passa seis meses, todo mundo começa a achar que já está ganhando pouco. Não é verdade? O padrão é esse. Rebelde. Rebelde também acho que eles não são. Porque, na verdade, o que eles têm dificuldade é quando muda a regra e não avisa eles. Ou muda a regra em cima do jogo sem ter uma negociação. Descontrole emocional. Eles têm. Língua de trato. Tem não. é muito raro você ter um cara que é fofoqueiro e tete... Eu conheço muito poucos. Quer dizer, na verdade, fofoqueiro por iniciativa própria. Não é porque ele entra na conversa dos outros. Fofoqueiro por iniciativa própria. Não é comum. O que você acha? É comum? Está vendo? Se ela não sabe, imagina. Pois é. Não é não o quê? Não é não quer dizer o quê? Pois é. E você está dizendo que ele não é fofoqueiro. Está vendo? Desonesto. Desonesto. Eles também não são. Pelo contrário. Preguiçoso. Quando está fazendo o que gosta, também não é preguiçoso. Eu tive um paciente que ganhou, fez um concurso lá numa cidade do interior para alguma coisa e ele foi trabalhar numa área da prefeitura, numa área da prefeitura que tinha que ser lançado notas fiscais das empresas. Quando lança a nota fiscal da empresa pela prefeitura, ou seja, isso quer dizer que recolhe ICMS, IPI, ICMS para ISS para a cidade, não é verdade? Aí o que acontecia? Ele acordava quatro horas da manhã e ia para o computador fazer a nota fiscal. Ele ia para o computador fazer a nota fiscal. Aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer de um lado, todo mundo ficou, o chefe ficou muito grato com ele porque o serviço do chefe ficou grande e os colegas falaram, ué, de onde que vem essa máquina? Nem entende? Então, assim, então, próximo. Então, o que é que precisa de monitorar? Tudo tem uma parte que não é muito boa. Quais são? Próximo aí, faz, por favor. Autopercepção, automonitoramento, autorregulagem, distúrbios sensoriais. São as partes que eles têm de mais fragilidade. Então, você tem um, está acontecendo, tem um serviço, por exemplo, e esse moço que eu acabei de falar, de vez em quando ele fala, ah, eu conversei com fulano sobre isso e ele falou isso. Aí eu parava e falava, você entendeu o que ele quis dizer? Aí ele não tinha entendido. Qual que era o recado que estava? Ele não tinha entendido. Próximo. Próximo. Quais são as sugestões? As sugestões é a gente considerar a pessoa e a capacidade dessa pessoa. Estabelecer regras quando a gente tem essas pessoas, tem que ter a regra clara. E, às vezes, precisa de ter um tutor, um tutor ali naquele serviço. Então, por exemplo, na SAP, quando entra um cara novo, ele tem um tutor. Ele vai ter um tutor sempre. Enquanto ele estiver trabalhando lá, ele tem um tutor. Um tutor mais próximo ou um tutor menos próximo. Então, quando esse funcionário lá tem um problema, um problema, uma dificuldade, ele vai se reportar primeiro ao tutor e não ao chefe funcional dele. Comandos sem emoções são melhor interpretados, inputs sensoriais são muito prejudicados. e, às vezes, é a posição da mesa, é a posição, é a cortina que precisa ficar fechada, é o ventilador, é a mesa dele que não pode ficar na frente do ar-condicionado ou a mesa dele tem que ficar na frente do ar-condicionado. Então, são coisas que, às vezes, a gente não percebe. E eles, como têm um automonitoramento muito ruim, às vezes, eles começam a ficar irritados e eles também não sabem por quê. e aí precisa de alguém chegar lá e traduzir, decodificar. Olha, vamos fazer desse jeito? Quem sabe desse jeito melhora? E é rotina. É uma outra característica dele que eles adoram rotina. Então, você vê, você tem um funcionário padrão. Dali a seis meses ele já está de saco cheio de fazer aquele negócio que ele faz sempre igual todo dia. Isso é um funcionário padrão. Próximo. ele tem dificuldades organizacionais significativas. Então, por exemplo, tem um exemplo. O cara falou assim, o cara lá da SAP, ele falou assim, olha, eu tinha reunião com a equipe. Aí, o chefe, a equipe se reuniu na segunda-feira e falava assim, olha, a nossa meta da semana são tais itens. E ele começava a trabalhar em todos os itens, porque ele não entendia que alguns itens não era ele que tinha que fazer. Então, é aquela história. Isso tem que ser, essas questões organizacionais, eles têm que ser mais claras para eles. Habilidades organizacionais, tem que implantar estratégia, checklist, aquelas coisas padrões. Estabelecer metas de desempenho por etapa. Por etapa. Você fala assim, nós temos que atingir tal, ele entra em angústia, porque aquela meta, o cara esquece de falar que, olha, essa meta é para o mês. Ele acha que é para dois dias, três dias, uma semana. Entende? O cara se perde, porque ele não tem essa noção. Ele não tem essa noção. Próximo. Marcar os dados de base para ele conseguir perceber que ele está melhorando, que ele vai evoluindo, ajudá-lo a ajudá-lo com determinadas estratégias. E, se ele tiver, assim, com overload sensorial de trabalho, está parada, está na saída, vai lá tomar um café, vai tomar um banho, dar uma dormida, joga um pouco e volta. E, depois, tem o tal do banco de horas. E, aí, depois, ele compensa. Precisa de ter líder e precisa de ter chefe. Líder é uma coisa, chefe é outra. Líder é aquele cara que incentiva e dá em caminho. Chefe é aquele cara que cobra. Se não tiver meta, não tem jeito. Ele não sabe para que ele vai fazer. Se ele não tiver um líder, ele se perde. Ele precisa identificar os bullying, e aí, esse tutor ajuda bastante. E acompanhamento fora de serviço, os polos pode mantê-los por mais tempo em serviço. Então, assim, você vai, muitas vezes, precisa de ter, assim, um assistente social, precisa de ter alguém para monitorar esse indivíduo. Está tudo bem? Você está dormindo? Então, por exemplo, o cara da SAP falou, assim, olha, eu tinha um funcionário ótimo. Ele entrou no serviço e estava ótimo. No terceiro mês, ele estava dormindo no serviço. E a gente ficou sem saber o que estava acontecendo. E aí, o que nós descobrimos? Porque, na medida que ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a comprar as coisas que ele gostava. E o que ele gostava? Jogos. Aí, ele comprou uma baita televisão, comprou um computador de último modelo. Então, o que acontecia? Ele ficava até as quatro horas da manhã jogando. E, às vezes, ele não dormia. Aí, o que acontecia? Ele dormia no serviço. E aí, o que aconteceu? Se estabeleceu para ele metas de jogo para ele conseguir voltar a trabalhar e ter, assim, a sua resposta executiva funcional dentro daquilo que era esperado dele. Não tem nenhuma caridade nisso. Isso não é caridade. Isso é negócio. É negócio. É negócio. Próximo. transtornos médicos mais frequentes. Ansiedade, depressão, transtornos de humor, desatenção, obesidade. Por que obesidade? A maioria deles não é messa. Ninguém gosta de correr, ninguém gosta de fazer ginástica, ninguém gosta de fazer musculação, ninguém gosta de nadar. Faz isso tudo obrigado. Depois, depois que para, passa o tempo de ser obrigado, eles dificilmente continuam. e adesão a hábitos, que é isso que eu estava falando. Jogos, bebida, droga, aí você tem as coisas todas. Você fala assim, mas isso todo mundo tem. Mas deles, como eles têm menos auto-monitoramento, a coisa anda mais depressa. Próximo. E os colegas que não têm TEIA? Tem que pensar nos colegas, não é? Os colegas também são indivíduos que trabalham com ele e vão ter uma reação àquela situação. Próximo. Eles vão estranhar aquele indivíduo, tá? Se aquele dinheiro, se aquele cara for muito bom, eles vão ter inveja. E aí eles começam a fazer futrica, começam a se articular por isso, é que tem que ter um tutor. porque o tutor não é só tutelar o cara, é tutelar o sistema. Ele tem que controlar o sistema e tem que falar para os caras, ó, para de sacanagem com o sujeito, tá? Então, eles vão estranhar, vão valorizar ou vão tentar desvalorizar o cara para se auto-valorizar. Eles tenderão a usá-lo, a usá-lo, a usar as capacidades dele e, às vezes, ter compaixão. Nenhuma das duas é boa. Nem usar, nem ter compaixão. Nenhum deles, eles não precisam de nada disso. Eles precisarão de um monitoramento para ajustar a relação por um tempo. Então, assim, os colegas não-teia também precisam de um monitoramento temporário para que eles entendam o que é aquele cara peculiar, estranho, esquisito, chegou lá, está fazendo um serviço melhor do que todos eles e mais rápido. Então, o cara chega lá e, às vezes, ele é mais eficaz e mais rápido. Eles vão precisar entender onde o colega, que tem teia, entra no projeto e os colegas predadores, predadores, eles têm que ser identificados e têm que falar, olha, você vai ter que segurar a onda. Todo serviço que a gente vai tem predador. Beleza. Próximo. O que fazer? O que se pode fazer na prática, na verdade? Então, assim, fala, 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 fala. E vem aquele negócio. Volta, ficou legal, mas e daí? E daí? Próximo. Próximo, Zé. Hoje, melhorar a captação desses potenciais colaboradores através de divulgação das sem intenção nas associações, nas faculdades e nas universidades. E a gente precisa realizar a parceria de criação de clube de interesse para os estudantes e centros de treinamento, centros de, como se fosse, como é que chama aquilo? Centros potenciais empregados para o mercado. Então, se a gente tem, se esses indivíduos são muito bons de tecnologia, por que não se criar através de alguma associação, através de alguma questão, um laboratório de informática para começar a vender serviço dessas pessoas? tanto vender serviço das pessoas, serviço, quanto vender, entre aspas, oferecer empregados com essas habilidades. São essas questões. Então, a mãe estava me falando, doutor, ele é ótimo de informática, ele tem uma memória fabulosa, mas, ele tem 30 anos, ele todo dia acorda e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Não tem nada a fazer, porque ele não quer ir mais para a escola, não tem mais idade para a escola? Então, o que é que tem? Se esse cara puder ter uma avaliação e ser aproveitado em alguma coisa, às vezes, vende o serviço dele. Então, você fala assim, mas vai vender o serviço dele por que preço? Não, isso é outra história, isso é outra história. A maioria das pessoas que têm emprego fora do Brasil, que têm esse transtorno, têm subempregos ou meio empregos, a grande maioria. é uma forma, é algo, algo, plausível, exequível, que não gasta muito, que é possível ser feito. No longo prazo, a gente precisa fazer igual os americanos, a gente precisa criar clube de interesse, o cara tem interesse em astronomia, ele fica sozinho, ele tem interesse em avião, ele está sozinho, ele não conhece ninguém que tem interesse em avião para ele poder conversar e falar, pô, bacana, eu também gosto de avião, e outras pessoas sentaram e falaram, pô, olha, o cara sabe tudo de avião, que bacana. Entende? Então, assim, nós, nossa sociedade mineira, nossa sociedade brasileira, nos primamos por qualidades e defeitos. Existe uma qualidade que também é um defeito, que é, nós somos calmos demais, somos devagar demais, nós somos passivos demais. Então, a gente precisa mudar, porque esses indivíduos podem realmente melhorar a nossa vida. eu tenho algumas experiências, muito poucas experiências, ligadas a essa questão de empregabilidade. Por exemplo, quando eu era jovem, jovem, uma vez eu li um artigo sobre pessoas com síndrome de Down, como é que era o comportamento das pessoas com síndrome de Down que trabalhavam na imprensa oficial. Eu olhei aquilo, li aquilo, falei, nossa, olha só que interessante, os caras eram pontuais, os caras trabalhavam, os caras não faltavam, os caras faziam toda a tarefa que eles faziam e eles achavam ótimo, não reclamavam nem nada. Falei, gente, que coisa interessante. Há muitos anos atrás, eu estava conversando com um colega psiquiatra e ele me falou o seguinte, olha, o melhor empregado que você pode ter na sua vida é um indivíduo com esquizofrenia. Eu falei, mas que isso, porque esquizofrenia é um negócio perigoso, vai que o cara entra em delírio. Não, estou falando de um cara que tem esquizofrenia estabelecida, regulada, porque é um cara que não conversa muito, não falta o serviço, chega na hora certa, tem boa vontade, vai, faça essas coisas. Eu trabalhei em um lugar, no Posto Saúde, trabalhei no Posto Saúde, o cara que tomava conta do arquivo, ele fumava e tinha TDAH. Então, ele nunca estava no arquivo. Então, como é que era o arquivo? Um caos. a gente nunca achava os prontuários, era um caos. Aí, esse indivíduo, esse indivíduo, eu não sei se ele aposentou, o que aconteceu com ele, ele saiu do serviço, foi para o lugar dele uma mulher surda. Ela não conversava com ninguém, ela era obsessiva, arrumava tudo, o arquivo ficou ótimo. Então, a questão não é o que o cara tem, é qual a habilidade que ele tem, o que ele tem de bom. é eu ver o copo meio cheio, não é ter dó dele, é falar assim, olha, o cara consegue fazer o quê? Uma das habilidades que eles têm é mexer com o animal, eles são ótimos para mexer com o animal. Você pega esses caras que têm mais limitações, eles são ótimos para mexer, trabalhar com o animal. Se você pensar como é que vai ser a vida daqui, como a vida está hoje e como vai ser a vida daqui a uns 15 anos, para você arrumar um jardineiro, vai custar mais caro um jardineiro do que você viajar para os Estados Unidos. Porque ninguém quer fazer trabalho de braçal. Ninguém quer. Vê se tem mais um aí, Zé, faz o favor. Tá, então, era isso que eu trouxe para vocês. Então, como a minha filha Asateia está aqui participando do processo, a filha Asateia tem mais função, eu acho que tem que começar realmente a pensar em execução de situações que possam promover a empregabilidade ou, se não pensar em empregabilidade, a capacidade laboral desses caras. É isso que nós estamos tentando fazer desde o início. Então, precisamos da participação de vocês todos com ideias, ou então, fala assim, olha, eu tenho conhecido aqui que tem uma sala que está vazia, quem sabe, começa uma coisa lá. Tem um conhecido que é bom de informática e ele pode trabalhar com a gente quatro horas num dia, dois dias da semana. Não, vamos pagar alguém. Entende? Tem algumas coisas que você consegue voluntário por voluntário, tem coisa que tem que pagar, porque senão a coisa não funciona. então, isso que a gente está fazendo aqui, essa coisa que a gente está falando aqui, é um troço que não existe, não existe no Brasil. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Não, isso não existe no Brasil. E o Brasil, vocês sabem como é que é o Brasil, porque vocês moram aqui há muito tempo, a vida humana tem muito pouco valor. Entende? Então, assim, a gente precisa dar valor a essas pessoas tendo aquilo que elas conseguem. do mesmo jeito, se você pegar e falar assim, Walter, você vai ter que estudar física quântica, fodeu, não vai dar. Eu vou ser demitido, vou ser assassinado, qualquer coisa, não consigo mais. Entende? Então, assim, então é ver o que o cara tem de habilidade e fazer, dar a ele essa chance. Sem caridade, sem pobre coitadismo. Alguma consideração? Alguma pergunta? Não? Diga. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Walter. Eu não conheci o senhor pessoalmente, mas eu já li o artigo do livro que você mostrou ali. Empregabilidade? Não. que é uma coletânea com textos sobre autismo. E o seu artigo me ajudou um pouco a tentar identificar como que eu localizo o meu filho no espectro. Por algumas questões que você coloca de uso da linguagem e tudo mais. A partir de um certo momento, até isso deixou de ser uma preocupação para mim. Hoje, eu olho para o meu filho, tento identificar quais são as demandas que ele tem e atuar sobre essas demandas. mas a questão que eu tenho é, até pensando já no futuro próximo, ele só tem quatro anos, mas já, como é que vai ser esse universo daqui a 15, 20 anos, quando ele entrar no mercado de trabalho, se isso for possível também. qual é o caminho que a gente deve trilhar? Até porque eu penso assim, muitas vezes as empresas elas visam o lucro, o mercado muitas vezes é perverso, não só para os autistas e deficientes de modo geral, mas até para os neurotípicos. o caminho que a gente vem trilhando de flexibilização das leis trabalhistas, isso tem sido apropriado pelas empresas e temos exemplos muito próximos aqui de formas que prejudicam os trabalhadores e aí a minha questão é a seguinte, qual é o nosso caminho? Se é políticas públicas ou uma conscientização das empresas? Qual é o caminho mais fácil para construir? Vou começar pela família, começo pela família, entendi um cara hoje, 18 anos, vai fazer Enem, quadro assim daqueles que você um cara bem peculiar, bem diferente, e aí? Ah, ele já sabe o que ele vai fazer no curso superior, eu falei, que joia, que bacana, o que você vai fazer? Administração, aí eu falei assim, administração? Mas, olha, preste atenção, administração, você vai administrar o quê? Vou administrar uma empresa. Falei, não, você não vai administrar empresa, você vai administrar gente, você vai administrar fofoca, você vai administrar mentira, gente que mente para você, gente que você manda eles fazerem e eles não fazem, tarará, tarará, você é bom nisso? Não. Pois é, então, administração não vai ser uma boa, não. E aí, eu estava conversando com ele, falando, olha, tem que pensar outra coisa. Aí a mãe falou assim, ah, mas ele está, ele está muito bom não sei o quê, de imagem, de informática, de não sei o quê. Eu falei assim, olha, vou te contar uma coisa, nós contratamos há algum tempo atrás um serviço de alguém que faça marketing digital para a gente. Aí ele falou assim, olha, existe isso? Entendeu? Marketing digital, você não precisa nem existir, ninguém precisa ver sua cara. entendeu? Então, você tem algumas coisas que, assim, que, se o cara tem habilidade. Então, assim, item 1, não se conserta muito, não se conserta bem as dificuldades. As dificuldades, elas vão permanecer, diminui, pole um pouco, dá uma polida nas dificuldades, elas diminuem um pouco. Então, o cara que é muito ruim em português, não adianta você querer que ele vá fazer uma formação em ciências humanas, filosofia, não, ele vai ser ruim nisso. Então, assim, não se preocupe com isso, busque aquilo que ele tem habilidade e vai, e vai, encaminhando-o para aquela área em onde ele tem habilidade. Ponto. Ponto número um. Ponto número dois. A gente precisa, a gente, veja bem, o poder público, hoje, o poder público, hoje, faz nada para a população. Nada. N-A-D-A. O poder público quer que a gente pague a conta do poder público, aumenta o imposto, a gente paga e ninguém reclama. É isso que o poder público está hoje. Beleza? Então, você fala assim, vamos trabalhar com o poder público. Desistir. Vai gastar tempo. Assim, vamos trabalhar com as empresas. a empresa fala assim, o que você tem para me oferecer? Se você não souber o quê, você não tem o que conversa. O que tem é que o terceiro, o terceiro sistema, que é o sistema individual, o sistema grupal, o sistema das associações, dos grupos, tem que se organizar e começar a falar assim, eu tenho isso aqui para o mercado, mercado de trabalho. Pode, não necessariamente, vender emprego, vende serviço. Vende serviço. meu filho, meu filho foi trabalhar. Falei para ele, você nunca vai acontecer com você igual aconteceu comigo. Eu entrei no emprego e aposentei nesse emprego. Acabou. Não tem mais emprego. Você tem serviço. É isso que tem que mudar. Então, você tem que oferecer serviços. O cara vai lá uma vez, duas vezes, acabou. Então, por exemplo, obra, obra, obra de engenharia. Como é que era antigamente? Você tinha uma empresa, você tinha, na obra, você tem uma empresa, você contrata todo mundo pela empresa e manda todo mundo embora. Hoje em dia, não. Tudo terceirizado. Então, você gasta, você pode até gastar igual ou mais, mas é muito mais rápido, porque as pessoas trabalham, por quê? Trabalham por serviço, por meta, por produção. Isso é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. Então, assim, Mas aqueles que não se encaixarem nesse perfil de auto habilidade continuarão excluídos? Não acho, eu não acho. Acabei de dar um exemplo. Acabei de dar um exemplo. Eu moro numa casa, falo com a mulher, isso aqui está muito caro. Ela fala, eu gosto. Eu falo, mas está muito caro. No dia que eu tiver que contratar um jardineiro, eu vou contratar uma vez só. Porque ou eu vendo, ou vai ficar a grama desse tamanho. Porque o jardineiro que eu contratar vai me custar um dinheirão. Entendeu? Então. Quanto mais elaborada, mais difícil. Entendeu? Eu acho, eu acho, olha bem, eu sou um cara otimista. Tá? Eu sou otimista mantendo o meu realismo. Porque se eu não fosse otimista, trabalhava nisso não. A filma, trabalhava nisso não, porque eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta. Então, assim, você tem que pensar assim, olha, o cara consegue três, é três que tem que ser oferecido para ele, para ele executar. não adianta você pensar que ele vai conseguir cinco, não vai? Entendeu? Então, você pega, são famílias que, às vezes, têm um poder aquisitivo, têm um nível social bom, e não querem que o seu filho trabalhe num sistema, num emprego barato, num serviço barato, para ganhar um salário mínimo. Só que, tem que o cara vai trabalhar para ganhar um salário mínimo, ele tem alto valor, ele tem, ele se sente melhor. Porque ele tem uma vida dele, ele tem um pedaço da vida que é só dele, é igual a nós todos. Trabalho, o cara tem um trabalho, lá ele conhece pessoas, ele conversa outras coisas, as pessoas elogiam ele, dizem que ele é bonito, que ela é bonita, não sei o quê, é assim. Eu sou assim, eu penso assim. Tem problemas? Tem. Tem dificuldades? tem muitas dificuldades. Por exemplo, eu trabalhava no hospital, conheci Denise no hospital, beleza. Teve um concurso, apareceu um moço lá que passou no concurso, eu sou curioso, infelizmente, como dizia papai, eu sou muito curioso, vou lá, conversa com o cara, vejo ele conversar com os outros, vejo o jeitão dele, vou lá, conversa com ele. Aí um dia, a chefe do, uma chefe do serviço, lá do hospital, falou, Walter, você que é psiquiatra, me ajuda aqui. Aquele fulano, nós estamos tendo problema com ele, com isso, 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 isso. Aí eu falei, as três primeiras coisas, você desiste, muda de estratégia. As outras, você faz assim, assim, o que o cara tinha? Está aí, está lá no serviço técnico, então, assim, penso igual o selão, penso, veja bem, penso diferente, penso que, inclusive, eu, como tenho muito tempo de estrada, hoje, está muito melhor do que já foi. Eu conheço médico, dentista, advogado, engenheiro, tudo que tem isso, nem eles sabem, igual esse funcionário do hospital, nem eles sabiam. tinha uma médica lá, quando ela foi conversando com ela, eu fui conversando com ela, fui conversando com ela, fui conversando com ela, fui conversando com ela, falei, nu, agora, agora, as peças começam a encaixar. Tinha uma residente lá, que eu falei, olha, ela não tem condição de ser residente de pediatria, porque ela não funciona bem para pediatria. Então, cada um tem uma característica, eu penso assim. Obrigado. De nada. Uma das coisas que foi muito falada pelos autistas, e nessa relação com o trabalho, eu acho que é muito forte, que é com relação ao preconceito. Eu acho que o preconceito tem duas raízes. Um preconceito, que a raiz é a desinformação, e outra é a crueldade mesmo. Eu acho que eu vejo assim. Aí, o que eu queria ver com o senhor é o seguinte, para mim é tudo muito novo, então, eu tenho lido muito, estudado muito sobre o assunto, e um dos textos que eu li, é uma linha que está se queixando, que a palavra, a terminologia, e o cito, sei lá, de psicose, sumiu. e sendo substituído pelo autismo e tudo. O que eu queria perguntar é porque, muitas vezes, empresários de tudo têm um medo, igual o senhor falou, o esquizofrante é doido, vai surtar. A ideia de que é doido. O preconceito com quem é doido. Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença entre teia, o autismo, e psicose, por que isso sumiu, foi substituído. Pode ser? Você trabalha em que área? Professora. Beleza. Então, vamos lá. Se tivesse aqui um geólogo e eu falasse sobre água, ele ia entender a água com uma percepção muito diferente da minha, porque a água, para mim, é só beber, ou piscina, ou tomar banho, ou ir para a praia. O geólogo teria esse negócio. Se eu tivesse um químico, ele ia pensar em uma outra vertente. Cada um tem uma lógica de trabalho, de pensamento. Então, a lógica médica, a lógica médica, medicina, psiquiatria, pensa psicose de um jeito. O conceito de psicose dentro da medicina é de um jeito. O conceito de psicose dentro da psicologia é outro. É diferente. Beleza? Então, autismo como psicose, ele era, veja bem, qual é a história do autismo? A história do autismo vem da década de 40, em que, tecnicamente, quem primeiro falou sobre autismo foi o Kanner, só que tem que a primeira, o primeiro artigo dele não tinha nada de autismo, não tinha existido esse nome. Existia transtornos afetivos do relacionamento. Tá? Beleza. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim, esse nome não vai dar jogo, eu não vou ficar famoso com isso. Aí, ele pegou emprestado um conceito da psiquiatria de adulto, chama autismo, tá? É aí que eu acho que ele leu os artigos da holandesa, ele pegou emprestado e começou e publicou um texto sobre autismo infantil. Beleza? Muito bem. Isso foi na década de 40. Veja bem, qual é a origem da psiquiatria infantil? A pedagogia. A origem da psiquiatria infantil é a pedagogia. Então, a pedagogia mandou na psiquiatria até o início do século XX. até lá pelos 1910, 1920, 1930, mais ou menos. E aí, entrou a psicologia. Aí, veio a psicologia e depois da década de 40, entrou quem? A psicanálise. Do ponto de vista da psicologia, as pessoas que têm autismo têm um quadro psicótico. Têm psicose. Então, a psicanálise é que comandou, mandou nesse assunto durante décadas. E aí, o que aconteceu? Quando os Estados Unidos começou a mandar, mandar, na verdade, é bem isso, começou a comandar, mandar e imperar nessa área dentro da lógica simples americana, porque a lógica americana é uma lógica mais simplista, não é barroca igual nós. Ela é simplista, objetiva e pragmática. Então, ela começou a dizer, olha, isso aqui não tem nada de psicose, isso é um transtorno do desenvolvimento. é um atraso no desenvolvimento. Quando diz transtorno do desenvolvimento, está dizendo, é do grupo dos atrasos do desenvolvimento. Mas a psicopatia, veja bem, psicopatia autística é o primeiro artigo do Asperger que tem esse nome. Mas não tem, mas não tem jeito, porque isso aí é de 43, 44. vai fazer o quê? Aí eu não posso fazer nada. Esse pedaço, veja bem, eu já desgrudei de mim, porque assim, é assim, você vai e fala assim, vou dar uma aula, uma palestra 0800 para os médicos. Parece três. Aí eu fui na Rede Minas, tá? E falei lá na Rede Minas, olha, precisa dos médicos serem treinados, orientados e capacitados para diagnóstico e tratamento. E aí sabe o que que aconteceu? O repórter que estava lá pegou aquela fala, deu uma dobra para mudar o assunto, para mudar o sentido. Aí eu olhei para ele e falei, não, não é isso que você está dizendo, não, na televisão. Eu, falei, não, o que está faltando é isso mesmo. E falta, veja bem, falta no sistema público, falta no sistema de saúde complementar. Entendeu? Falta. Tá? Então, se você tem alguém que tem entendimento bom disso, é pouco. Entendeu? Então, assim, fazer o quê? Fazer o quê? Eu faço o que eu consigo. O que eu não consigo, Deus toma conta. Então, entendeu mais ou menos? Entendeu mais ou menos? Então, quando o americano veio, saiu síndrome, saiu doença, saiu tudo. entrou transtorno, é um outro nome. Que é um nome, assim, novo, nada melhor como você mudar o nome das coisas. Parece que você está criando uma coisa nova. Nada. Você só muda nome. Então, nome da rua, nome das... Você só muda nome. Tudo é igual. Então, assim, eles mudaram o nome, fizeram um nome que tem sentido para a língua americana e não tem sentido para nós. Então, hoje, tudo transtorno. é por isso que saiu aquela ideia de psicose do mundo médico. No mundo de psicologia ainda existe isso. Diga, Vilminha. Na verdade, a gente traz uma outra visão que a gente já compartilhou inúmeras vezes, não é, doutor Walter? Eu sou Vilma Dias, ex-assessora de educação especial. Por que estou aqui? Exatamente por tudo isso que nós ouvimos e vimos. Gente, basta de estarmos trabalhando isoladamente. A equipe multidisciplinar neste trabalho é que vai fazer o diferente. O doutor Walter trabalhou junto com a gente em bons tempos que a gente acredita que estão voltando. Nós vimos neste tempo aqui, já vem vindo com o deputado Bechir e agora no seminário foi enriquecido que é possível voltarmos a um tempo em que não havia qualidade total, mas havia interesse, desejo. porque já se trabalhou neste estado de Minas em equipe. A equipe multidisciplinar. Eu quero deixar essa minhoca na cabeça de todo mundo que aqui está. Vamos lutar por essa volta para trabalharmos juntos? Porque quando a colega pergunta ali, esse nome tem visões diferentes. Quando a gente está na equipe, é colocado na mesa, é discutido, é avaliado. E aquele criança, aquele jovem, ele não é visto mais na individualidade dele, ele é visto no todo, ele é uma pessoa e essa pessoa precisa ser valorizada. Eu adorei quando você falou ali da capacidade que esse menino tem. Quantas vezes, a minha escola, foi a primeira escola que trabalhou com autismo em Minas Gerais. Eu cheguei a ter 15 alunos autistas na escola. Mas, como a escola era exigente, o governo achou que devia acabar com ela, porque estava dando muito trabalho. Mas, nós, gente, nós que aqui estamos, é que vamos levantar essa bandeira de novo. Não vamos esperar lá em cima. Aliás, está aqui o nosso defensor público, que nós temos conversado muito em cima disso. Vamos trabalhar juntos. Vamos, nós, da base do trabalho do dia a dia, levantar de novo essa bandeira que já existiu. Sozinho, isolado, ninguém é capaz, não tem uma música que fala assim. Vamos trabalhar juntos. Por que saúde tem que estar de um lado, educação tem que estar de outro? Não. Já fizemos essa experiência no centro psicopedagógico, que tinha a escola em Holanda Martins lá dentro, não é, Dr. Val? trabalhou em equipe a vida inteira. Era uma beleza o nosso trabalho. Gente, vocês não sabem a quantidade de alunos que nós tiramos da rua, da droga, da deficiência, até a deficiência. Por quê? Era um trabalho de equipe. Era um trabalho de solidariedade, de fraternidade. É isso que nós, que aqui estamos ainda hoje, precisamos acordar dentro de nós, trabalharmos juntos, de mãos dadas. Só assim o governo vai conseguir abaixar a cabeça e chegar perto de nós. Dr. Valter, todo dia de hoje, parabéns por toda a equipe que preparou este trabalho. trabalho, isso tem que ser mostrado altamente para a nossa sociedade. É isso que está faltando. Eu escutei uma senhora dizendo para mim na hora do almoço, oh, que pena que eu não fiquei sabendo, eu teria ido. A notícia tem que rolar, mas ela tem que rolar por nós, que estamos aí no dia a dia, na luta com o nosso alunado e querendo ver. Gente, quanta gente de 40 anos a gente pôs na escola? Porque estava guardado dentro de casa, virou gente, virou profissional, não é, Dr. Valter? Então, depende, eu acho, mais de nós do que lá de cima, viu, gente? É verdade, depende de nós. Eu quero falar a última coisa. Olhando para vocês, olhando para vocês e olhando para mim aqui, eu não vejo ninguém de família pobre, pobre, Você imagina o tanto de gente pobre que tem uma habilidade, tem uma capacidade fabulosa, está aí desperdiçado, sem fazer desperdício o indivíduo, desperdício a sociedade, desperdício o Estado, o país. Isso é desperdício, isso é desperdício. É um absurdo, a gente desperdiça, gente, isso não tem sentido, não. Nós não somos ricos, não, nós não podemos desperdiçar a gente habilidade, capacidade, não. A gente tem que falar, olha, esse troço, tem jeito, tem jeito, vamos para frente. Além disso, ainda o custo, é um custo infinito. Muito obrigado. doutor Walter Camargos, muito obrigado pela sua valiosa contribuição aqui no nosso evento. Estamos confiantes que a sua fala inspirará o público que nos assiste, gestores aqui presentes na inclusão de pessoas, no transtorno do espectro do autismo nas suas organizações. Senhoras e senhores, no momento em que finalizamos as nossas atividades do dia, externamos a nossa satisfação pela presença de todos vocês. Esperamos que o dia tenha sido valioso e aproveitamos para convidar a todos para o nosso tradicional piquenique neste domingo, 8 de abril, a partir das 9 horas na Praça da Liberdade, na região do Coreto. será uma oportunidade de confraternização das famílias, amigos, onde também teremos apreentações artísticas e manifestações culturais. Agradecemos também a equipe de apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e as pessoas das diversas associações que nos ajudaram na montagem e organização deste encontro. A cada BH, Comissão das Associações de Defesa dos Direitos Autistas de Belo Horizonte, agradece a participação dos colaboradores e de todos os presentes. Bom fim de semana a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto